É isso aí. É aqui mesmo. É só indicar. Pra gente cair vantagem aqui. É aqui ó. É livre. Boa Magno. Você é um papagaio agora? O Bell fala e você repete. Desculpa, eu tava multado. Não, não. Por isso mesmo. Você está errado. Ué. Recau livre aqui? É. Aqui pode trocar bala. Ah, então vem. Aqui já pode ir. Vem tudo errado. Deixa seu amigo entrar no Duntz Ford já, Magno. Passa pra ele lá já também. É verdade. Ô, Bell, fala e baixa. Ah, que isso, mano. O cara fala abaixo não, mano. Tô bem irritado com você hoje, Bell. Tá, Bic? Tiruca, agorinha. Agorinha. Nossa, mano. Vai ficar... Vai ficar ruivinha? Vai, meus gostosos? Vai. Vai, meu linda. Vai ficar ruivinha gostoso, hein? Eu vou usar essa semana, né, mano? Porque ontem a gente não jogou, mas tá lá de boa. Nós já devem ter ficado em décimo primeiro lá agora. Pior que não, mano. A gente deve ter ido pra terceiro lugar, eu acho. Que isso, mano. A gente nem jogou nenhuma queda. Tem radinha aqui. Inimigo à vista. Eu joguei pra aquela. Eu joguei pra aquela. Aí eu caí. Eu caí em Uber, né? Aham. Aí os meninos me viram e meci o pé pra puçar aí. Aí. Aí eu fui finalizar, rapaz. Não consegui. Rapaziada, boa noite, hein, mano. Boa noite pra todo mundo, galera. Seja bem-vindo aí, tropa. É, mano. É porque... Os outros lugares devem estar tudo já marcado, já, né? Nossa, isso... É verdade. Esse aqui é horrível. Tô doidinho. Meu, não. Dois com o bar aí, mano. Ele que meteu... Atrasalado o quê, seu maconheiro safado? Ô, rapaz. Que é isso aí, rapaz? Meu Deus do céu. Que é isso? Calma, Magno. Vou chover, velho. Tô doido pra escranzinar um hoje, Magno. Doido pra pegar um cara desse no 4-6-4 e botar ele no lugar. Nossa, calma aí, rapaz. Tô bolando. Mano, eu tô com um inscar aqui, mano. Só, velho. É, velho. Oxe. Que onda é essa, irmão? O cara quer vir me chamar de atrasalado, porra. Ele não jogou aonde esse cara? Ele tomou só no pocinho, ele. Que isso? Ele... Ele vem chamar a gente de atrasalado, só que ele que veio lutear nossa calma, mano. Cara palhaço, irmão. Bora, rapaziada. Deixa o likezão aí, troca. Alô. Tava com 200 moedas só. É onde eu tô já? Tô vim lutear aqui na frente aqui. Mas tu pode morrer aí, né? Ou não, hein? Posso mesmo, mano? Eu tô com a Evelyn aqui. Linda, linda. Aí, coisa linda. Bora. É verdade. É, não. Vai deixar ali mortal. Não, mas aí... Pior que já lutearam tudo aqui, mano. É verdade. Pô, mano. É ossado. Ah, Evelyn. Tá no seu face aqui, amor. Não tem como eu entrar no painel aqui, não. Aí é dureza. Puta. Oxi. Aí me engolir, pô? Meu Deus. Vocês já viram esperadinha aí? Eu tenho boca de 12 sobrando. O que é a boca de 12? De rume, mano. Beleza. Eu tô de Mark- Mark- 10. Porra... Que coisa boa. Que coisa boa pra os inimigos. Mentira Número 2 Dá pra pegar a tirolesa, Bel, ou não? Tá, pode pegar aí, vem Gente, por favor, me lembra de trocar os personagens Por favor Tô indo, viu, Bel Tô indo pra tirolesa Corre, corre, tô esperando Não acredito que aqueles caras da... Não Tô indo, tô indo Calma aí Tô na ponte, Bel, ele tá pra onde? Lá em cima, lá, lá na torre Nossa, levei tiro Levei bala, mano, ai, morri Ah, não, mano, Bel tá metendo louco Aí, ó, tá vendo, Magno? Não, não, mano, não Ele não fez isso, não, ele Ele não fez isso Não, mano, não, não Pode falar com o Deco já, ou não? Pode Por mim, eu apoio Caraca, mano Eu deixei até uma carapina lá Que eu ia oferecer a ele, mas não vou mais Vai deixar de ser otário Cadê, Magno? Eita, tá salvando a direita ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Escuta o tiro Escuta Cadê, Magno? Do seu som Tá, não? Tá, não? Tá nas costas do pai já, filho Doida pra dar na cara Eita, ainda fala Fernando, boa noite Galera, sejam bem-vindos aí, mano Tamo junto, é nóis É, não, não é campeonato, galera É um X-Trainer, eu acho É X-Trainer aqui, galera Começamos jogando X-Trainer Na verdade, eu não sei se é campeonato ou é X-Trainer É, quem puder deixar o likezão aí Compartilha a live Bora, 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 tropa Faz a boa Oi, oi Tá descendo, tá descendo dois Vou avançar um tiro Ah, estrifadorzinho Derrupei, derrupei, derrupei ele Direto? Não Ele tá de baobal Baobal e boca de doze aí, mano Dropei vinte bala Joga na loja comigo aqui, rapaziada Que eu tô com um dinheirinho pra comprar um... Ah, tem cara na minha frente Tô chegando, mano Tô chegando, tô chegando Deitei um, deitei um Deitei um, deitei um Tá salvando, tá salvando já Deitei o suporte, deitei o suporte Boa Boa Metei mais um, só tem um, Bel Aí, porra Magulho é doido, rapaz É o Magal, é o Bel, é o Magno Deitei um, deitei um, é o Escobar, compadre Fica O que você tá com os amiguinhos da boca? Ô, Bel, Bel, lá embaixo da sala livre, lá, ó Nossa, assim, ó Bel, esse, 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 Justin, mano O cara segurou o dedo em mim Ainda deu tempo de tu me salvar Mano, mano, a hora que ele pensou Ele escondeu atrás do gelo, Magão Sabe aquela, aquela paradinha que você finge Que vai ruxar, mete a cara no gelo e volta Aham Aí já tava atirando o ar, já Magno, tem duas barras em ter aqui, ó Na abençoada aqui, ó Só que eu não consigo lutear aqui, ó Não suporto Chegando aí, chegando aí Como é que eu faço? Você mesmo, não era? Que tava atrás do gelo Que a menininha puliu pra pegar ali? Peraí, peraí Ué, ah É pra você lutear, pô Vem, pula aqui Mano, tô com nove kits aqui, mano Vou ter que ir pegar Duas barras, Magno Chip, quer chip, Bel? Sem gelo, tô sem gelo Tô com quatro gelos só Ah, mano, eu tô de max 7 Ah, então beleza Eu tô com quatro gelos Se paga, vocês pegarem as minhas moedas lá Eu tô com oito centros, Magno Pega aqui, ó Eu tô com quatro gelos, Bel Me dá mais doem, pô Entendeu? Eu também tô ruim de gelo Bota o gelo só Posso falar que tá apelando minha live agora Me dá três moedas aí, Magno Pra eu comprar um capa 3, por favor Pior que eu gastei, Magão Me dá aí, Bel É, capa e... Gelo Peraí, eu acho que eu tenho Eu dropei max 7 Me dá o... Aqui, Bel, o chip aqui, ó Dropei 3, 2, 1, dropei Me dá as moedas aí, Bel Me dá as moedas aí, por favor Só três, só três Ah, valeu Pegou o chip? Nha Nha Caraca, mano Aí, 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 aí Ah Ah Tem querer, mano Foi comprar o cara Não, não Sem querer não, Pai Tem querer Sem querer que meu avô engravidou minha avó, rapaz Ah, é mesmo Sem querer que meu avô engravidou minha avó, Bel Oxi Que mentira, Pai Tô falando pra você, irmão Galera Bora que bora, hein, mano Bora, bora Deixa o likezão aí, tropa Já dá uma pedra aí, já dá uma pedra aí, já dá uma pedra, pedra, pedra Ai, meu Deus Derrubei um cansado aqui É até aqui, eu ganho Estou aqui, ele já dá um branco, branco, branco Tô ruxando, tô ruxando, Bel Tô chegando, Bel, vou fazer uma granada Derrubei um, rapaziada Direita, direita, direita Costa, costa Acabou, acabou Oxi Tomei lá debaixo do SW Tô descendo Acho que não Tô vendo, me dando um pulmão Meu jogo travou, meu jogo travou Ai, 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 tá travando meu PC Meu PC tá travando Calma aí, calma aí, calma aí Que meu jogo tá travando, mano Olha isso, galera Alô, alô O que é isso, o que é isso? O que é isso, o que é isso? Meu Deus do céu Vai, vai explodir meu computador Joga com o Bel, joga com o Bel, Bel, Bel Cuidado, Bel Tá sozinho Olha isso, mano Vocês tão vendo aí? Em cima da casa, Bel Em cima da casa, em cima da casa Fui em cima da casa Meu Deus, vai explodir Meu FPS tá em 1 Zero Meu jogo tá travado Ah, meu jogo travou, mano Meu jogo travou, meu jogo travou Meu jogo travou, meu jogo travou Meu jogo travou, meu jogo travou Já era, já era, já era O jogo travou lá Olha aqui, olha aí, Bel Olha na minha live aí, mano Fechou Meu Deus, mano Olha esse jogo, tropa Isso aqui é nosso, já Caraca, mano Digita aí, feita Eu finalizei, tô aqui, o Lau Tá bom, então Vai ter alguma coisa, Magno? Agora, agora? Agora, agora, agora não, mano Agora não Então vou jogar no... No bypass Ai, que coisa mais linda, hein Que coisa mais linda É verdade Pera aí que eu já volto Deixa eu ver se tomou ban já aqui a conta Acabou, galera Rapaziada, tava jogando um campizinho, tá ligado? Mas aí travou Boa noite, Giovana Boa noite, Tainara Boa noite, sorriso, piloto E aí, Wesley Digita a FAI E aí, tia pisada Boa noite, meu lindão Qual é a boa, meu parceiro? E aí, Leandro Fala, Gabriel Tamo junto, mano Boa noite aí, mano É nóis Ai, calica Bora, Gabriel Bora, Leandro Rodrigues Boa noite Galera, vou jogar um arranquezinho aí de leve, tá ligado? Jogar um arranquezinho de leve agora, tropa Até começar o x-treino, mano Até começar o x-treino E aí, mano, Gafa Faz ranqueada apostada igual Mas o Magno não joga, não Mas o Magno não joga, não, ranqueada Nem o Bell Saludo, César Saludo, Silvano Fala, Isaías Fala, Juliano Fala, Abraão E aí, Vinícius Boa noite Bora que bora Deixa eu ajeitar aqui, tropa Calma aí Toda vida correndo atrás Manda toda tristeza ir embora Ela tira cheia e wi-fi Bora, Vinícius Bora, Samuel Boa noite, Daniel Galera, compartilha a livezinha aí, mano Deixa eu a exclamação 75, tropa Deixa a minha cor Valeu, Samuel Obrigado pelas estrelas, meu lindão Tamo junto Na clássica Eu acho que os caras não vai, não Vamos jogar 11 da manhã hoje Eu não consegui jogar 11 da manhã, mano Tive que fazer Eu tive que fazer a feira de casa Valeu, Alemão Fala, César Fala, Dino Fala, Antônio Valeu, Gil de Ivan Obrigado pelas estrelas aí, meu parceiro Tamo junto É nóis, meu lindão Deus abençoe sua vida, pai Obrigado pelo fortalecimento Nas estrelinhas Tamo junto, cara Obrigado pelas estrelinhas Agradeço muito, mano É nóis Pegar um mestre aqui já, tropa Tropa, né Geladeira cheia e wi-fi Deixa a minha coroa impar Bora, Leandro Bora, Juliano Bora, Anderson Bora, Abraão Fala, Alemão E, Leandro Nem na peça malizada Consegui enviar Enviar o que, pai? Por que o motococel te estrena Motococel te estrena, não, mano Quem disse isso? E aí, Júlio? Fala, Marco Fala, Antônio Fala, Christian Vai jogar campeão hoje? A gente acabou de jogar, mano Classificatório, eu acho E aí, Madrag Fala, Luizinha Boa noite Galera, quem puder ajudar aí Compartilhando a live, galera Quero ver todo mundo Deixando o compartilhamento É uma decisão insana, tropa Bora que bora, bora que bora, velho Tem alguém na live aí pela primeira vez? Alô Oi Som Ei Ei Som Oi Som Alô Testando Oi Som Oba Ei Oi Alô Oi Ai Oi 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 As estrelas, mano Tem um 18 Ah, mano Poxa Não tá conseguindo mandar as 18? Aí é dureza, hein, cara Aí é duro Que p***o, queridão Fala no seu TV Boa noite, mano Beleza? Fala, Harrison Dá uma segurada aqui no meninão, rapaz Tá ligado É o magão E aí, Junior O bair falou que ia começar as 8 O que que vai começar as 8? O camping? X-treino no duelo? X-treino no duelo começa 8, mano 8 e pouco, por aí Boa noite, Luciano É o Wesley Que isso, hein, Wesley? Você tá meio escranzinado, hein, meu parceiro Que papo é esse, mano? Rapaz, igreja, meu filho, hein O cara tá mandado, tropa Ah, essa fasezinha aqui Que o cara fica flutuando Que nem um maluco, olha lá Você pula, boneco Nossa senhora Já foi dano na cara E dois ali, viu, galera Ave Maria Vai tá meio agressivo hoje Vamos ver Vai pulando E vai botando, meu parceiro O cara tá atirando em mim Olha lá, não consigo pegar munição Mano, essa fase aqui É muito esquisitona Você pula E o boneco flutua, mano Caramba Isso é muito estranho, mano É nada a ver com nada Tô com a sense da AK Vem, velho Eu tô com a sense da AK 47 cabulosa, mano Tô com ela Tô com ela, meu parceiro Eu acho que eu vou até jogar a AK Tá ligado Alguém aí joga a AK 47 Nessa live, mano? Algum de vocês aí, tropa? Algum de vocês joga a AK 47, irmão? Pior que tem mais cara aqui, mas Eu não sei exatamente aonde Caramba, eu tô com 14 gelo, mano Muito bom Olha essa Olha essa doideira, mano Você pula lá em cima E sai flutuando, mano Essa Poxa É muito nada a ver Olha o cara miradão em mim, mano Ele tava mirando pra me dar a HS Não vai, não Olha a mina terrestre acabou de explodir Deve ter cara aqui Que isso? Olha lá Eu falei Sabia que ele tava de De barrent, mano Já suspeitava, já Eita Magão Pelão Que isso, hein, mano? Vai maria, irmão Vai segurando O barulho da desgrama Da piga, meu irmão Essa AK faz muito barulho, velho E aí, Thiago? Fala o Wesley Ela tá boa Quem tá boa? A AK? Ah, o cara caiu aqui embaixo, lá O que é isso? Corra não, botequinha Volta aqui Volta aqui Seu cansado Ah, foi mais um esquadrão Meu parceiro Foi mais um esquadrão Meu parceiro Cara, acho que eu jogaria a tiradeira, mano Eu acho que a tiradeira é melhor Tô precisando Eu tô precisando treinar De... Com outras armas Tá ligado, tropa? Precisando treinar E aí, TK Frigo? Fala... Fala... Fala comigo Mandrake Diego Beleza? E a Liga do Rei, Magão Rapaz, vai começar aí, mano Tô esperando, tá ligado? Vai começar Autoscamp aí, galera A gente próximo... Esse mês agora A gente vai jogar Vários campeonatos, mano Vários Vários campeonatos mesmo, véi Vamos jogar uns papos De uns 5 camp aí, mano 5 ou 6, eu acho E aí, chaca Boa noite, mano Solo vs squad? É solo vs squad na ranqueada É sim, meu lindão Solo vs squad Que o pai tá on Tá ligado, né, mano? É o Magão, porra O melhor do mundo Graças a Deus, pai O silenciador é mais top ainda Rapaz, o pior é que eu nem gosto De silenciador, mano Nossa, eu vou jogar de grosa, mano Faz muito... Faz muitos anos Que eu não jogo de grosa, mano Faz um bom tempo Que eu não jogo de grosa, mano Alguém na live Joga de grosa ainda, tropa? Acabei de avistar uma lenda ali, ó Vou ruxar ele agorinha mesmo Tô não sei onde ele tá Tô com 24 gel, mano Eu vi que tem um cara aqui Tava escondidinho, ó Profissional Bora, meu parceiro Vem pra trocação Não fica no analógico, não Boteco do rei da Garena Ó na cara Bora Bora Vem, vem Toma aí a granadinha no pé Ai, não pegou Nossa, que bala, mano Que bala escranzinada Só na cara Na mente Do buacana Receba Bora que bora, galera Sem citar um, hein, mano Quero ver geral aí digitando GG no chat Quem acredita no buiazão, mano Do margão aqui, velho Tá ligado Deixa o likezão aí Vamos bater 500 likes, galera Bora E aí, Harrison Fala, Dudu Boa noite E aí, Antônio Ah, velho Eu tô triste, mano Eu não consegui fazer a live de manhã De manhã De manhã Eu queria ter feito a live Mas não Não deu certo, galera Mas eu quero voltar A fazer live de manhã Alguém aí Alguém aí de vocês Assiste live de manhã, mano Alguém aí de vocês aí Que tá no chat Assiste livezinha de manhã, mano Na manhã De dia Vocês assistem live, tropa Ah, cara Durante o dia Vocês assistem Caramba Desaricórdia, mano Caramba Tem cara no gás aí Mano O que que esses caras Tá fazendo no gás, meu pai do céu É isso que eu não consigo entender, mano Os caras Tá tudo dentro do gás, mano Por que que esses caras Tá dentro do gás, velho Do que que esses caras Tem medo, mano Eita porra Olha os kills contando tudo Vou fazer 30 kills aqui, hein, mano Quem confia Fala Hermes Fala Wellion Fala Fael Fala Marcos Boa noite Ninguém faz live de manhã Eu quero fazer live de manhã, mano Só não sei se a galera vai assistir É só bala, meu irmão Aí errei a porra Do Sky Olha lá, mano Ah, é o cara aqui Ai, mano Nem ferra Não vou morrer com esse cara, né, velho Eu não aceito morrer pra você, cara Não aceito morrer com esses caras, mano Eu não aceito morrer com esses caras, irmão E eu vou dar um buia aqui ainda, tropa Vocês botam a fé, mano Vou dar um buia Porque eu tô jogando o fino hoje, mano Hoje eu tô jogando o trem balasse, irmão Tem medo de ruxar, cara Vocês tão vendo que hoje o pai tá ruxado Eu solto o leão, galera Solto o trem balasse Olha lá, vai tomar na cara Na cara, foi um Só peito Derrubei outro Mais na cara Mais de um Nossa, vou bater meu recorde Na cara de outro Que isso Agora, o Satis O Satis Pra completar Pra completar a partida Pra completar a partida Corre mesmo Corre, corre mesmo Seu cansadinho O cara tá em choque, hein, galera Quem confia no buia Digita eu aí, tropa Ó, vou jogar uma granada Em cima da casa Ele vai correr Que nem um babaca Será que eu vou tomar banho, mano Depois dessa partida, tropa? Será, mano Que eu vou tomar um banzinho De leve Que eu vou tomar um banzinho Caramba, irmão Mano, o cara simplesmente acabou com a minha raça, mano Inacreditável, irmão Inacreditável Ué, vira, pode fazer um vídeo dessa partida aqui, amor Pode fazer um vídeo, mano Inacreditável, mano Inacreditável Simplesmente esse cara estragou o meu vídeo, mano O cara estragou o meu vídeo, mano Digita F, galera Digita F, mano Porque o cara estragou o meu vídeo bonito, mano Eu fiquei, mano, impressionado com esse cara agora, mano O que esse cara fez comigo foi o que o cavalo fez com a Ego Dureza, mano O cara bagaçou, irmão Inacreditável o que esse cara fez agora, mano Na moral, cara Isso foi... Isso não é possível que isso aconteceu, irmão O cara me humilhou na minha própria live Caraca, velho Mas acontece, né, galera O cara joga bem, mano É por isso que eu digo Tem cara Morreu pra boteco Que boteco o quê, mano O cara era um profissional disfarçado, rapaz Rapaziada Quem acha que aquele cara era boteco Digita 1 Quem acha que ele era um pro player Digita 2 Como é que é, rapaz? Magão O cara botou nas tuas ideias, né Mano Você é jogador de campo Não instaplay Papo reto, mano Por bancar uma de instaplay O cara só deu na cara, mano Que isso, mano Eu ainda não tô acreditando, irmão Galera Eu vou fazer um vídeo dessa partida, mano Pra vocês, mano Nunca esqueça a lição de agora Nunca brinque com seu adversário Mano Mano, eu tô até agora, mano Sem acreditar Na moral mesmo Na moral, sinceramente Sem guerra nenhuma Matei 27 Pra morrer pro pior do mundo Pior do mundo não, né Que ele era melhor que eu Ele me matou Ele é melhor que eu Pior do mundo não Porque se ele fosse pior do mundo Ele tinha morrido pra mim Mas ele me matou Então ele é melhor do que eu Eu tô até agora Sem acreditar, mano Sinceramente Eu fiz o inacreditável Nessa partida, mano Aí Zezinho do açougue Vai lá e dá na minha cara, mano Isso é foda, viu, velho É isso que eu não Opa Ué Peraí, peraí Calma aí Zezinho do açougue Não é bem assim Que a banda toca, não Porra Eu não vou ficar Eu não vou ficar morrendo Todo dia Pra Joãozinho da padaria Também não, né, mano Convenhamos Galera Galera Alguém aí gosta De jogar De AN94, mano Digita aí Alguém de vocês aí Curte, mano AN94 Tem alguém aí na live Tem alguém aí na live Vocês acham que eu devo chamar ele pra X1, mano? Ah, galera Agora já é tarde, mano Acho que agora ele não vai me aceitar mais, não Eu tenho certeza que aquele cara me cagou um capa, mano Aquele cara, mano Me cagou, galera Certeza, mano Certeza Confia Pode acreditar, mano É óbvio que ele cagou, mano O cara Se ele fosse bom Se ele fosse bom Ele teria matado que nem eu Matei 27, mano Ele pode ser bom, mano Mas ele não mostrou que era bom, tá ligado? Ele só me deu um capa cagado E acabou comigo Só isso Ele era bom ou não Eu não sei, né, mano Mas eu tô dizendo Pelo fato de que eu fiz 27 kills E o cara fez o quê? Quantas kills ele fez? Alguém se lembra aí, mano? Mas ele foi melhor do que eu, né, mano Querendo ou não Ele me matou Ele ganhou Ele foi melhor do que eu, né, mano Eu não posso dizer que eu sou melhor do que o cara Sendo que eu morri pra ele Eu morri pra ele Ele é melhor do que eu, né, mano Mas Eu acho que ele cagou Se eu pegar ele no x1 Eu acabo com a raça dele, mano Eu vou scranzindo ele inteiro Eu faço com ele O que o jumento fez com a égua, mano Tá por reto Eu acho que foi cagada Nossa, que bala, mano Que balinha gostosinha O cara passou no aberto Tomou no meio da cara Agora vamos lá Nossa, olha a minha missão, mano Olha onde é que eu tenho que matar Olha onde o cara tá, mano Lá em ferrovia Eu quero ver aí na live Quem vai acertar Quantas kills eu vou fazer Ele fez quantas kills, homem? Hoje tu vai dormir pensando na partida Vou mesmo, mano Hoje eu vou dormir pensando naquela partida, galera Na moral, mano Chama pra x1 Agora não dá mais não, mano Não dá mais não pra chamar x1 não Pois não Tem x-treino hoje? 8 e... 8 e... Eu não sei, mano Vai ter x-treino só no seu horário certo Tá ligado? Eu tô esperando aí, velho Eu não sei qual horário vai ter o x-treino, mano Mas vai ter Vai ter o x-treino e a gente vai jogar Porra, Vinícius Para de flodar, mano Caraca Eu vou te dar um relógio Você tá... Você tá digitando aí Chama x1, chama x1, chama x1 Mas eu já falei que não tem como chamar o cara x1, pô Aquele cara fez 18 kills aonde, mano? Vocês tão mentindo, mano Da onde que aquele maluco fez 18 kills, galera? Vocês tão é... Vocês tão é levando uma, mano 8 horas, 8 e meia Não, geralmente começa 8 horas, 8 e meia Exatamente Já sou recebido na bala, né? Corre mesmo, Boteco Vai, corre, 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 porra Corre, mas você vai correr Mas não vai se esconder Olha só que tristeza Você vai correr Você pode correr, mas não pode se esconder, babacão Aí, Tolkien da Garena Pode correr, mano Pode correr Se esconder aqui você não pode, pô Não adianta tentar se esconder, meu lindo Eu fui feito pra achar a Boteco, mano Eu sou caçador de ruim Vambora E aí, Madraki Ele matou só você Ele fez 4 kills Aí sim, Alemão Bora, bora, mano Hoje a gente vai assumir o primeiro lugar no X-Trainer De novo, né, mano A gente tava com... A gente tava em primeiro lugar Com mais de 100 pontos Só que ontem ninguém jogou Hoje vai ser diferente Hoje a gente vai jogar aí Ruxadão E vamos ver aí, galera Se a gente assumiu o primeiro lugar Do X-Trainer Do Boteco do Elo De novo, né, tropa Porque nós já eram os melhores do X-Trainer Aí a gente parou ontem Pra deixar os caras jogar É porque os caras não estavam conseguindo jogar com nós Aqui, ó Veio de bocão Já tomou na cara Vai tomar uma risadinha Uma parpadinha de leve Ô, mané Eu tenho certeza que esse jogador de ranqueada Fica bolado comigo, mano O cara vem jogar a ranqueadinha De boa, mano Aí quando der fé Bate de frente com quem? Magão O mais temido da ranqueada Olha lá Aí o cara O cara querendo ganhar ponto Lá no Geyser Não vai Não vai ganhar ponto Porque agora ele é minha caçada, mano Agora ele tá morto Só ainda não sabe Ele virou caçada do pai, mano Aí, fato Nossa, mano Movimentei Toma ali Só pulmão Só pulmãozão, meu parceiro Dureza E aí, Luan Fala, Gilmar Boa noite E aí, Melissa Com a habilidade do Ofra, magão A habilidade do Ofra Recebe menos dano na cabeça Dá mais dano na cabeça e no peito O Ofra é o melhor personagem que existe agora no Free Fire, mano Não dá pra jogar sem o Ofra, mano Não dá Ih, morreu atropelado Botizinho, olha lá Logo dois Nossa Senhora Tá achando que é quem Esse cara brincando comigo, mano Esse squadzinho meio a tigela Vem, mano Vem, vem os quatro Vem os quatro mesmo Que aqui é Aqui tem que vir quatro, mano Ah, irmão Ah, irmão Tá achando que tá Ah, mano O cara tá Ah, cara Não, mano Não, mano Não vacila assim pra mim, não, mano Facilita a minha vida, não, pô O cara tá querendo facilitar a minha vida, mano Poxa Vai ter x-treme do Elo chorão hoje? Vai, vai, pô Hoje a gente vai dar bandeirão na cara do Elo, né, mano Pra variar Elo é o nosso patinho, mano Elo é o nosso patinho, mano Cês tão ligado que nós bagaça O time do Elo, tranquilo, né, troca? O time do Elo, o magãozinho, dá só na orelha, mano Ele fica chorando Ai, magão Bora, bora, bora Galera, quem tá chegando na live aí, vai Deixa o likezão, mano Na humilda Deixa o likezão e compartilha Que ajuda muito a crescer, valeu? Vambora Como vocês podem ver, mano Agora eu tô jogando no suave Não sei se vocês perceberam isso, né Eu tô jogando no suave O gráfico tá O gráfico tá bem péssimo, né, mano Meu computador Não tá rodando mais no ultra Eu jogava no ultra Só que aí começou a dar muito lag, mano Daí agora eu tô jogando no suave, né, mano Infelizmente Caramba, olha o cara aqui Nossa senhora, já tomou uma Olha a bala que eu vou dar nesse cara, ó Nossa, mano Eu vou clipar Essa Essa merece ou não merece uma clipada, tropa? Merece ou não merece? Caramba, deu uma bala no cara lá Nossa, meu Deus, mano Isso aqui é aulas, mano É aulas de capa, mano Ó, o cara tá em choque Esse aqui, ó Ele tá em choque, mano Eu vou pular e botar nele Vou matar você, mano Vou matar você Que isso, mano Que isso, mano É muita mira, mano Envolvida Muita mira envolvida, mano Não tem condição, tropa É muita mira envolvida, rapaziada Solo versus três Solo versus três agora, galera Ó lá, ó, ó Tá me flanqueando Já caiu um bestão Ó lá o outro Parado me atirando Vai tomar Vai tomar Vai tomar Parou, parou Vai tomar Vai Dá uma de maluco Desce Desce de bocão aí, vai Vem de bocão gostosinho Vem Aí tomou Agora vai ser Agora vai ser Vai magão Avançou, mano Ó, pulei e botando Pulando Pulando e botando agora, galera Na movimentação Ó lá Mano Mano, olha só Quarenta e quatro Pessoas na partida Me assistindo, mano Será que eu sou famoso? Ó a bomba perfeitinha Ó a perfeitinha Bum Eita Quase morreu O cara já tá em choque, mano Nossa senhora Chega Travou Meu parceiro Que beleza, mano Tá ligado Will Magrom Me chama de cachorro, Bel Porra, mano Já tem três multas Que eu vou fazer o todo, cara Ah, não está jogando aqui O piveto Não é da sua conta, rapaz Cadê? Começou já? Vai começar agora Falta dois minutos, mano Vai começar oito horas O X-treino hoje? É Mano, é X-treino, mano É campeonato, irmão Campeonato? É, ué Puxa Ai, meu Deus Galera, calma aí, galera Meu pai do céu, mano Voltei Ainda bem que eu A galera Milção Vou entrar na sua conta Pra jogar o campeão agora Viu, Milção Em nome do senhor, mano Galera, todo mundo Digitando o trevo Aí de quatro folhas Nome Olha lá Que isso, mano Não tem condição, não Olha o Magno Mutado, mano Ai, manda uma mensagem Pra ele no Whats Calma aí, galera Não, vou entrar na live Desse merda aqui Vou xingar Xinga ele, xinga ele, Bel Vou xingar mesmo? Xinga, por favor, mano Xinga ele, DM Fala, Riquelmo Fala, Paulo Fala, João Paulo Ele está com quanto? 500 no YT Ô, louco, mano Tá GG Então, graças a Deus, pai Olha lá Tomei até spam Porra Vazou, vazou Vazou não, mano Galera Upo, Dudu Passa pra mim Mas toma três dias de ban, Dudu Dudu Oi, oi, oi Bora, Magno Ai, começou Deu gol, deu gol Desculpa, desculpa, gente Deu gol, Magno Deu gol É verdade Ô, Bé, ô, Bé Rapaziada, desculpa Me estressa não, pelo amor de Deus, mano Me estressa não, Bel Vale tudo nesse campo? Ô, Bel, Bel Você colocou a personagem? A qual? Pode me chamar, Bel Por favor Minha boleta é sugestão Galera, vou jogar com minha roupa de campo Você está jogando com quem, o Ceará? Chama, chama Eu troco o Kong Boa, boa Calma aí, Magno Calma aí, ô Ai, meu Deus Me estressa não Vai, vai Calma aí, Magno Calma aí, Bel Conte na sala, Bel Mano, não importa É oito horas em ponto e start Só está faltando você aqui no nosso time Oito horas em start Um minuto Um minuto Ai, meu Deus Um minuto não Vinte segundos Ai, vinte segundos Pronto Vou com essa roupa Vai, irmão Você está procurando roupinha Pronto, meu Pronto, pronto Procurando roupinha, meu Mano Roupinha, meu Cadê o Ceará? E aí, Ceará? É De boa, irmão Tu não fala proibida não, né, cara? Não, eu falo não Então me chama de gostoso Ceará é o novo integrante? Vazou ou não? E aí, Ceará? Quer ganhar quanto Para jogar no meu time, irmão? Pode falar aí, mano Dezoito mil dólares Oito mil dólares? Galera, vamos fazer a vaquinha aí, hein, tropa? Quero ver geral aí fazendo pix aí Para a gente pagar o Ceará E pagar o jogador aí, tropa Nossa Paga o jogador Minha f*** Ô, Ceará Você joga no rush mesmo? O negócio aí está bonzão, né? Oi? Ô, Magno Escuta, Magno Rapidão, rapidão Você viu? Você viu, meu? Coisa linda Magno, escuta, Magno Vale tudo aqui, Justin Só não vale Deixa eu ver aqui Só no futuro que não vale O resto está liberado O resto pode pipocar Ai, calica E aqui os amigos bugam, viu? A C80 Viu, amigão? Ali Ai, o Ceará sabe bugar também Não sabe bugar? E o Bagão também estava falando Que estava dando bugadão E coisarada Não, não Mas deu uma vez na vida E aí, Livre A minha parceira, mano Voltou, boy Não, mano Picha, é milção Galera Ai, Bel 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 Vou te passar sem esse, Bel É, dando um buia na primeira Pode trolar na segunda Que, galera Aqui eu vi Coffee, Seal, MF Game Over Ô, Ceará Quanto que é o salário por mês? Noxus Pode falar, Ceará Que é o meu empresário na live Pra pagar o salário do cara, hein, tropa Quanto é o salário? 50 mil? 50 mil? Que é isso? É o Tio Nova, hein? Bora, bora, bora Ô, Bruna Porque eu encurtei Eu encurtei A imagem, entendeu? Valeu, Gerlano Valeu, João Galera Campeonato Agora passa seis, mano Passa seis times só, tropa Entendeu? Só passa seis times Eu vou falar pra vocês aqui, mano Que eu vou pegar um carro aqui Vou pegar um carrinho, tá? Vou pegar um carrinho Não, mas é pegar um carro Vai embora mesmo Dá pra lá direto Aqui, vem um comigo Vem comigo desse carro aqui Vem um comigo É, vai dois Aí eu vou Ô, Bel Lembra daquele dia Que o cara pegou a arma E subiu aqui O Tarra de Balbal Esperando ele? Uhum Tem raiva ali, mano Nossa senhora Que laparda Magno Bora, Belgeira Oi? Ô, por que que minha olhadinha não tá pegando, Magno? Do nada Parou Oi? Por que que minha olhadinha parou do nada? A minha olhadinha Vem, Tarra Sobe no carro Parou A minha olhadinha parou A minha olhadinha Dá uma olhada pra mim Eu vou olhar daqui a pouco Bel, o Magno Já tô indo embora Já, já Cuidado aí Pode ir Eu vou pegar Vou pegar Que o carrinho Que não Boa gente Da boca Que isso Pessoal Que esse campeonatozinho Chegar no No Grande Lama Pronto Tá Tricando Dente Uai A Evely Agora ia fazer Bom, hein Mano Ia mesmo Vai na atividade Vocês Se tiver Gente Vocês falam Que Nossa senhora Que pomba é essa Que isso Mano Esses caras Da SEAL Mano Muito ruim Mano Né Seu Não Seu 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 É do jeito Que eu quiser Rapaz Agora Esse Magno Esse Ai Cheirão Modes Magno Esse Cara A boca É minha Magno A boca É minha Quem manda Na minha boca Sou eu Magno Oxi Esse cara Tá vendo Mano Quer falar Vão mim Você 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 Por acaso Você Não é brasileiro Não Você Por acaso Não é brasileiro Não Pra falar Pra falar Que nem brasileiro Não Rapaz Oxi Magno Quer falar Inglês Agora Não tô Vendo Dá uma Segura Rapaz Dá uma Segurada Aqui Mano Cala a boca Bel Cara Chato Ai Cali Cacou Coquinho Pro pai Coquinho Trezentas moedas Aqui Viu Bel Ou Ceará Quem quiser Trezentas moedas Coquinho Vale Bizão Vale Vale tudo Menos no futuro Mas Beleza Entendido Chefe Jogado Bizão Irmão Bel Tu quer que eu mate Conta isso aqui Bel Bizão Você tem que aprender A jogar de Bizão Magset Aqui Será Rapaziada Bizão É trem bala Mano Papo reto Escuta Que eu tô falando Vocês não vão Comprar o Coquinho Não Tá Por trezentas moedas Tá Você tá liso É verdade E se eu não quiser É verdade É o seguinte Eu Capo a três Aqui comigo Eu tenho um Eu tenho um Depois do Capo a três Aqui nessa casa Marcado com Marcação vermelha Não Vou jogar de Bizão Mano Tô confiante Balbal eu quero Ô Bel Peraí que eu tô chegando Não Eu nem lembro Onde foi que eu deixei Acho foi naquela casa Ah Tá vendo É esse Capo a três Marcado na marcação vermelha Pegou Pegou Não Tem problema Não Tem problema Não De boa De boa Aqui ó Magno Tá aqui Marquei de novo Ela Boca de doze Quer alguém Eu peguei Não Vou pegar Balbal Balbal aqui dentro Magno Nesse quarto A sua direita Boa Boa Achei uma Balbal não Aqui é Mag7 Mag7 Desculpa Então me dá essa Boca de doze Depois eu dou Na rotação eu dou Vou comprar meu gelo Vou meter o pé Mano Compraram o coquinho? Dá uma sugada aqui Ô Harrison Eu preciso de cem moeda Mano Pra comprar uma Caraca Se alguém tiver Sobrando aí Vou comprar Vou comprar Tem tempo? É Tem rapaz lá Vão ali? Estola de gelo Não sei É pra pegar a tirolesa Magno Vamos jogar direita Pelo radinho Joga aí Magno Dropei Magno Magno Deixa eu passar de tu Deixa eu passar de tu Aqui ó Pega aqui Dropei Valeu Tem chip Bora, bora, bora Galera Campeonato aí Passa seis Time Eu joguei um chip Passa só seis Dropa Tô com cinco só Mano Eu não tenho uma empunhadeira Uma boca Não tem nada Mano Tá cagado Se pá A gente consegue lutear Até a capital Mano Mas na verdade Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não, é só Pega o radinho Já sobe Mano Vamos ver onde vai fechar Tomara que fecha Pra trolar Colocar tudo A gente tá ferrado A gente vai capital É E depois sai Pegar o radinho Só passar o radinho Tá bem ali Ó Vamos ver Mas vai tá bom Mano Se é safe também Vai fechar Weave sai de lá Mano Olha lá Ih, fecha Tô de boa Já peguei Ali era top Pra gente Ali Não precisa nem pegar O radinho Eu vou pegar Vou pegar o radinho Ali era top Mano Eu acho que é Se você acha a boca Empunhadura Traz tudo Pistola aqui Inimigo à vista Eu vou passar Bel Eu vou passar Por fora Eu não vou nem Nem lutear Beleza Bagão Você que tá jogando Na frente Se quiser jogar Com Com As granadas Eu tô com duas Já Tá, beleza Eu tô com duas também Eu vou querer Mano Kit Eu tenho só um Tô cagadão De limite Mano Tem quatro kits Mano Mas eu te pistola Eu vou pegar Esse bagulho aqui Que eu tô de Deus Sim E é GG Eu vou passar Vou passar nessa casa Aqui, mano Lutear essas amarelas Da ponta Aqui só Eu vou acelerar Bora, Robson Bora, Alemão Bora, Dione Galera Quem tá chegando aí Primeira queda Aqui do campeonato Que a gente tá participando Mano Passa seis Equipe só Tropa Bora que bora Atividade Olha lá Que eu falei Que é pistolada Será Caramba Mano Mano A gente vai direto Pra aquele lugar ali Beleza Eu preciso de uma vida extra De colete Se alguém achar Viu Olha esse gás, mano Tirando quatro GHP, pô Tá doendo, né, mano Boa, boa Já foi Bora, bora É, por isso Bora, bora Fala, Jonas Galera Obrigado, Pablo Pelas estrelas Pablo Tamo junto, meu lidão Agradeço aí O seu fortalecimento Na live, mano Rapaziada Todo mundo aí Que tá na live Exclamação 75 Por favor Digita aí, tropa Exclamação 75 Ou então Clica nas estrelinhas aí Que vocês podem enviar Estrelinha grátis, mano Clica nas estrelinhas aí E ajuda o nosso trabalho, tropa Bora Boa Ah, boa, velho Eu tô com quatro kits Sete inalador Dropa as granada aí, Magno Dropa três O que que cê quer? A granada Quer três inalador? É, dropei dois É, três inalador Dropei dois só Eu tô com cinco Beleza? Como é que cê está de kit aí? Quatro Eu tô com quatro Todo mundo tá de pistola? Qualquer coisa? Tô, tô Tô de pistola Cara da MFA Tá Mano, já tem vinte Que pau é essa De campeonato Passa seis, pô Os caras Os caras Metem o louco Eu tô nem aí pra ele não, pai Eu quero pegar É bui aqui Primeiro lugar É coisarada Cada um joga do jeito Ó, dá pra nós subir Dá pra nós subir Loginha ali, mano Na pique, não? Não, né? Não, não Vou pegar a posição Que é melhor, mano Eu acho que não tem ninguém lá Já joga o drop aqui Pronto Cara, um squad Descendo Nossa esquerda Pedra Vai me rajar Não tô vendo, Bel Ah, dá pra salvar? Passei Tomei só o peito E caí de trás do gelo Bota gelo em mim, Magno Boa Tô vendo escala Boa, Magno Vou salvar ele Vou salvar ele Cai de novo Cai de novo É, é, é Tá jogando em você, Magno Tá jogando em você, Bel Tá jogando em você Ah, velho Da onde, mano? Esse cara me matou Da onde? Que merda é essa, mano? Errou, mano Aí não Nossa, mano Caraca Porra, aí é foda Ah, velho E aí, Silva Boa noite Boa noite Fala, Jefferson Fala, Vitor Boa noite Boa noite, mano Tamo junto Aí, Dureza Aí acabou Eu já vou ficar na sala Esperando, mano Vou ficar na sala também Aí é triste Na verdade eu vou Entrar na ilha do treinamento Aqui, tá? Mano, eu não sei Da onde foi Que esse cara Mano, pedra Os quatro pedras, mano Eu avisei, mano Mas ele botou o gelo Mas ele botou o gelo E eu tava atrás do negócio, mano Barre-te ele Tava de barre-te Foi a C80 Foi barre-te Barre-te Era os caras da Game Over, mano Vou abrir tela aqui, Bel Olha só isso, Bel Bota que os caras nem é bom, mano Tá legal Aí, não conseguiu atirar Ó, tá vendo? Ó, o Teara caiu É porque era Rafael Por isso que eu passei Tomou lá na pedra Daí, ó Ó, fica vendo Ó, lá, lá, lá Olha ali Olha ali Viu? Digita a F, dropa Não deu um tiro Esse aqui é foda Aqui, Bel Aqui, mano Olha aqui, Bel Ah, meu A personagem As porra A personagem Caramba Para a casa também Para a casa também Ah, lá Para a puta A personagem é ridícula Olha lá Ah, meu Deus, mano Ah, minha filha Que foi Não, 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 não Não foi, mano Não foi, mano Não foi, mano Um pouco, Bel Ah, sabe onde eu tava Não tinha fogo, não Olha, olha É a personagem E aí, Tiago Teles Fala, Druga Fala, Silva Fala, Bruna É a personagem, mano Mano, foi a personagem nova, galera Que vara tudo, tá ligado? Nossa, mano Pô, mas esses campos Vim também Tá foda, né, mano Nossa Caramba Que pior que essa personagem Não faz sentido Porque essa personagem Só enfrenta no tempo E aí, meu ovo, velho Nossa, eu sou um monte de gente Fazendo isso Olha lá Não, mano, mais clips Não, mano, mais clips Não, mano Trava de cima Tá boa Tá boa Tá boa Tá lá Aí, chama Aí, chama Atrás do gelo? Mano, mas a gente nem sabia Me chama Atrás da parede, né Atrás da parede Foi atrás da parede Aquilo ali Eu não sabia não Que pegava atrás da parede Essa nova personagem Caramba, atrás da parede Aí, é muito troca Tem codiguinho Dessa parada, rapaziada? Tem codiguinho Da nova personagem, galera? Qual o nome dela? É a... Ai, mano Esqueci Nem tem ela aqui Nos personagens, mano Parece Tem Nos personagens, tem Aonde? Ela é ativa? É ativa É ativa Eu nunca nem vi Essa personagem Eu só vi Uma vez o Doug Jogando com ela Não, mano Não é Isso aí Pra mim é hack, mano Ela só Ela é 7 metros, mano Aquilo ali É É muito longe Pra ser, mano Isso aí foi muito esquisito Tá, mano Muito mesmo, mano O clip aí Me manda aí Pra mandar Ah lá E foi de cima Que eu tomei, ó Ah lá Ah, não foi, mano Como é que foi o clip? Foi estranho demais, mano Sai agora, mano Me chama aí, me chama aí Nossa, essa skin aqui Ficou muito linda, galera Olha isso, mano Caraca, irmão Vou clipar aqui Calma aí E manda pro Deco lá, mano Isso aí, por favor? Mano, que skin linda Fala a verdade 0 a 10 aí, tropa Digita aí Milção Tá na live? Não tira essa skin, não, mano Me chama aí, Magno Por favor Alô? Mano Me chama aí, Bel Rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido, Magão Pera aí Me chama aí Rápido Impossível, mano Na moral mesmo Isso aí foi meio Impossível, mano Foi muito estranho Foi o Caduzeira, né Esse cara Dureza, mano Isso aí não existe, não, mano Ali Da onde tava, mano Tinha uns 50 metros, mano Pra vocês Daquela pedra até lá, mano Ficou muito linda Essa skin, não foi, não? Já Clipe manda lá no grupo Não tô conseguindo clipar, não Rapaziada Alguém clipe aí Me manda o link, por favor Mas relaxa, tropa A gente dá um buia aqui A gente passa nesse campo, mano Só focar Um buiazinho com 10 kills Já era A gente não pode passar em primeiro Mas entre o top 6 A gente passa Bora, Carlos Bora, Antônio Magão Que você Você quer usar a minha conta Pra camp Ou x-treme Rapaz Eu tô usando a do meu céu, boy Já botei até o tag Esse daqui é camp, galera Não é x-treme, não Magão A sua live é a segunda maravilha do mundo A primeira é você Progresso, irmão Tamo junto, hein, Carlos Que isso, mano Me chama de cachorro, então, mano Agora Ai, calica Tá ligado É o magão Bora, bora, rapaziada Quero ver aí todo mundo Mandando o trevo Mandando boa sorte Magão Gostoso Galera, agora A gente tem que amassar nesse campo Senão a gente não vai passar Tropa Que delícia Ai, gostoso Bora, bora, bora Mano GG aí, tropa No chat, mano Manda uma torcida pra nós, mano Na humilda Vai jogar o x-treme hoje? Vamos, tropa Vamos jogar o x-treme hoje, cara A gente precisa amassar nesse campo agora Senão nós não passamos Fala, Iron Fala, Cristal Fala, chutado Manda equipado aí, mano Pra mandar pro Deco aqui Que ele já falou com o cara lá O dono do bagulho O Fran O Fran vai Vai Tem que ser rápido aí, mano Pede ele Com o Fran Vê se consegue, Fran Mandar pra mim Rapidinho Que estranho Tá, mano Não, quando o Magno parou pra salvar ali Eu até sosseguei Tá ligado? Agora faltou um pouquinho de comunicação Não era pra eu ter passado pra salvar o Magno Aham Passei não aberto, danado Nossa, a gente tem que ter selecionado pra jogar um Presencial agora Aonde? Rio de Janeiro Cariocão LBR E não vai mais pro R Bora, Maricinho Bora, bora E aí, Dudu Fala, Gabriel Ah, Cariocão Me fala comigo no Whats, mano O meu Whats tá marcado aí Não vai mais pro R Não vai mais pro R Se tem Sra, o cara meteu uma na loja E aí, o Everton Fala, Joe tem uma loja tem um comigo jogar para a esquerda com vocês tá porra cai sem arma mano tem arma meu deus tem arma ainda vou no estrelezinha em cima já estou voltando só segura tem arma para cá não pai arma aqui se ela peguei uma brincadeira vel como é que está a situação atualiza o pai eu não vi ninguém para a esquerda no meio tem um olha ele lá correndo lá marquei ele o que eu vi tem outro na empilhadeira vou chegar de carro aí eu posso ir para onde vem para o mac vou descer aqui será na garagem tem um na garagem aqui na frente e o magno sentido direto eu vou passar a berna aqui mano tem cara que está ali no meio mano sabe vai ter um negócio aqui para ver mano vamos começar a avançar quem é que está perto eu não vi estou vendo ninguém o magão também não estou pegando o quadro aqui meteu o louco eu vou jogar para trás moedinha aqui vou lutear aqui vou lutear aqui também contigo vou jogar junto aqui em cima da negócio você já ajuda vou jogar vou jogar com ele lá o magão eu estou recuando você vai querer jogar em mim está aqui em cima do morro em cima do morro está me puxando um tiro mano mano eu vou jogar para salvar o bel aqui em correr será será dá para recuar mas o certo era vocês terem jogado para mim né não era jogar não dava bel nós estávamos para cá a gente está aqui parado calmo calmo vem será vem bel calma calmo 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 mas os caras jogaram nos galpões mano tem que ter voltado mano é o seu que está de morro mano eu vou ter que botar essa porra mano não estou de coisa de evel mano eu falei para você se eu tinha tirado a evel mano na parte dos passados relax, nós vamos botar tudo no jogo tu só tu look aqui Tô com moeda pra salvar já G3 ali, G3 Fazer tiradeira Passaram aqui, Magno Passaram aqui, viu, Magno? Certeza, certeza Tá, a arma não tá Sem munição aqui, ó Tom, precisa ser munição Beleza Vamos jogar junto ali na lojinha então Que eu tenho medo já Tá Vem, Serra, vamos Aí, ó, passaram tudo aqui Fizeram o loot rápido aqui Tão 300 moeda Alguém quer? Tô de boa, tô de boa Eu tô com 100 moedas Vou dropar aqui na loja então, viu, Magno? Dropei Alguém tem empunhadora sobrana? Empunhadora sobrana, alguém? Não, tô esperando Ai, calica Bora, Fernando Relate, relaxa, galera Vai dar certo Alguém desfixa Desfixa esse comentário aí, por favor Eu tô com um chip, mano Eu tô com um chip, mano Precisava de um MP5 E agora, Magno? Tô de caminho, né? Tô não, eu tô de... Tô de staff, mano Não, Bel, Bel Bel tá de caminho Tô, mano Mas eu não tenho nada Eu não tenho gelo, não tenho nada O cara... O cara deve tá luteando aí ainda, Magno Tô não, mano Não, não tô vendo ninguém Tô com nada, mano Dez balas só e é isso Tô com quatro gelo Tinha um cinco Tinha cinco gelo Três gelo, três gelo Dropei um aqui, Ceará Dropei E agora? Vai jogar pra onde? Ponte Brasília Ou o quê? Dá uma segurada Vamos ver a safe Eu acho que essa safe Vai fechar pra nós Se tivesse erradinho pra gente Vai ser bom Ceará vai jogar hoje X-3 Duelo com nós? Vai Capa três aqui, Bel Capa três, escolete dois Tô pegando bala já Errei, marcou Eu acho até que ia ser o loot Fechou não Erradinho aqui, Magno Quer que eu pegue agora? Pega, 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 pô Esse cara nem loot É, descerou Nossa senhora É galera, vambora Se vocês acharem a cogumela aí Me fala pra eu pegar Tem cogumela aqui na minha frente No galpão, no galpão Primeiro galpão aqui, Bel Primeiro galpão A gente precisa ir, mano Senão a gente vai ficar no gás É, bora Dá pra pegar o padone na ponte Caraca, muito longe, mano Vai dar merda Uh, bora, bora, bora Bora, bora Tá de volta, Anderson Vambora Cadê, Ofra Te mandei Mandou onde? Vai jogar por central? É, melhor coisa Porque por lá pode ter muita gente Pega aquele quadro ali, Bel Onde tem cara ali, ó Te passasse e já era Central deve ter cara também, mano Central deve Pega esse carro aqui pra encostar nos seis, mano Pega esse coquinho aí, Spah Já que tu tá de carro Ó, time da gol Você perdeu É, se você quiser, né, Bel Tá boa Pra quê? Vai segurar pra quê? Pra pegar o coquinho Você pegou coisa lá, o... Peguei também não, mano Será que dá pra milar também? Tem um padone aqui também, mano Embaixo Vou pegar logo aqui, mano O máximo que vai acontecer é arruxar o squad Ou deitar o squad Boa, boa Mano Não deitou Cara, eu já tô deitado no chão Ô, Sarah, se você ver, não atira, tá? Aham E aí, Wagner A habilidade do Justin faz o quê? Ela dá tipo um escudo pelo EP que você tem, tá ligado? Real, você fica com 400 de vida Ó, não adiante Não adiante Tá violado Você tá levando tiro? Toma Joga pela direita, pela direita Tomei muito Tá ruxando aí, Sarah, ou não? Não, tá ruxando não Vou puxar direita Pode puxar, pode puxar Pode ali Cuidado, Bel, tá lojinha Tem cara em cima Ai Finalizou, Sarah? Finalizou Tem cara em cima aqui, Magno Não acredito que eu errei, mano Dá um tiro comigo Tô jogando aí Tentei um Ai, mano Caralho, mano É pesada, pesada É, não, mano Dureza Vamos ver a queda lá do, 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 do L lá Acho que nem começou o treino lá, mano Digita F, galera Deu ruim demais, mano Vamos mandar pro amigo aí, mano Deu ruim demais aqui, velho Não passou, mano Não Esse aqui já era Não passou Caralho, mais um, mano Que nós não passou, velho A gente tem que botar em prática Que a gente sabe fazer, mano O negócio é que a gente não tá ruxando junto Só isso Esse foi esse, mano Cadê Magno Aquele padre Mandei, mandei Já mandei já É pesada, mano É pesada, galera Vambora É, vamos ver se o X-treme do elo começou, velho É, porra Oito e meia já E não começou ainda, eu acho É Oito e meia já E o X-treme não começou, mano Que isso, mano Ó, vou jogar a minha ranqueada E aí, Magno Vai ser o quê? Deixa eu jogar uma clássica aqui, né Galera Galera, vou jogar uma clássica só Enquanto não começa o X-treme, tá ligado? Ai, meu Deus Bora, bora, rapaziada Deixa o likezão aí, pai Não começou lá ainda? Magno, pelo Vesta Não vai nem ter, mano O X-treme do elo hoje Olha aí Oito e meia já Oito e quarenta, mano Tem que ter outro organizador, mano Sei lá Que isso Oito e quarenta Oito e quarenta, galera Oito e quarenta, mano O bagulho não começou ainda, mano Ai, ai Ô, Bel Eu tô aqui em cima Que você me puxa É, não Eu vou ter que jogar Eu vou ter que jogar Eu vou ter que jogar aqui Contra a boot, mano Porque não tem X-treme Eu vou fazer o quê? Nada, mano Ninguém nem deu um salve O Maltoca já fez a lista, já Ah, ele já fez a lista, já? É, ele já passou a lista, já Já coisou, mas É pisado, pô Mano, esse X-treme Tá faltando vontade dos caras, mano O bagulho é nós Nós jogar o X-treme Dessas meninas aí Que tá arrumando Esse X-treme aqui já deu, pô Cada dia O bagulho começa mais tarde, mano Cada dia, pô Se fosse uma vez ou outra Não, tudo bem Mas todo dia Tá começando pior, véi Quem é esses boot que acha que vai me matar, mano? Meu Deus Não, esse é o problema Na ranqueada e na clássica Só tem boteco, mano Mas o X-treme tá começando de... Mano, tava começando ali De nove De oito Tava começando de oito horas Aí agora já é oito e quarenta E nem sequer criaram a sala, mano Tá ligado? Ou seja Ninguém tá nem aí, mano Pra o X-treme mais, pô Porque era pra ter organização, mano Era pra ter organização, pô Infelizmente não tá tendo, pô Tá ligado? Isso é que é triste, mano Porque é uma parada que ajuda geral, tá ligado? Aí, mano Não sei não, véi Tem que acabar A gente joga ranqueada, clássica Qualquer coisa, mano Mas... Que é da hora é o X-treme Era da horinha Mas os caras não querem mais jogar Sei lá, véi O que é que tá pegando? É, o Elo é o responsável Pra criar a sala, né, mano Eu não sei Não sei o que é que tá dando Porque ele não criou ainda a sala Não sei se ele tá com algum problema pessoal Também eu não posso julgar Sem saber, né, galera Mas ele é o cara que tem essa linha Ele e o rei Gui, mano Ele é os caras que tem a... A sala, né Dureza Dureza, minha tropa Dureza E aí, Bruno Não, aí, ó Nove horas da noite Aí quem vai trabalhar amanhã Não vai assistir a live Até mais tarde, mano Quem é que vai ficar assistindo a live De X-treme Que vai trabalhar amanhã cedo O X-treme era pra começar Sete horas, mano Sete horas Oito horas No máximo, mano No máximo Oito horas em ponto Era pra começar Pra acabar de onze Pra quem assiste a live E trabalhar amanhã de boa Tem seguidor meu aí Que acorda às cinco horas da manhã Pô Tá ligado? Tem seguidor aí meu aí Que acorda às cinco horas da manhã Aí como é que o cara vai assistir o X-treme Se tá começando Tarde Tá ligado? Eu só jogo Free Fire, mano Infelizmente Eu queria jogar outros jogos Mas não dá Porque não entrega Ah, eu só tô jogando a merda do Free Fire Que tá cada dia pior, mano Cada dia mais falido aí, ó Dezesseis caras vivos, mano Eu durmo com o celular É, galera Se dependesse de mim, mano Esse X-treme começava de seis horas da noite E até meia-noite, mano De bala cantando Tá ligado? Se dependesse de mim, irmão Se dependesse de mim Ia começar de seis horas da noite, mano Todo mundo seis horas da noite Tá ontem Vamos até meia-noite agora, mano Na bagaceira Que é ranqueada Ih, clássica Ninguém gosta mais de assistir, mano Sei lá, velho Pelo menos eu Eu não aguento mais, mano Jogar ranqueada Contra boot, mano Eu não aguento mais jogar Clássica, mano Com 14 caras vivos aí, mano Isso aqui, porra Se eu botar minha mãe Pra jogar isso aqui Ela ganha, mano Porque só tem Olha lá Só tem os cara Ruim, ó Ficando analógico Que nem um boteco Olha lá Olha lá Analógico Vai Toma um Toma, ridículo Olha lá Olha esses cara Jogando, mano Vê se não dá uma tristeza Em matar Esses bonequinhos aí Botequinhos, velho Não dá nem graça, irmão Vira mobile Eu não sei jogar no mobile, mano Se eu soubesse Eu virava, pô E, mano O problema no mobile Só tem cara ruim também, mano A maioria dos jogadores Que joga ranqueada É ruim, mano O mobile bom Ele não joga mais ranqueada, não, mano Mobile bom Joga campeonato Pra ganhar dinheiro, mano Quando o mobile é bom Ele não joga ranqueada, não, mano Mobile bom Joga camp, mano Mobile bom Joga ele BFF Na ranqueada Só tem boteco, mano Independente Que seja mobile Ou emulador, mano Você vê Você mata o boneco Qual é o nome dele? Nobru00w245 O cara acabou de criar a conta, mano Emulador é fácil É, mano Emulador é fácil, mano Emulador é facinho, pai Olha o at Olha lá Ah, mano Swellen Três dias sai, mano Daqui a três dias Sai de boa Eu já tomei ban Eu já tomei ban Na minha conta Na conta do Madara Na do Leo Fica tranquilo Não tá banindo pra sempre, não Eu vou até parar de jogar lá Então, boy My bad E aí, Johnny Muita gente boa parou É, mano Porque não tinha oportunidade Aí parou de jogar Eu, mano Eu não parei de jogar Free Fire Porque é isso que me sustenta, velho Graças a Deus Tá ligado Mas que o jogo tá chato Tá chato, mano Ninguém pode dizer que não Porra Que condição, velho E aí E aí E aí E aí E aí E o Free Fire Perdeu mais audiência ainda Quando eles tiraram o emulador da ranqueada Tá ligado? Quando o emulador jogava a ranqueada Era mais legal Aí tiraram o emulador da ranqueada e acabou É o que? É o que? É o que? Alô? Ah Vai dar gol de nove horas, mano Só, mano Nove horas? Magno, arruma um treino pra nós jogar sem ser esse, mano Arruma outro treino, mano Esse treino aí fica... Pera aí, rapaziada, rapidinho Mano, treino tem um monte lá, mano É melhor, mano, nós jogar outros treinos Porque esse daí já... Tá horrível, pô Tem muita gente reclamando do horário aqui, mano A galera vai dormir amanhã às cinco horas da manhã Precisando... Precisando dormir cedo Aí quer assistir o treino Mano, o negócio é nós... Tem que conversar Tem que conversar Tem que conversar com... Seis horas, sei lá Seis horas, cinco, cinco, quatro... Tô triste Porra, mano Já ia começar a jogar agora a semifinal já, mano Bora, xv, então Eu ainda só faço live, pô É um hobby Porque eu tenho a minha empresa Não preciso estar aí falando mal de todo Seu falido Poxa, o que esse cara tá falando, mano? E eu tô falando mal de quem, seu merda? Quem é você, porra? Cê é um fudido, mano Se liga Não do nada um tal de Isaac aqui falando nada a ver com nada Tô falando mal de quem, seu bosta? Fica na sua aí, porra Foi tão rara da live, rapaz Eu, hein Vai caçar a sua turma, seu cansado Tô parecendo, não, rapaz Não entrosa comigo, não, culpado Eu, hein Tô falando mal de quem Pra esse cara vir meter o louco aqui, mano Ele tá viajando, hein Tá falando mal do mobile Mobile é ruim mesmo, mano Foda-se, porra Eu, hein O mobile bom Se você fosse um mobile bom Você tava jogando campeonato LBFF Você tá? Você não tá, mano Me mostra um mobile bom Que joga ranqueada Não tem, mano Não tem um mobile bom Que joga ranqueada Ele é o básico, mano O básico até eu faço no mobile, mano Até eu, Bel Eu faço no mobile, pô Ah, mano Poucas ideias pra esses tronchos aí, mano Não, tô falando que todos os mobile é ruim, não Tô falando que a maioria é ruim O MTS O MTS joga muito, mano Se o MTS tivesse oportunidade de jogar a LBFF Ele tava lá Vocês acham que um mobile que joga bem Ia ficar jogando ranqueada Ou ia jogar campeonato? É a mesma coisa Se eu fosse tão bom Você acha que eu estaria jogando clássica? Ou eu estaria jogando NFA? É só fazer essa pergunta Ah, o Doug, mano O Doug, ele é jogador de campeonato, mano O Doug, ele jogava série B Ele não jogava série B Ele dava aula, mano Teve um dia que o Doug Deu seis buia na série B, mano Ele não jogava O Doug, ele amassa, mano O Doug, ele é tão bom no mobile Que ele joga solo versus duo Tô falando de mobile ruim Que nem esse Isaac aí Que ninguém nunca ouviu falar, mano Os caras querem comparar o Doug Com qualquer um, mano Quem é Isaac perto do Doug, mano? Quem, quem é Isaac, mano? Já ouviu falar, Bel? De Isaac, mano? Eu nem vi Ah, Zezinho da Pada Minha mulher bate nesse cara no X1, porra Aí quer comparar o Doug Doug, mano Teve um dia que eu assisti na LBFF Série B Ele deu seis buia seguido Aí o cara quer comparar o Doug Que era um ex-proplayer Com o Joãozinho que vende pão Ah, pelo amor de Deus, mano Tá de sacanagem E a Brava só não joga LBFF Porque eu acho que ela não teve oportunidade, mano Se ela jogasse, ela ia amassar também, mano É verdade Eu quero saber Tem X-treino hoje? Daqui a pouco Tá, tá na duraço, mano Vai ter X-treino daqui a 10 minutos, galera Daqui a 10 minutos vai ter, mano É verdade, é Você disse que todo mobile é ruim Não, mano No clássico Olha esses caras jogando clássica Vocês vão falar que esses caras que estão jogando clássica é bom, mano? Aí vocês estão sendo hipócritas, mano Você vê o cara que jogando clássica é bom, mano? Ah, para, galera Não fica mentindo, mano Eu prefiro falar Eu prefiro falar a verdade, mano Eu prefiro falar a verdade, mano É a mesma coisa que eu falava pra minha mulher, mano Ela jogava no mobile, mano Parecia, porra Uma criança de 10 anos Jogar X-1 com minha mulher E acabava com ela É o quê? Será o quê? Ai, cai em cima da cara Calma aí, velho Eu já volto Eu falo, mano Eu falo o que eu acho, galera Não preciso mentir pra agradar ninguém, não, mano Se eu vejo um mobile que joga bem Eu elogio, mano Tá ligado? Agora se eu vejo esses botecos aqui da ranqueada E que não sabe nem atirar Aí eu vou ficar mentindo Ah, esse cara joga muito, mano Ah, esse cara é muito bom Eu vou ficar pagando de humildade Sendo que o cara é ruim, pô Eu falo a verdade, mano Doa quem doer, pô Eu, hein Chatão, mano Não sou Não sou Duas caras pra falar Pra falar que o cara é bom Sendo que ele não é não, mano Agora se eu cair contra o mobile bom Ele me amassar Eu vou lá, mano Caraca, o cara é bom, mano Jogou muito, mano Porra Tá ligado? Agora o cara vai lá Joga Que nem um boteco Lembra daquele mobile que eu te mandei? Lembro sim, mano Aquilo era bravo, mano Mobile só dava na cara É que nem o PZ, mano É que nem o PZ, mano O PZ PZN e o MTS Ai meu Deus O PZN e o MTS Deu uma surra no apeludo, mano E apeludo é emulador PZN e MTS é mobile E ele deu uma surra nos caras Nossa, eu matei o cara na minha, meu irmão Eu tenho um aligning que levava vocês na boa Vocês, todas as suas caras Com certeza, mano Eu acredito que vocês levavam a gente numa boa Duvido nada não, mano Duvido nada não Que vocês é, vocês Vocês é, você é profissional, mano Seu jogador Somosão aí Que ninguém nunca ouviu falar Você morre pra gatinha Ah, para, né, mano Não, a gatinha Ela não joga mal não, mano Você fica falando da gatinha aí Mas ela joga bem, mano Ela, ela só Ela, ela Ela não joga mal não, pai Ela joga bem, mano A gatinha Tá ligado? É nove horas que starta mesmo? Eu acho que é, meu Olha lá Porque a mulher vem me mandar aqui no privado Aqui a ID e 100, mano Ué Tem, tem x-training daqui a pouco Tô esperando, mano Desafio o Tupo X1 comigo Ah, velho Maria, Bel Tô sendo desafiado aqui Pelo mobile Zezinho da padaria E João Ninguém Ai, Bel Eu não, eu não tenho mais Eu não, eu não, eu não tenho Não tenho sala pra gastar com Com mobile e cansar Não, pior que o cara desafia E não deve ter nem sala, mano Pra você, irmão Eu vou no mobile, mano Se eu, se eu Se você perder pra mim no mobile Você desinstalar o jogo, beleza? Que isso, Magal Vai no emulador Mostra pra ele Mas que emulador Pra um cara desse Que ninguém nunca ouviu falar Eu vou no mobile, velho Pelo amor de Deus Ah, velho Às vezes tem cara Que chega na live Pra desmerecer O Ceará O Magal Tem preconceito O Ceará é mobile, sabia, Magal? O Ceará é maravilhoso, mano Nunca vi ele dar um peito na vida Ah, não, mano Esse cara Não, o pior que o Ceará Eu sei que ele é emulador Mas o MM Não, ele é Mas ele é mobile O MM, mano O Ceará não é mobile, não É mobile também, mano Então é mobile aonde, Ceará? Nem responde esse noiado O MM, mano Da NP O MM O MM Quando ele chegou no X-Trainer Ele fez todo mundo chorar pra ele, mano MM, ele é o melhor mobile que eu vi jogar no campo até agora Tô jogando no mobile Tô jogando no mobile Tô jogando no mobile O profissional nato MM é trem, mano Ai Tem que respeitar A senha pra mim entrar lá Me manda aí o ID e a senha aí Respeitar quem, rapaz? Mano Mobile favoreceu quem, mano? Eu acho que a Garena é ingrata Porque Eu não sei o ID e a senha, Bel Mas você tá no loop Eu não tô, né, mano? Isso é pior Eu acho que a Garena é muito ingrata, mano Porque quem Quem alavancou esse Free Fire Não foi nenhum mobile, não, mano Quem alavancou o Free Fire Foi os emuladores, mano E hoje em dia A Garena foi lá e Baniu Emulador Tirou o emulador da ranqueada Cortou o conteúdo do emulador Quem favoreceu isso, mano? Foi, foi, foi Emulador Entra na sala aí, Magno E outra Eu não tô desrespeitando ninguém, não, mano Eu só tô Eu só tô Entra aí, Magno Na sala E outra coisa, mano Eu, eu, eu Eu só tô dando a minha opinião, mano Vocês não podem dizer que todo mobile que joga é bom Tem muito mobile ruim, mano Caramba Vocês querem defender todo mundo Mas, pô Esse cara que eu matei, ele é bom? Ele não é Ele morreu pra mim Ele é ruim, mano Não, rapaz Eu vou me matar na granada, rapaz Dá uma segurada aqui, Jefferson Porra Fala pra entrar e tá no lobby Aí Aí é dureza, meu irmão Agora se vocês quiserem que eu mostre mobile bomb Eu mostro, mano Conheço uns 10 mobile bomb, mano Eu conheço vários mobile que joga bem, mano Vários, vários, vários Vários mobile que joga bem, mano Entendeu? Agora eu vou ficar falando que Ai Esse mobile aqui da ranqueada jogou Joga muito, mano Ah, peraí, pô Meu Deus, mano Vou ficar mentindo aqui pra mim mesmo Ixi, rapaz Bora, Marão, Boteco Botequinho Botequinho Ô, Bel, você não fala assim comigo não Que eu acabo contigo, Bel Eu tô com a fome da boba serena, viu? Boteco no campeonato, mas Rarim igual a Boteco Rarim igual a Boteco Não, foi mobile parido reclamando É, mano, eu sei, pô Me chama aí, me chama aí, me chama aí Chama pra sala aí, pô Vou xingar Um minuto pra dar pronta É o Chaka que criou? Vamos ter que arrebentar Não, foi o Scarlet Como é que é? Arrebentar o MM Olha aí, ó Aqui, ó Esse daqui é um mobile bom, mano Esse daqui, ó MM Esse nerd, mano Esse cara aqui joga muito É mobile, mano Esse daqui, ó Esse MM aqui Ele é bom, mano Ele é Ele joga muito Tem muita noção de jogo Ele não é um mobile Que fica jogando ranqueada Por quê? Porque ele é bom, mano Ele tá jogando um campeonato Ele tá ganhando dinheiro Em campeonato, mano Ele não é um mobile Que joga 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 clássica, entendeu? Ele é um mobile Que ganha dinheiro Joga no campeonato Ele treina todo dia Pra ficar bom, mano Pra não ficar chorando Pra emulador Vê se o MM chora Pra emulador Não chora, mano Ele vai lá e acaba Com a raça dos emuladores, mano Por quê? Porque ele treina Pra se dedicar Pra ser bom O dia inteiro E acabar com o Bell O Bell chora direto pra ele Cadê ele? Deixa eu xingar ele Deixa eu xingar ele, mano Cadê o MM? Ele tá em qual Discord? Esse merda Cadê? Eu não tô xingando ele No Discord aqui, mano O time do MTS tá aí também? O time do MTS tá aí, ó Mas ele não tá não Quem tá é o Chaka Tá lá, vixe Taca Gol Valha a C80 Devia ter tirado essa C80, né, mano? Pro jogo ficar mais gostoso, né? É Jogou, bora Esse microfone aí, ô Ceará Dá uma segurada aqui, então, mano Quem quer dar uma pegada aqui no menino Digita aí, ô O que é isso? Quem tá xingando esse microfone aí? Magno, você vai comprar um microfone pro cara? Vai, mano A gente pode entrar, né? A gente pode, mano Vamos fazer a vaquinha, então É, eu tô perguntando aí Não sei o que que é, pô Cara, inconveniente, mano Tinha xingando o microfone do cara, meu Tá vendo? Ceará, xinga ele, bicho Ceará Sim, pode xingar, mano Não, fala o que é, Ceará Quem quer o microfone também é Meu O Magno tá irritando o cara, meu Aí depois o cara quinta do time É, mano Ninguém quer fechar o time com nós Culpa de quem? Que lasso, cara Ó, Magno Magno, fala isso, mano Em nome do senhor Não se estressa, não Não, não se estressa a minha cabeça Não, assim Magno, Magno Cadê, cadê a Raquel? Deu uma aguinha pro homem aí Em nome dele Ele já tá bolado já, ó Raquel não sabe Não sei nem onde Raquel tá, rapaz Aí, rapaz Aí é duro Ele tá explicado Que ele tá estressado, meu Então, ó É, não, tá Raquel tá Coisa boa, coisa boa Bora, bora, bora Concentração Vamos recuperar o top 1 Amém Esse Ceará é ruim também Pô, véi Aí é ossada, mano O Belzeiro do mim cai atrasado Os caras tão caindo pra cá, mano Olha que coisa linda, mano Tem uma quebrazinha de cal Vai, velho Ai, que stunto Morreram Aliaram já É porque ontem nós não jogamos, mano Esse cara já se achou do direito de vir aqui Pegar o negócio e fazer... Ah, então é isso, né, velho Que eles tão... Tô só com uma AK, mano Não dá pra fazer nada de AK De bison, mano Sem coronha, sem nada Quem é que tá aqui? Sabe dizer quem é o time? Não O time do Gold, né Que tá com o negocinho amarelo Ó, dois caras na casa do outro lado da rua Essa comigo aqui? Essa aí, ó Na casa do ex Morou, vou parar mesmo aqui Se você quiser me tô louco Eu tô aqui para um Tô de capa 1, colete 1 Pior que dá pra nós avançar aqui pela direita Será que tem pra esquerda aí? Um tiro, um tiro Tem 120 e um tirão nele Tem 120 de capa, mano Tá um tiro, Bel, um tiro Tem um comigo aqui Tem um comigo nessa casa Tem um comigo nessa casa, velho Nessa casa aqui que eu tô Não sei se é um só Ninguém tem uma granada Ah, eu tenho mesmo Olha, tá jogando, tá jogando Ele vai jogar uma Um inteiro Profissional É, 85 85 nele Ah Derrobei, derrobei um, derrobei um Bora, bora, bora Agora, bora Caralho, cara, não para aqui Derrobei aqui Derrobei aí, derrobei Ah, vai quebrar a calda de vovó, rapaz Caralho, e eu tentando grudar um tiro com essa miséria aqui Essa bizarra aí não gruda, mano Ah, essa daí Oxa, os caras deixando like o meu Que pior arma do mundo E esse cara salvando aí na frente, hein, Magão Que pomba é essa? Já? O parceiro já tá assim Porra, essa que é minha peruca 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 Ou não Vila, me dá minha peruca aí, amor Por favor, agora eu vou me transformar Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor gosta, né Dá uma segurada aqui no menino, Magno E a rujinha É as três meninas super poderosas Ô, 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 Ceará Qual menina super poderosa tu é? Ah, não sei não É Ele riu, velho Ai, já começa assim, mano Rindo, entrosando Daqui a pouco ele tá se soltando Alguém pega a pistola Oi? Ah lá, já tá pedindo pistola Deu o que, amor? Opa Poxa, tem que segurar o meninão mesmo, porra Oi? Ei, não É a Roberta do Rebelo Desculpa, amor E sou rebelde Quando não sigo demais Tem um radinho na tirolesa, tá? Ninguém perguntou Tô conversando com o resto do time Parabéns, pegou a... É verdade Obrigado Tem cara comigo Tem cara comigo Aí em cima? Aqui embaixo Que problema é essa, mano? Ah, vai tomar uma parpada, mano Vai, vai, vai GG alguma coisa GG o IK Eu acho que esse cara aqui Que era o cara que salvaram ele, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ah, é mesmo que eu quero Nossa, tá longe, hein? Nossa, deve ter mais cara aqui, mano Tô desconfiado que tem cara aqui ainda Você acha? Alguém quer uma MagSete? Não sei, não sei Eu tô de MagSete Eu tô de MagSete Eu acho, Magão Eu acho que esse cara foi o que salvar lá, tá ligado? Aí não tinha um salão de água Aí foi pra ir Ah, talvez, viu, Magno? Alguém quer a MagSete? Valeu Não Bom, eu tenho dois, mano Mas aí não é assim não, né? Você tá ligado? Ah, eu resolvo aí daquele jeito Daquele jeito Ah, é Então já Ó Coloquei agorinha Calma aí, calma aí, rapaziada Bota aqui, ó Do nada, uma ruiva Do nada Do nada não Tem um contexto aí Que o merda fica postando durante a semana Com os outros e perde, tá ligado? Não joga merda nenhuma semana e perde Aí a gente tem que, né? Tocar picolé de um, tá bolado Ah, não, mano Como assim, Belceira? Como assim, cara? Como assim, mano? O negócio é nós jogar Aqui e pegar esse high groundzinho Que é algo aqui, ó Na esquerda Pronto, tem uma galinha Na porra da calma agora, velho Olha lá Merda mesmo Ai, não é possível Ai, vamos jogar em clock A gente pega essa posição ali, ó Que eu marquei Mano, eu só quero capa e colete Ó, tem um capa dois aqui Caraca, mano Que gai chato, velho Ô, vou pegar esse Tá ligado, né? Ah, tem cara aqui, Bel Que porra é essa, mano? Aonde, mano? Comigo aqui, mano Nossa, cara Ah, irmão, vai ser farfado Porra Tá achando que é quem, mano? O cara veio de tirolesa, velho Tá esperando? Vou aproveitar e pegar um raidinho aqui Esse cara tá achando que é quem, mano? Tatisaki depois de 3 de arreia Aí, tá vendo, mano? A espalhaçada desses caras, mano O cara bota peruca, mano É isso aí, irmão Eu preciso de um inalador, galera Por favor Capa três aqui, Bel Aqui dentro Quero O colete tem? Tô chato Tem um bal bal aqui dentro Não, tô de um Três chiques Tá me ouvindo? Me pistola aqui, por favor, galera Um pouco aqui Obrigado Ô, eu preciso de um inalador, galera Pra ativar o Justin Comprei o colete 3 ali também Eu prefiro Eu preciso de um inalador, mano Vambora, vambora, mano Eles tão vendo a safe lá, né, Magno? Não peguei o raidinho ainda É lá mesmo, mano É, joga a fábrica Clock Aí pega aquele lugarzinho ali, ó Eu só sei se vocês se matavam os três Eu fico aqui e compro Ou seja a carna safe Hum Boa ideia Boa ideia ou não? E a gente mata os outros com o quê? Com bosta, né, gente? Nossa, olha como ela Olha como ela Ela o quê? Arruma os cabelos Aí, Bel Os cara tá vendo como eu arrumo o cabelo Que isso? Eu também arranjo direto, mano Mano, acho que esses caras Têm um fetiche em mim, mano Na moral mesmo, Bel Não, hein Tá achando que eu tá querendo Os cara fica dando em cima de mim aqui a live inteira, mano Ih, Magno Os cara tá querendo te... É, quer dar... É, mano Eu sei que, mano Aqui é tempo ruim, viu, parceiro? Aqui é tempo ruim, hein, mano? Aqui é mais dezoito até umas... Dropei carapina aqui, rapaziada Ai, Magno É isso que tá de brincadeira, né? O quê? Pegaram? Alguém pegou? Não, dropei aqui agora Dropei aqui agora E essa carapina aí, você não oferece... Ai, não Não, não Vou treinar de jeito 36, mano Não tá podendo Vou pegar carapina só depois de tu Tu não é o terceiro? Não, mas você sabe que aí eu tenho que jogar de carapina, né? Então Exatamente Para nele, para nele Aqui na esquerda Droppou, droppou aqui Droppou aqui Não Tá passando, Ceará Desceu aqui, Ceará, na minha frente Bomba ele, bomba ele Atira um só, não Juro que eu escutei alguém na minha escola Deitei um, tem outro na escola, Ceará Tô sempre aqui Avança aí, Magno Cuidado Tá, tô jogando direito aqui Tem mais um aí dentro, Magno Tem mais um Um tiro Outra carapina aqui Vou levar com duas Pulando e atirando com um Outro ativando Ou eu pro drop Eu ia morrer pro drop, Ceará? Nem vi, meu irmão Porra Tem coisa na dev, Mag7 ali Vou pro gelinho de vocês aqui, pode Ai, 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 tomei capa aí Boa, boa, boa Boa, boa Derrubou o marcado Por aqui, Ceará Por favor, tem como? Finaliza tudo Joguei no suporte Acabou já? Comigo, comigo Na casa aqui Tô entrando, calma, calma Dentro ou fora? Não sei Dentro ou fora? Cheguei, mas eu tô sem vida já Corre lá Valeu, Ceará Bora, bora, Magno Bora subir? Sobe, sobe Não sei de novo Subi, Ceará Bora descer, Ceará Bora descer Bora descer Bora jogar lá, Ceará Vem, vem, vem Vem, vem, Ceará Vem, Ceará Vem, acompanha Vai, Bel, vai, Bel Pode ir, pode ir Tô descendo, viu, Ceará Polei aqui, Ceará Derruba de novo, Magno Dei uma Dei uma Dei uma Botaram a CR de Ceará Joga com Qual lado comigo, Ceará Vem, vem, vem Esquerda aqui, Ceará Desceu, desceu 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 Atrás, Ceará Tô contigo Boa, boa, boa Tá boa aqui Tem cara na ponte lá Um cara na casa lá, azul Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora jogar, bora jogar, Ceará Vem, vem, vem Passando, Abel Derrubou Calma, calma É barrente, é barrente É barrente, é barrente Aí, ó Deitei Tem como eu me curar, por favor? Eu preciso de inalador Inalador não Como é o nome, hein Melhorador de colete Por favor, galera Alguém tem? Vou droppar aqui Acho que eu tenho Tem, droppei aqui Um só Só tem um Obrigado Tô jogando Demante o peito nele Soltou, soltou, soltou Matei Tô indo, tô indo Tô chegando, Bel Tá lá Tá onde, tá onde A casa aqui de AW Beleza Tá na janela lá, ele tava Tá bugando Tá bugando Piste lá atrás Tô quebrando no gelo Dei uma, dei uma Dei uma, 150 Cai, cai, rapaz Tem um aí, Ceará Inimigo ajusta Tem um aí, jogando aí na negativa da direita Marcada Ah, é doido, é doido Não tem asas de Barret lá também, mano Tô jogando, tô jogando Cuidado direito, cuidado direito Tem só um, tem só um Atrás do gelo Não, Ceará Tem outro time jogando Outro time jogando Duma toca, duma toca Vai jogar a granada em vocês Boa, boa Granada, Magno Cuidado Puxa aí, o 3v3, mané Fora, Ceará Brilha, Ceará Relando, Relando Relando Boa, Deitaron Joga, não sei Atrás de você, bro Atrás de você, você vai matar Boa, Boa Boa, mano Segurou muito, mano Boa, Boa 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 Nós já chega como Esbagaçando, irmão 21 kills, mano É 21, meu Aí, galera Nós já chega na porra do X-Treino O melhor time é o nosso, mano Sem dúvida, irmão O melhor time é o nosso, cara 23, rapaz 23 kills, mano O campeão voltou, tropa O campeão voltou Troca nunca, meu irmão Troca nunca esses caras, mano Tudo boteco Troca nunca com as três meninas super poderosas E a quarta Agora o Ceará Ai, Calica Tá ligado E o Magrão Não Vocês são as três meninas E eu sou o professor É verdade Você é o que pega no meninão aqui, velho Tá ligado Bora, Francinei Bora, bora 23 kills aí, mano Galera, GG no chat, tropa Tamo junto Jogou muito Jogou muito Oi Caldinho de frango Tomate Cebolinha Cheiro verde Nossa senhora Tá gostoso Aí é coisa linda Eu gosto Como tá o placar Não sei, mano E aí, meu primo Boa noite, velho O Japão anda igual tu É verdade Fala Hermes Fala, Bruno Fala, Francinei Bora, rapaz Galera, deixa o likezão aí na humilda Pessoal que tá na live aí, velho Ceará não tem cal Tá falando É porque ele fala baixinho É, o Ceará ele é tranquilo, mano Ele não é Não é gasguito Que nem o Belzeira não O Bel que fica gritando No ouvido dos outros Fala a boca O Bel e o Magno, mano O Magno Não dá pra entender nada, mano O Magno é assim Não é, Bel O Magno é meio alvoroçado Do juízo, mano Só dá pra entender isso Que o Magno fala É desse jeito, mano O Magno O Magno passando a carro, galera Desse jeito, Magno Imagina se ele fosse gago, hein, mano Nossa Senhora Se o Magno fosse gago Eu não ia conseguir jogar, não Oi? O Elo não tá jogando hoje, não, mano O Elo não tá, não? Que tal o solo TV? Ai, deixa eu arrumar meu cabelinho Nossa, mas a peluda Ele tomou tanto o peito Depois no final Deu uma viradinha na mira Grudeu na cara Não, eu vi Ele queria fazer movimentação, hein Ah, essa peluda É um merda mesmo, né, mano Jogador de ranqueada Esse Magão, mano Mix de 5 conto pra você show Nossa, pode deixar, pai Olha o Jota chorando 5 conto, Bel Tá valendo 5 conto pra quem farpar o Jota Falaram aqui no chat Ouviu isso, senhora? Alô? Olha, se orar Eu ouvi o Trom Ele ouviu Nossa, mano Eu quebrei o... Quebre o quem, Bel? Você não tá quebrando Nem sua mulher, mano Esse Bel tá levando um O ex-team do Ceará ali, irmão Mas o Enem lá de cima Deu um pulmão nele Salve, Xuxa E aí, velho Olha os caras dando em cima de mim aqui, Bel Ahn... Oi, Magão Oi Você viu como eu tô hoje? Cadê? Deixa eu ir lá Ô, Magno, tá aí? Esse cara tá metido, né, meu irmão Esse cara cagou Caraca Ah, Bel Tá aparecendo aqui agora, viu? O quê? Você tá aparecendo É? É Você é Ai, que linda, amiga Ai, Cali Olha como ela é linda Bel, vamos Oi Oi Tô quase 4 horas Tá final de teste De 190 ainda Por isso que eu tô GG, mano Ah, então é isso Coisa linda, fina É a peruca Eu adoro Eu adoro Ai, eu sou um zão Cadê o Magno, mano? Magno fica mutando, mano O cara é antissocial, velho Toda vez que o Magno mutar, Bel Vamos dar um relógio nele Pra ele entrar no Discord de novo É, aí quando ele chegar Ele vai falar com a gente A gente não vai ouvir Ele vai sentir na pele É a mesma coisa Não, nada não, Magno Nós tava falando do Zezinho da padaria É, verdade Magno, nós tava falando aqui de você Ah lá, ele mutou de novo, mano Ai, não Ah, não, mano Olha, Thaísa Valeu, Thaísa Obrigado pelo placar maravilhoso Tamo junto é nóis Pera, eu posso meter o louco lá? Ah, mas é o time do MM Que vai cair ali, eu acho, mano Mas vai cair trocando, eu acho Terá, tu lutei aqui, pai Tá ligado? Aqui, ó Nesse abertão aqui, ó Tudo Eu vou Eu vou lutear lá do outro lado, Terá Mano, é cair aqui, eu vou pegar os caras da padaria azul É, é Tem gente Tem rápido Ô, velho, olha esse cara, mano Esse J-Choro Eu acho que esse J-Choro, mano É a coisa mais legal que já teve nesse Nessa bagaceira de X-Trainer, mano Mano, e ele aqui tá certinho, né, mano Ele acabou de falar aqui, sabe o quê? Se me farpar, eu vou banir vocês do X-Trainer Esse cara é maravilhoso, mano Ô, J-Choro Você, mano Você deveria criar conteúdo, mano Porque você é maravilhoso, irmão Pra porreto, mano É, o J-Banda e o E Eu já O cara é muito palhaço, mano Não dá, irmão É bom, o cara foi esperto Ele foi maravilhoso, mano Você é louco? Nem Tem cara comigo, mano De novo Tem cara aí, Magão? Tinha um Zezinho da padaria aqui Me deu a kill Tá meio brabo, hein, Magão Tá meio notador, né? Eu já tô, mano Foi, veio Veio na minha calma Vai morrer Vai ser papá Essas ideias não vai curar com a bomba Em P5, três chips aqui Uh, mano Pode tirar pra cima Inimigo à vista É, Magno O que você tá pensando? Magno Você não era assim não, irmão Ô, Bel Magno 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 Chegou no squad, Bel Não dá rompio, mano Agora aí, ó Pensando besteira e tudo Do time, mano Opa Dá licença, viu, Bel Da minha vez agora, mano Não, aí tem condição não Bora, senhora Eu e tu, e tu e eu Meteu Meteu E aí, Dai 50 no Pix E papar o Jota Que isso, mano Jota tá falando 50 Comenta Ô, Magão Oi Você viu aquele tiro que eu dei no Acaccio na partida passada? Eu vi, mano Eu vi mesmo Fez a boa, mano O Acaccio querendo ser suporte Magno já tava mirando nele já, filha Bobinho Veio nem da onde veio o A balaça, filha Entendeu? Foi nada Galera, tá valendo o quanto aí pra parpar o Jota, mano? Quero ver, hein Acho que esses caras não tá aí mais não, ô, Magão Acho que eles já subiu pra gente ter vila já, mano Ó, tá trocando lá, tô trocando Morreram, morreram Ih, mano Vambora, vambora Tô indo, tô indo Tô indo Tô chegando aqui direito, então Não vou nem lutear as casinhas aqui É, agora Chocolite 3, moeda Tô indo Foram pra garagem Passaram pra garagem Quebra eles aí, mano Pô, pega eles costas aí Tem como não? O time da IEM, né? Ixi Esse time tá bom, tá? A atividade Tô jogando pedra aqui, não sei se me viram Tem cara aí, será? Vim cê falando mal de mim ontem e tal Seu merda Cê acha que eu não fico no chat Dos meus amigos Lojinho, lojinho tem um Eu? Três capa, três Nossa, um tira os caras lojinho Ó, galera Fingi que é meu amigo Mas quando eu saio da live Todo mundo me xinga pelas costas Eu começo a banir todo mundo Vou derrubar Pode ou não pode? Tem um, tem um nessa caixa aqui, nessa caixa aqui Nessa caixa Vou derrubar Vem cê aí, aí caiu, aí caiu Aí caiu, aí caiu Aí caiu, aí caiu Tô vendo, na garagem Dei uma nele Dei uma nele, dei uma nele, tá rompado Três capas no caramba Tô avançando nesse cara Tem mais uma, tem mais uma Tá um tiro, tá um tiro ele Tá um tiro Vai, mano Vai cair então, se ele tiver um tiro Tá um tiro, tá um tiro Tomei um Satis, mano Caralho Tem mais uma, tem mais uma Mano, joga atrás da garagem Que mata ele Ele, 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 ele tá comigo Sem moeda no meu loot Tá aqui na garagem Ai, mano Cara, esse tá meio errado Dá pra salvar? Dá pra salvar? Meu corpo, mano Meu corpo Que isso? Tomou o bugadão Ah, velho, o cara daí, mano Tomou o bugadão Tomei o post, irmão Caralho, o cara já foi comprado Já chegou Falei, mano, que vai junto, mano Falei, mano Falei, mano Que tem um cara aí Que usa paradinha Cês não escuta, mano Digita F, digita F Esse maluco aqui, fi, ó É o Koda King Ele deu um bugadão No Magno, mano Falei, pra ruxar todo mundo junto O pior que eu fui na cauda Do cara tava um tiro Joguei uma granada nele Aí ele me ruxou e me deu um sats, mano Me deu um satisfatório maravilhoso Ele, irmão Tá maluco O cara, o cara, porra, acabou comigo, mano Tensiro, galera Esse cara é muito cheatado Esse aqui, mano Pode até lá, fi Que você vê Aí a gente tá telando Não mata ninguém, fi Escuta o que que eu tô falando Eu tava com isso, hein, moeda Tá de boa Segunda queda A gente ainda fez o quê? Esse cara e esse aqui, ó Esse dois Qual? E esse Koda King aí E aquele Trau Trau, se não, mano Essa porra aí Nossa, mano Ô, essa peruca Me faz um calor, irmão Que não é brincadeira, velho Irmão, minha cabeça Parece estar cozinhando, irmão E picando a cara da gente É Eu vou passar o batom, mano Não vou jogar sem peruca, mano É, mano Eu acho bom, mano O cara já tá com 7 e 9 9 kills eles tão Aí fica a tela, né Cara, o cara usa Usa alguma coisa Esse cara, mano Ele, pô Ele não é Acho que ele não é puro, não Ele só dá as atos, magão Esse já pra trás, mano Ele deu um em mim Deu um no Magno pulando também Os cara desse Ele joga no fluxo Tá ligado? Mas aí é desconhecido Aí não tem condição Dureza, cara Papo reto, mano O cara tem mais mira Do que o 2-9 Não dá pra entender Porque ele não tá John Snow Tá jogando De Kelly Capela E E Hayat Como assim? Esse foda É cheat Tá ligado, né Não entendi, Bruno Esse cara usa heads Eu acho, mano Acho que sim, velho Não sei Ele deve usar alguma coisa, mano Tem muita mira Ele, mano Muita mira Muita mira Muita mira Pra tá aqui Jogando com nós Mero mortais Ele tem a mira Muito, muito, muito Retinha, velho Cê é louco Dá o tatisar aqui Ah, não Não, infelizmente É, né, mano O cara joga muito Ele é suspeito, né Porque Desde que existe O regedit Tem que suspeitar, né, velho É O que faz milagre é FFH4X É um no recolho É O que faz milagre No regedit não faz milagre, não, amigão Regedit nunca fez milagre Ele nunca vai fazer, mano O que faz é no recolho FFH4X Que ajuda a puxar a mira O cara Essas coisas sim, mano O reto Regedit, irmão Cê pode morrer de mexer no regedit O coda O coda Johnny Cara, valeu Eu preciso ver o que ele fez ontem Contra o squad Pô, motota O Magno viu Esse cara é chifado Oi, Magno O cara amassou vocês ontem Foi lindo Achei Vai, obrigado Ai, cara Galera Deixa o likezão aí, mano Não, humilde Bora bater mil e quinhentos Obrigado Eu queria bater só os mil bora bora é mano deixei me 500 aí mas não é passar lá passa no bel passa no magno passa no no ceará passa todo mundo tropa agora tentando o gabel tá vendo fogo nossa senhora o bug das 80 ele é o outro buga também tem que tirar 80 mano cara já tem mais de três semanas mano que eu falei já desde quando começou ao foda que o o magão mas ele foi o elo falou que você ficou responsável pela votação por dia de a gente ganhou para tirar com ganhou eu já falei um milhão de vezes só que o j ficou chorando para não tirar é muita mira mané e agora o cara tá dando um beijo ai nossa senhora o cara derrubou ele na mina ainda mano que bomba foi essa é maravilhoso irmão e nem condições tá mano esse chaca só faz morrer né mano caramba oxe ele ainda perderam um cara é possível mano lá vai ele na fé o john snow é o que salva por isso que tá de queda lá eu já entendi tá com inveja da mira dele eu tô mano quem é que não tem inveja da mira de um cara desse joe eu dou uns capinha ali e acolá acho que eu sou o bom mano aí vem esse maravilhoso aí dando o saco dando dano bugadão de 80 coisa era não é porque aqui não tem anti-cheater né mano se tivesse anticheater aí para descobrir foi qualquer coisa para comer tu morrendo de forma O X-30 tá com mais aleatório do que não sei o que, mano. Tá mesmo? Dá não, Alves. Eu acho que não dá não. Não sei, mano. Eu acho que tá. Olha isso, mano. O cara dá um tiro e um bug. Tá f***. Pode ver, galera. Ele atira e puxa a mira pra bugar lá. Ó, quer ver? Fica vendo. Eu quero ver quando tirar a C-80, mano, desse pessoal. Olha lá. Só a J-40 tá bugando. Nossa. Que cara horrível, mano. Tá explicado por que ele não joga Campo Grande, mano. Magno, eu acho que tem muito frag hoje, viu? É bom a gente já trabalhar nisso. É, mas é boa. É. Pegou o J aí, agora, eu acho. Já caiu. Ai, Tony. Tem que ver top também. Nossa, eu ahorrei aí. Ah, cara. É, esse cara, deixa eu pegar lá. Só o Lothar, velho. Só o Lothar matou um. Nossa. Caraca, é muita mira, irmão. Toma. Toma aí, menino. Vou salvar. Toma. GG. Deixa o likezão aí, mano. Faz a boa aí. Pois é, eu ainda joguei uma bomba nele, mano. Eu vacilei. Tipo assim, eu achei que ele ia ficar parado no gelo, tá ligado? Aí, quando ele avançou, eu tava com a granada na mão. É pesada. Bora, bora, galera. Deixa o likezão aí, mano. Quem tá chegando agora, faz a boa, mano. Quero ver todo mundo aí clicando nas estrelinhas. Exclamação 75, minha tropa. Bora. Todo mundo clica nas estrelinhas. E aí? Deixa eu relogar o jogo aqui. Rapaziada, vou relogar o emulador aqui. Avisa aí, por favor. Avisa aí, Bel. Parararararararararararararararararararararará. O Magão, o... O M&M... O M&M... O M&M... Eu vi, eu vi. O que que ele falou? Ah, adivinha? É, na cara dura, mano Os caras usam cheater Principalmente no 4x4 É por isso que não sai disso, pô Não sai de campzinho amador É foda, galera, tem muito cara que usa, mano É foda Por isso que os caras não conseguem ir além, mano Porque chega num campeonato onde Onde todo mundo usa antes cheater E aí quando chega num campeonato grande Não vinga É dureza O bagulho é jogar na história, mano Treinar e é isso Rapaziada, vou só no banheiro aqui mijar Já já volto, tropa Deixa o likezão aí, na humilda Vamos começar mais uma partida já já Não falei nada demais É, então, é isso que eu tô falando Não sei porque o seu comentário tá Tá ficando assim Não entendi também Ai, como é que eu tô bandida É, então, é isso que eu tô falando 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 Joguei joias em mim. Passa batom. Passa o ser, rapaz. E mais? Salve. Joga. Fiz aí que cê voltou, Magão. Voltei, voltei. Oi, alô. Tão me ouvindo? Bora? Cê já tá no jogo? Tô, tô. Gol, gol. Ai, Calica. Bora, galera. Vamos lá, mano. Vamos lá atrás. É o jeito, né, vida? O bagulho é jogar um ruchadão agora, Bel. Porreto. E aí, cê viu agora o personagem que vai chegar? Não. E a bomba nova? Vai chegar um personagem que é o The Flash, praticamente, corre. E vai chegar uma bomba que cê joga ela igual essa granada de gelo, mas derrete os gelos que tiver nela. Se tiver três gelos, o cara jogar ela, derrete os gelos na hora e que vai ter nela. Beleza. Caramba. Aí eu gostei. Ô, Bel, eu acho que é capaz desses vacanã aí vim atrás de nós agora, já que nós tá xingando eles. Por que esses caras ficam jogando árvore, mano? Não, é um doente mesmo, né, velho? Que merda. Que repiel, mano. Quem, quem, quem? Ah, tinha que ser um... Vou xingar esses caras no chat. Deixa eu enviar pra... Na hora que acabar o duvido, eu duvido. Magão, Magão. Oi. Você quer ir? Oi, oi, velho. Oi, Magno. Fala. Magno. Eu ia falar pra você quebrar a calma aí. Não, mas vem. Vem aí se vai. Não, vem não, vem não, vem não. Vem comigo aqui, será? Será, será? Embique aqui. Não tinha esquerda, hein, Magno? Não tinha direita. Dois esquerdas aqui. Pega o jantinho aqui, será? Tá ligado? Mano, joga como coringa aí, Magão. Deixa os caras trocar, pega a trocação. O pior é que só tem um squad aqui, mano. Caralho, mano. Vacilei. Tocou o voo aqui. Ele tá avançando, ele tá avançando. Tá avançando de moita. Tocou o voo aqui. Tocou o voo aqui. Tocou o voo aqui. Vou pular aqui, será? Tocou. Tocou o voo aqui. Acabei de ver. E agora? Vamos rushar esse cara aqui, será? É dois aí, é dois aí. É dois? Então vou recuar, vou recuar. Foi aí. Mago, né? Mago, eu não pensei que você achar, aí você avisa. Tô sem kit. Tô sem kit também. Na atividade aí dos caras subir, ó. Aham. Foda aqui. Me dá. Me dá um pin, será? Por favor. Eu tô de coronha 3. Vai dar um... Não é tropa. Pega mesmo. Tá muito também. Deixa vem, deixa vem, deixa eu entrar. Ah, tô meio das costas assim. Será? Cuidado, cuidado. É outro time, mano. Valeu! Vou pular daqui, será? Pula aí. Tô embaixo, será? Consegue pular pra baixo não, será? Ah, tá legal. Vamos aí, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aham. Foda que eles já lutearam tudo aqui, mano. Aham. Tá pra salvar, Bel? Aham, eu tô comprando, velho. Dei capa no cara. Caiu tudo de um lado, nem se rushava pra ficar marcando o outro. Calma aí que eu vou tentar fazer pelo menos um aqui aqui, Mago. Chegou outro time aí, Mago. Aham. Aham. Tem eles aí, acabou de matar o M&M. Tem um radinho aqui, eu vou deixar pra pegar depois, tá? Vou deixar ele aqui, procurar ele. Tem carabina pro lado daí não, Mago? Você não acha o chip aí não, pra mim? Hum, deixa eu ver. Acho que não. É F, hein. Presta nem pra achar chip pros amigos, mano. Ah, vamos, vamos, eu vou te dar uma carabina nunca mais. Tem duas barretes lá do lado de lá. Tem duas barretes lá do lado de lá. Tem um profissional aí, então. Não, mas tem um profissional jogando aí, né, mano? Caralho, não tô escutando nada. Tem uma casinha da esquerda aí, na parte de baixo tem um e aí tem outra lá atrás, lá dentro do container. Ah, derrubei um, sai pro outro. Nossa, só na cara, mano. Tem moeda pra comprar o boteco? Tem. Vou lá buscar. Quer dizer, eu vou comprar. Ah. Nem pra matar umzinho, né? Pelo amor de Deus. O foda é que eu caí já morrendo, mano. Caralho. Poxa. Poxa. Tem alguma coisa pra eu lutear aí ainda não, né? Beleza, beleza. Vou lá. Não, mas eu vou lutear aqui. Caraca, dei só na cara do cara, mano. Se tivesse dois, eu acho que... Essa é alguma coisa, eu acho que eu consegui fazer. A gente tá muito ruim, cara. Mira 4, empunhadora. Tô aí aqui, viu? Empunhadora... Empunhadora 2. Uh, inimigo à vista. Aqui, um kit aqui. Vou dropar aqui, rapaziada, ó. Mira 4, empunhadora, cartucho. Ó, caiu drop aí na... Na esquerda. É, eu fui lá. É, eu fui lá. Não sei por que que a SBT não pode, mano. Barava gelo, né? Para gelo. Mas eu acho que poder, mano. Não, mas a SBT para gelo. Mano, é muito especial a SBT que vara gelo. É muito difícil de cair ela pra mim. É. Bora, vamo, vamo. Vamo com a camara ali. Bora. Vem, né? Eu tô... Toca aqui de item. Mas eu tô indo já. Calma aí. Não, nós vai lá e compra, mano. Você compra gelo. Vou comprar C80. Tem... Certo, novecentos. Tá, deixa... Tô indo já. Tem um jardim aí na prisão, tá? Tem um jardim, mano. Tem que esquecer, mano. Tem que pegar logo, né, mano? Cara, antes de descer, pegar. Vou pegar lá, então. Ah, agora começa a bater aonde que tá. Vai... Espera... Espera um pouquinho, será? Mano, tem moeda, hein? Alguém tem aí? É... Tipe Bell. Quero, tem. Rápido, rápido. Sem moeda, Bell. Sem, 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 sem. Eu tenho, mas eu tô aqui na frente, mano. É pra comprar cinco gelo ali, mano. Cinco gelo. Vem cá, Bell. Vem cá, vem. Vem contra mim. Trapoi cem. Eu já vou aproveitar e vou andar aqui, ó. Vai, vai, Mago. Vai atualizar, vai atualizar. Tô indo, tô indo, tô indo. Ah... Ah, tem um cara aqui, mano. Derrubou? Dá pra salvar? Dá pra finalizar ele? Lá, Mago. Tá atrás daquela árvore ali, ó. Finalizou ele? Finalizou ou não? Calma, calma, calma. Daqui, ó. Opa! Tem um cara aqui, Bell. Aqui, ó, Mago. Olha pra mim. Vem na casa aqui, Magão, comigo. Beleza. Dei uma nele, dei uma nele. Vou roxar ele, Mago. Não, dei não, dei não. Porque ele contou... Calma, calma. Se ele vacilar aqui, eu pegue ele. Dei duas, mas só que não sei que tá contando não. E aí, tem aqui. Um correu pra cidade lá, tá? Pega o Otaku Bell, o Otaku Bell. Cola com ele, cola com ele, Magal. Cola com ele. Caiu pra quem, ô Ceará? Tô correndo, vou salvar. Tá indo aí, Bell. Calma, calma, Bell. Tá onde, Bell? Tá onde ele? Tô fina não, Bell. Calma. Calma, tô rilando não. Calma. Quem usou o gancho? Foi ele ou foi tu, Bell? Eu, 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 eu. Corre não, né? Tô cinco, Bell. Tô cinco, Bell. Cadê ele? Vai lá, Bell. Vai lá, vestido no meio. 176. 169, na real. Tá um tiro, ele. Tá um tiro, ele. Tá um tiro, ele. Olha para a queda. A bala está na queda. Como é que esse cara não caiu? De 169 de capa, que eu dei nele. Oi. O que porra foi essa? Eu lutei o... o MM, ô Magno? Não, vou lutei agora. Vamos jogar para salvar logo. Eu tô salvando já. Eu tô salvando já. Tô sem nada, Magno. Não esquece de mim, não. Ai, ai, ai. Tem alguma coisa sobrando aí, Magno? Vai? Você tem quanto de gelo? Tô com... Não, não. Tô com sete gel. Sete gelo? Sete gelo. E tu? Eu tô com um 12, mas eu vou ver com o Ceará ali se ele tem gelo. Ah, de boa, de boa. Eu vou roletar aqui alguma coisa. Sim, eu acho que ninguém mexeu no loot dele, não. Eu não mexi, não. Não, mas eu não tinha nada do loot. Mano, se a gente pegasse aquela torre do post-comando, ia ser perfeito. Mas tem squad lá. Vou lootear esses caras aqui, mano. Deve ter alguma coisinha aqui. Como é que você tá aí de coisa, o Ceará? Dois gelos. Dois gelos. Dois gelos, coletinho, capa um. Dois gelos? Dois gelos. E agora? Sete. Sete? Beleza. Sete. Olha, mano. Mais duzentas moedas, compra mais cinco gelos aqui. Eu comprei, ó. Eu vou comprar, vou comprar, Bel. Vou comprar, vou comprar. Eu comprei, eu comprei. Tem Mag-7 aqui no chão. Rolei de dois. Tem gelo aí. Comprei duzentas moedas, duzentas moedas. Peguei. Pegaram, pegaram, mano. Peguei, peguei. Deixa eu rolar, tá? Deixa a moeda se me atar. Ó, o Magno. Cinco gelos, eu vou dropar. Deixa eu pegar o coquinho, poste aí. Eu comprei cinco gelos também, tá? Comprei cinco gelos. Pegaram o meu coquinho, acho. Olha aí quem pegou. Beleza. Ih, rapaz. Meu loot bugou aí. Tá doido? Já tô parado aqui. Oitocentas, setecentas, seiscentas. Não tem mais nada. Leva o Magno. Dropa pra mim. Dropa aí. Dropa, dropa um pouquinho. Dropa. Tô salvando o gás, vai cair aqui. Valeu. Vai, vai aparecer aqui em cima, mano. Troquinho na direita aí também. Salvaram já? Não, tô salvando ainda. Ah, então vai pra ele. Mano, me dá o inalador aí, por favor, pra eu ativar o justin. Tô sem. Pera aí, eu tô com quatro inalador só. Não, não. Então deixa, eu tô com três. Tá de boa. Nossa senhora. É melhor nós jogar por onde, mano? Por trás, aqui pela esquerda? Irmão, é melhor nós jogar... O cara na direita, o cara na direita, o cara na direita. Renderizou, renderizou. Esquece a locação, esquece a locação agora. Bora pegar assim, senão a gente vai morrer do gás de novo. Tem um pouquinho sobrante aí, não, Magão? Eu não. A W aqui, Magno. Magno, Magno. Não, dá, dá, mano. Dá, dá. É bom a gente entrar por aqui logo, embicando tudo. Compra o... Compra o A W do Magno aqui e vamos jogar aqui, porra. Vou comprar, vou comprar. Joga pela esquerda pela casinha que a gente ficava, Magão. Tá. Na verdade, eu acho melhor até jogar mais esquerda ainda, Magno. Calma, eu vou comprar um drone, Magno, então. Relaxa. Tô jogando, tô passando. Não, tô passando, Magno. Magno, olha pra mim, Magno. Bota aí, gelo. Beleza, já tô... Caralho, mano. O cara me cagou no bugadão, irmão. Compra aí na loja. Boa, boa. Linda, quem foi esse, mano? Boa, Magno. Quebrou. O que que tá acontecendo? Eu vou pegar a casa. Valeu. Batei no super kit, tá, Magno? Tô passando também. Vai da torre, hein? Tem um aqui já. Inimigo à vista. Tem um na guarita aí. Pega safe, pega safe aqui na frente. Tem um aqui rushando sozinho, mano. Joga comigo, será? Fala comigo. Fala comigo. Tá aqui comigo, será? Tá na guarita, eu acho. Deitei um lá atrás, lá. Lá atrás. Tô finalizando. Finalizei. Tem um por aqui, mano. Tem um por aqui no muro, em algum lugar aqui. Em cima da torre lá, cuidado. Olha lá, olha lá, olha lá. Deitei, deitei. Finalizei. De boa, de boa. Tô tranquilo, olha pra mim. Tô de boa. Lá em cima da torre, Magão. Tá, relaxa. Eu tô de boa. Relaxa, relaxa. Eu tô tranquilo. Levei tiro, pusquê. Tá rushando em mim. Tem 151. Tô chegando. Tô aqui, Magão. Deixa eu vir. Cuidado que tem cara a costa ainda, mano. Relaxa. Deitei o Jota, deitei o Jota. Vamos jogar aqui. Fazer, ah, deitei o Jota, mano. Deitou, deitei. Tem um guarita, tem um guarita só. É, essa guaritinha aqui. Entrei aqui, tô com ovo aqui. Vou jogar, vou... Bora rushar a guarita aqui comigo, então. Vem, 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 rápido. Correu, correu. Mano, tá uma bala mesmo que eu dei peito nele. Ai, morri, morri, morri. Cai aqui. Cai aqui. Vem mim, joga em mim rápido. O Jota vai vir. Giro pra direita, giro pra direita. Ai. Ah, o cara vem na minha... Na cara de vocês, meu lugar. Mano, não dá pra entender. Tá perdendo, velho. Porra, mano. Vocês demoram muito pra chegar, velho. Olha que bom. Não, por favor. Não vamos discutir, não. Só olha a minha tela aqui, mano. Só olha a minha tela, mano. Só olha a minha tela. Aqui, ó. Deixa eu mostrar, mano. Caralho, tem que vir mais pra frente, mano. Ó, ó. Ó aqui, ó aqui. Deixa eu abrir. O cara comei tiro da guarita, velho. Vocês tinham que ter pegado guarita na hora pra derrubar o cara. Porra, o Jota vem. Mano, eu deito o Jota. O Bel deita o Jota. Ninguém joga. Aí, porra, o cara deita um, vem e finaliza todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Entrei aqui e tô correndo aqui. Derrubou o Jota de novo. O Bel falou. Eu e o Ceará tá aqui jogando. Ó. Ó. Correu, correu. O cara pulou. Dei peito nele, poderoso. Aí, aqui eu mosquei porque eu vou fazer uma merda, mano. Ó aqui, ó. Tomei lá da torre ainda. Cai aqui. Vem em mim. Joga em mim rápido. Jota lá vinho. Giro pra direita, giro pra direita. Pô, mas é só matar o cara aqui, mano. Ele veio me finalizar aqui, pô. O cara vem na cara de você finalizar, mano. Ai. Eu vacilei, galera. Eu vacilei mesmo. Tem gelo, Magno? Tava, acabou. Ele tava pra ter se trancado ali, calma. Eu tava sem gelo já. Mano, não dá pra entender. É, tinha granada também. Comprou a W do Magno. É porque na trocação assim... Liza, quem foi esse, mano? Difícil a gente lembrar, pô. Desano, finalizei. Então, por aqui. Eu vacilei, mano. Não era pra ter pular da guarita. O erro foi meu, galera. O erro foi meu, total, mano. Total erro meu, mano. Total, total, mano. Trolei bonito ali em pular da guarita, mano. Que merda eu fiz ali, meu irmão. Vamos perder essa semana? Perder o quê, pô? Nós vai perder o quê, mano? Semana a gente tava ganhando. A gente ficou um dia sem jogar. Um dia inteiro que os caras chegavam perto, mano. Sem jogar, mano. Nós tava tão longe que a gente ficou um dia inteiro sem jogar. E os caras quase que não passam, pô. Meu Deus, o meu cara deixou salvar na cara dele. Caralho, ninguém rusha nem nada lá. Para do freio da Blaze, mané. Nossa senhora. Tá de boa. Não é, pelo menos tem conta daqui, ô. E o agente fez cinco, seis. Seis que eu tô de boa. Caramba. Eu fui tentar jogar com o Ceará rápido, mano. Por isso que eu pulei da guarita, mano. O Ceará tava rushando. Tu morreu pra aquele cara ainda, Ceará? Não. Não, matei e finalizei. Deitei um também. Só não consegui finalizar, mano. Tinha que tomar duas balbaus no peixe, ó. Tomei só mais um tiro. É que a cara era pegar o cara da guarita, ô, TK. Tá ligado? O cara da guarita tinha que morrer. E morreu, mano. Só que aí depois eu tomei tiro da torre e do J, caiu e o JV me finalizou, mano. Se tivesse o Bell e o Magno junto comigo, eu tinha caído vacilado. Mas ele não vinha finalizar, mano. Não, eu acho que alguém jogou um gelo ali, mano. Na minha frente. Entre você e eu e você, tá ligado? Porque você viu o que o JP, mano? Ele saiu de onde ele tava pra vir me finalizar. E finalizou, mano. Finalizou ali na torre, afim. Era pra ter pego ele na hora. E ele se trancou, mano. Se trancou que nem um merda. Ele me finalizou e se trancou. Ficou se trancando. Ele correu, safada, pô. Tinha a cara na guarita, Leandro. Ele pulou, mano. Vou mostrar aqui pra você, ó. Quer ver? Ah, eu acho que eu excluí o clipe, mano. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Comprar o... Comprar o... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá dando pra ver aí? Tá. Deixa eu chegar. Não tô aqui, Magno. Deixa eu ver aí. Deixa eu só mutar o discord aqui. Aqui, galera. Ó. Ó. Aqui é o time do Jota, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver aí, sim ou não? Tá dando pra ver aí, sim ou não? A gente vai ter que jogar pelo muro. Cuidado que tem cara a costa ainda, mano. Relaxa. Eu tô preso, mano. Ó onde eu tô? Tô preso. Vou tentar colar. Olha lá. Vou derrubar o Jota, ó. Derrubei o Jota, tá vendo? Deitei o Jota. Deitei o Jota. Vamos jogar aqui. Fazer, ó. Deitei o Jota, mano. Deitei o Jota. Deitei. Tem um guarita. Tem um guarita só. É, essa guaritinha aqui. Entrei aqui e tô correndo aqui. Aí o Bell derrubou o Jota de novo. Bora roxar guarita aqui. Ó o cara. Ó. O cara vai pular da guarita. O Ceará vai tentar matar ele aqui, ó. Ó, ó. Ó, fica vendo, ó. Pulou da guarita. Ó lá. Ó o cara aqui, ó. Esse cara foi o que pulou da guarita, ó. Mano, tá uma bala mesmo que eu dei peito nele. Ai, morri, morri, morri. Cai aqui. Agora o meu vacilo, mano. Era pra eu ter colocado... Ó, antes de eu pular... Era pra eu ter feito o quê? Botado um gelo aqui na frente, mano. Botado uma porra de um gelo aqui, ó. Ou então ter descido a guarita normal. Não era pra eu ter pulado a guarita. O meu erro foi esse, mano. Eu pulei a guarita, mano. Isso não existe, mano. Não era pra eu ter pulado a guarita, tá ligado? Era pra eu ter botado um gelo. Aí, ó. Ele vai me deitar, ó. Me deitou. Aí, ó. Se o meu time estivesse aqui junto comigo... Ó lá. Ele me finalizou. O Bell já tava aqui, ó. Mas o Bell... O Bell não botou gelo, mano. Era pra ele ter colocado gelo, tá ligado? Se o Bell coloca um gelo aqui, ó... Ó, ó. O Bell... O Bell chegou e não colocou gelo, mano. Tá vendo? Ó, ó. Tá uma bala mesmo que eu dei peito... Se o Bellzera bota um gelo aqui pra mim, ó... Cai aqui. Vem em mim. Joga em mim rápido. O Jota vai vim. Gelo pra direita. Gelo pra direita. Ó, ó. Se o Bell joga o gelo aqui em mim, ó... Ele não teria me finalizado, tá ligado? Esse que é foda, mano. Faltou um gelinho ali, tropa. Mas de boa, de boa, mano. Eu errei. Eu errei de boa. Eu errei... Eu... Eu errei em ter... Em ter coisado, mano. Você é um merda, Jota. Seu doente. Você é um... Filha da mãe, mano. Doentão. Veio só me finalizar. Boteco. Me matou pra não dar buia. Muito lixo, mano. Meu Deus. E aí, Letizinha. Maravilhosa. Boa noite, mano. Fala, Thaísa. Bora. Galera, deixa o like. Olha esse ruim aí, mano. Ainda vem me parpar. Cansado desse, mano. Não é mole? Veio me finalizar só no ódio, mano. A sorte que o Bel não botou um gelo. Queria ver se o Bel tivesse me botado um gelo. Se você tinha finalizado. Ridículo. Aí, Bel. O Jota veio me parpar na live, esse doente. Ceará, separa aí, Ceará. Separa aí. Pula aqui comigo, ó. Vou fazer. Vou fazer. Bora, bora. Grave, vem, 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 Ceará. Cuidado aí vocês dois, hein, mano. Pelo amor de Deus. Deixa ele vir. É. Fala. Ah, se eu pegar uma arma, esse cara morre. Ah, vou pegar, vou matar ele. Ih, Magno. Acho que vai dar amor pra nós, hein, mano. Vai mesmo, hein. Cadê esse cara, Ceará? Cadê? Foi pra casa. Foi pra casa. Pulei, Bel. Pular esquerda. Pular esquerda. Ei, não. É só nós. Foi dois squads pra esquerda, mano. Acho que deu bom, Bel. Deu bom. Dois squads pra esquerda, tá? Pode ser que os caras mudem de forma. Horrível, Ceará. Tem arma, Magno? Tem kit aí, tu? Não, não tem kit não. Caralho. O cara tá parado aí na casa. Vamos jogar junto. Ó, tem uma kit. Se achar um kit, mano, vai fortalecer. Pega o anavador na janete. Pegar. Pegar. Vou bater um kit aqui, mano. Vou bater um super kit aqui, mano. Ele tá aí no quartinho, Ceará. Tá ligado? O lá de trás. Na portinha lá, né? É, lá na portinha. Bora, vamos. Vamos nós dois? Bora, vamos. Vamos, vamos. Se ele tiver aqui ainda. Tá pegando mais. Pegou mais. Vamos descer, Ceará? Bora, bora. Dei um capa. Derrubei. Derrubei. Finalizei o Jota. Otário. Aqui na loja. Ai. Ai, comprou o negócio. Ai, caçaram o Seio, mano. Ele tá aqui. Foi comprar o Jota e comprou o negócio. Tá um tiro. Tá um tiro aqui comigo. Derrubei a Scarlet. Pará a mira, pará a mira, Ceará. Que eu tô sem vida. Clica, clica. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Tô sem kit. Já da puta lixo, mano. Tá de boa. Fiz três kills. A granada, mano. A granada. A granada. Deixa eu... Deixa eu xingar ele ali, mano. Não, xinga não. Vamos jogar, mano. Não, preciso xingar o Jota, mano. Vem, Jota. Vem, seu merda. Vem me farpar, Jota. A sua sorte do reiguinho jogou granadinha aí, viu? É só no seu peito mesmo, Scarlet. Eu nem sabia onde eu tava. Ele pulou. No alto, ele acertou o GM-1014. Caguei. Ó na sua cara. E aí, meu time? Que isso? Tem quatrocentas moedas aí não pra salvar os homens? Não, pior que eu tô com... Tô salvou um ali agora. Tô com o pai que tá um, né? Na humilda. Mano, não tem moeda, velho. Que isso, mano. Tem AC-80 aqui dentro. E não tem som. Mega-7 também na mesma casa. Já cai nessa casa aqui, mano. Caiu. Boa, Ceará. Quebramos, mano. Tu fez um aqui ainda, não foi, Ceará? Não, mas tá de boa. Mano, mano. Eu não tinha o que fazer, galera. Era, porra... Dureza, pô. Não tinha o que fazer, não. Não tinha o que fazer, não. Você luteou lá embaixo tudo, mano? Lá embaixo, não? Você luteou aqui no meio tudo? Bem praticamente, mano. Bem tudo bem. Caramba, mano. Lutear aqui embaixo, mano. Pra ver se acha o maior... Nossa, mano. E aí, quebrou. Tem um bankzinho aqui. Acho que é 100 só. Só 100. Tem mais 100. Vou lá embaixo, cara. Tem negócio ali, não tem? Tem uma casinha ali? Que? É... É... É o nome? Revelador? Não sei. Caraca, mano. Poxa. Tô com 100 moedas. 200. Tô sem kit e sem nada, mano. Nesse gás aqui não vai dar, não. Aqui dentro da casa tem kit, AC-80, MAG-7, kit aqui também. Eu tô com 11 kits. Tô com 10 kits aqui. O problema é o caramba, mano. Não vai ter onde lutear. É, foi o laranja desse. Achei 300, RBL. Vai lá, vai lá, vai lá. Pra ele. Daí, me dá que eu vou. Me dá que eu vou. O Magão tem lá também, cara. Eu tenho 2. Tem lá? Aqui, ó. Aham, mas pega que leva, que o Magão compra na parada dele, ó. Humildo. Alguém achar MP5 aí com o Shippe aí e avisa, por favor? Como é que você quer te ter? Vou levar a bolsinha pra alguém. Vou tentar pegar o kit aqui, tudo pra achar. Mano, eu tô de drop, velho. Filho, nós vamos embora, mano. Fica muito tempo no gás. Tô com 1.100 moedas, mano. Caralho. 1.500. Aqui atrás, ó. 1.600. Fala, não tem um kit, mano. Se pau, eu vou morrer só por causa do kit. Ele é surdo, né? Nós tem kit. Um tem 10, o outro tem 13. Eu tô com 3 do kit. Vocês ainda tão aqui, então... Não, mano. Vamos levar os carros aí, mano. Pega os carros, mano. Pior que o carro ali... F no carro, mano. Não subiu. Não, Magno. Ai, não subiu o morro. Mas quer que eu faço o quê? Cadê? Onde que tá essa merda? Que eu vou lá... Tem um carro aqui perto do meu drop, mano. Tem um carro perto do meu drop. Tem carro pra cá, tem... Tem um morro aqui também, mano. Qual morro, Magno? Você bugou esse? Depois do farol. Puta merda, galera. Magão, tá muito feio com essa peruca. Ah, mano. Fala sério, mano. Não fico feio com nada. Magão. Oi. Essas moedinhas aí não tem nada pra jogo. Tudo, pô. Eu só vou comprar... Bora, bora lá na roda. Passa no meu drop ali, Magno. Passa lá. Aí, ó. Na esquerda. Eu vou comprar colete, capa e gel só. Gai esse colete 3 aí, ô Magno. Colete 3. Eu dropei aqui, dropei aqui, ó. Mano, joga comigo aqui pro Ceará, mano. Vambora. Tô indo embora. Vambora, vambora, vambora. Me droppa a magia rápido, rápido. Ai, ai. Pega aqui, Magno. Vou jogar... Vou jogar a tirolesa. Tirolesa, Magno. Ou não. Vou jogar a tirolesa. Fé em Deus. Meu Deus. Vai sair, mano. Bel, tem como me pegar aqui, Spar? Eu tô com dois kits, ó. Eu tô na ponte de carro, mano. Ah, não. Mas eu saio, eu saio, eu saio. Gasta aqui. Não, não. Agora tá tranquilo, mano. Só não tem um doente aí me marcando aqui. O resto tá de boa. Caraca, tá tirando um oito de HP. Morri. Caralho. Socorro, socorro, Bel. Me pega aqui, em nome do senhor. Cadê o senhor? Vou pegar, vou pegar. É, mano. Tem que bater kit. Eu falei que esse primeiro gás vai doer porque tem muito tempo que nós tá aqui. Tô sem kit. Pega ele, Bel. Pega aqui, Bel. Vai, Bel. Vai, Bel. Vai, Bel. Você lá é a direita. Aqui, aqui. Pra direita aqui, ó. Pra direita. Porra aí, mané. Tem kit, Bel. Tem kit? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Magno, me dá a minha moeda de volta aí pra eu comprar um... Ah, que isso? Eu te dei mil e cem. Duzentas moedas aí. Aqui, dropei, dropei a moeda aqui, ó. Comprar um pouquinho aí, Bel, por favor. Não, não. A W, rapaz. Ah, é. Tá bem que eu achei duzentas moedas aqui, mano. Não, eu já tenho, já tenho, já. Caralho, eu precisava de cem moedas pra comprar meu coedas. Ó, tem cem moedas aqui, cem moedas. Mano, zero kit, hein. Mano, toma aqui. Dois kit, dropei. Dropei, dropei aqui, ó. Cureu aqui, Magno. Bora, 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 gente. Vocês olhou aqui a drop ali, ó. Tem um drop aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu tô com o outro gelo, vocês precisam? Não, vai, vou embora. Eu preciso, tô com cinco só. Dropa dois aí. Me cura aqui, Ceará. Alguém? Mano, olha onde tá safe, Bel. Olha onde tá safe. A gente vai morrer na safe. Meu irmão, vocês estão de brincadeira? Ele aqui vai me deixar com dois kits só, mano, né? Dois kits, né? Tô com cinco. Tô com cinco. Vou dropar mais um aqui pra você, ó. Não, então, pega aí, Ceará. Pega aí. Vou virar aqui. Bora, Bel. Me dá kit aí, porra. Se a gente não subir ali agora, já era nóis, mano. Se a gente não subir ali agora, a gente vai ter que embicar. Cadê o gelo, Magno? Dropa gelo, dropa cinco gelo aí, pum. Então, suporte. Um, dois, três. Dropei três. Tô com oito. Bora, bora. Já embica, já embica. Vamos embora. 50 metros. Galera, alguém acredita nesse buia milagroso aqui que nós vai dar agora, mané? Nossa, mas tem 14 minutos. Tem cara, tem cara. Joga, joga, Ceará. Deixa eu ir, detei aqui na negativa. Temigo à vista. Ah, tá aí lá não, tá aí lá não. Tá correndo, tá correndo. Tá coberto. Magno. Um tiro comigo, dete. Eu marquei o outro lá atrás. E tem um aqui. Tomei, tomei. Tem outro squad chegando, Cipá. Valeu. Outro squad chegando na minha esquerda, na minha esquerda. É um squad inteiro. Vocês ouviram, né? Negativa da esquerda aí, né? Sim, sim. Tem 150 no marcado aqui. 150, 1, 2, 2, 1. 150 aqui comigo. Comigo, rapaziada. Calmo, calmo. Tem um aí sozinho. Batei, 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 batei. Acabou meu gelo, acabou meu gelo. Não tem gelo também não. Tô chegando. Eu tenho 150 em 2, mano. Tô chegando aí, ó. Tem 100 gelo, zero gelo. Tem um 5 só. Eu também tô 100. Não tem nenhum. Vem aqui, Bel. Tropei 2. Preciso de inalador. Eu tô chegando, tô chegando, tô já. Não deu o bolo. Bel, veio um. Dei capa no outro, mano. Ai, velho. Pior que eu avisei meia hora que os caras estavam chegando, mano. Tem um sul esquerdo, Magno. Porra, irmão. Caralho, esse cara tá com muita Q8. Mano, eu vou falar uma coisa. Eu dei 150. Só no TV, mano. O cara é mais ruim que... 150 em 3 caras deles. 3, 3. Foi 150 nos 3, mano. Nos 3. Mano, eu opto por quebrar. Mas sabe quebrar que eu agora mesmo, mano. Já em central, já, mano. Pra os caras não jogar. Eu acho que nós ganha. Caralho, eles estão 100 pontos na nossa frente, mano. Caralho. Mais de 100 pontos, Magno. Valeu, Fernandinha. Obrigado, viu? É, Magão. Não, ontem nós não jogou nenhuma queda, né? Não, não, não. Mais de 100 pontos, não, pô. A segunda Thaís aqui... Segundo a Thaís aqui, tá 446 a 365. Odeu, mano. Não, faz as contas agora. Não, agora tá 150 pontos na nossa frente, mano. Não, mano. Ô, Bagão. A sua sogra, ela é... Professora de português. Ainda bem. Magno. E eles estão com 446 pontos agora. Aí eles deram boia com 20 kills. No mínimo. Calma aí. 446. Mais... 12. Mais 20. Menos 365. Eles estão com 113 pontos. No mínimo. E isso com essa partida agora, Magão. Tá doido? Digita F, tropa. Ô, Magão. Deixa eu te falar uma coisa, mano. Não. Presta atenção, ó. Fala. A gente vai trabalhar da seguinte forma. Presta atenção. Você vai cair com o Ceará em algum lugar. Pra você matar. Mas você não pode morrer. Você vai ter que... Pode cair em cross, por exemplo. Tá ligado? Que tá perto da gente ali. E aí você vai matar, mano. Vocês têm que levar o squad. Ou vocês deixam eu e o Bell cair. Ou vai eu e alguém. Alguém. Acho melhor... E vocês dois. Se vocês são injustos, é pra vocês dois. Tá. E matar. Pra gente fazer kill, entendeu? Tá. Beleza. Entendido. Sim, senhor. Sim, senhor, senhor. Bora, galera. O homem deu a carro. Vamos seguir. Vou matar todo mundo nessa partida, tropa. O próprio trem desbaratinado. Insanamente insano, cara. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Se eu não cair contra o time 2. Nem contra o time do Motoka. Eu levo tudo, mano. Esse Pem Picolé. PBBL. Rick. Crazy. Quatro Botecos. Clovinho FB. LM AFBL. LM FUTSU. Rian. E também. GG Bela. GG Gemada. Fight Tia Sades. Tá aí. Tia Sades. Que? E esses lotes de vocês aí. Carlin. Ah, mano. Se eu cair com esses caras aí, eles estão mortos. Certeza. Eu não tinha gelo pra fazer nada, mano. Acabou meu gelo trocando contra esses caras. O pior é que eu pulei e botei num regue. Semana que vem é com calcinha. As ideias, mano. Vocês estão aí de brincadeira, parceiro. O pior é que os caras estão jogando runchadão, mano. 20 kills, mano. Esses caras fazendo. Os caras estão caindo tudo lá em volta, né? O pior é que os caras estão jogando. Muita. Ves o placar. Clarizadão. Caramba, meu irmão. Será? Passei a cal, bora. Vai aqui, ó. Ó aqui, ó aqui, Ceará. Vai ter que ir pela tiraleza. Foi, viu, Ceará, foi. Magão tem medo de quebrar a capa, porque sabe que vai perder. Ou tu é cego, ou tu é doido, irmão. Porque na partida passada, matei o Jota, matei a Skart e a gente morreu por reguinho na granada. Eu e o Ceará só, mano. Imagina se fosse o time inteiro. Ai, tomei já uma bala, Ceará. Desperda? Vou passar aqui, Ceará. Fé em Deus. Vai, merda. Eu me dou o futuro lá ainda, Magrinha, e minha MP5. Viu, Magrinha? Eu me dou o futuro e minha MP5 ainda. Foi, não foi? Colei três aqui, Ceará. Nossa, mei MP5, três. Eu sinto um, eu sinto um novo futuro. Ah, boa, boa. É um squad, Ceará, aqui? Nossa, era aí. Aí fez a boa, meu. Tô com um gelo, Ceará. Tô com... Nem. Beleza. Cuidado aí. Esses caras pegam a tirolesa e me meteu... Ó, já compraram o drone, viu? As veias na bala. Mexendo meu loot aí, não, né? Isso é o MM. Eu? É, só trocando tiro lá, ó. Marca aí que eu... Caso amarelo, na direita. Tô marcando aqui na esquerda, já. Aqui onde eu tô, tá um covo exato, mano. Aqui, viu, o MM... O... O Ceará. Joga aqui, joga aqui embaixo, Ceará. Inimigo à vista. Tão vindo. Minha imagem. É um tiro, mano. Não tinha pisado aqui, velho. É um tiro ali. Tenta brilhar aí. Deu merda aqui, deu merda. Caralho, eu pinei, mano. O Zézinho da padaria matou vocês, hein? Não, pô, os caras da NP. Inima aí, ô Magão, ô Magão. Inisgrama, mano. Que merda, velho. Tão parpando o Ceará, mano. Olha lá. Esse filho é da espuga. Não, mas vocês foram caindo logo na área azul, mano. Mano, o foda que eu pinei, mano. Vacilei, velho. Esse aqui no Jota tinha dado bom. Foi dois squad lá, mataram... Tá por reto, Lívia. Se fosse por mim, nós não deixávamos nem o Jota jogar. O Jota é ruim, mano. Ele treme pra mim, mano. Ele treme pra mim e pro Bell, mano. É que nós tá fazendo a nossa carro. Será que alguém corre e vocês viram? Não, né? Vou jogar pra lá, eu. Tô com o chip, Bell. É carro de matar, Marquinho. A gente tenta matar. Se der certo, Brasil. Se não der, o time salva. Tá ligado? É basicamente isso, mano. É bagulho doido. Entendeu? A carro do Magno, filho. A carro do Magno. Tô quer respeitar a carro do homem. Na real, a ideia foi nossa, né, velho? Magno, novo futuro e um gelo aqui. Viu ou não? Vocês ouviram, né? Ou não? Tem um 14 e três chip aqui. Vocês ouviram o que eu falo ou não? Ah, novo futuro na caixinha, né? É, na caixinha. Eu sei qual caixinha. Inimigo à vista. Mas é pra comprar, é? Rapaz, mano. Não sei se... É pra comprar, é pra comprar. Oi? Sei não, sei não, galera. O que é? Não, é que tu falou aí... Aí o cara falou. Também eu fui responder, bugou, foi tudo. Ninguém lutou aí, não, né, amigão? Não. Preciso de xixi. O Magno falou que tem um, né, Magno? Com um, tô com um. Toma um só. Alguém consegue pegar esse suporte aí, eu abro outro aqui já. Caralho, mano. Pior que algum ninja lutou aqui, mano. Tu tá onde? Tá aqui na minha direita, na minha esquerda aqui, é? Tá no morro, em cima no morro. Vou tentar pegar eles. Valeu, é doido. É quantos? Menos 100 em 1. Vou chegar. É doido, tá lá no morro do trailer, lá no... Espera, tô chegando perto de você. Puxa a direita ou puxa a esquerda? Lá na frente, lá na frente, velho. Bel, dropa a kit aí, velho, por favor. Dropa o que, Magão? Dropa um gelo aí, tô só com um. Eles vão pegar a ponte, mano. Bora, vem, 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 vem. Pegou o gelo, né, Magão? Peguei, tô com dois. Não gelou mais, você vem? Vou dropar. Um, dois, três, quatro. Eles estão jogando no coquinho, Spar. Tá nada, se tiver, eu já tava vendo ele já. Tá não? Não, jogou tirolesa. Era quantos, ô, Ceará? Era dois que eu vi. Chip, dropei chip aí, Ceará. Não, eu quero chip, cara. Eu tô sem empanhadora, mano. De colete, de colete. Eu tenho chip, dois chips. Paralho, Magão. Não, esquece, mano. Esse cara sumiu, mano. Ah, já vazei daí, já. Rapaz, é que você precisa ir na lojinha? Eu preciso. Então, bora rápido, bora rápido, que a gente vai jogar pela esquerda aqui. Não, estamos na lojinha lá de cima, aí. Não, não, não. Pra gente chegar lá já bem, a gente tem que ficar aí na lojinha lá, entendeu? Nossa, mano. Como é que esse cara correu desse... Ó, tem outro coquinho aqui na frente. Outro coquinho. O que é? Tipo, eles pegaram lá por trás, ó. Nem pegaram ponte, foram pela água. Tu consegue comprar pra mim aí, não? Não, então deixa. Eu vou jogar DC-80. Não, não deu tempo de jogar lá, não. Eu preciso de moeda, mano. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui, velho. Vem, vem aqui, velho. Vem, vem aqui, velho. Vem, vem aqui, velho. Como é que é? É, eu vou jogar esquerda. Não, pior que eu... Ah, tá de boa. Vou segurar. Me cura aí, Ceará. Tem como? Me dá aí, me dá aí o negócio, no futuro. Quem é que tá silenciado aí? Vocês? Eu tô aqui no barril aqui. No futuro, doutor. Não, no futuro é meu. Vocês tão indo pra onde, gente? É pra onde? Pra esquerda que vai jogar? É, eu aí. Ah, tá. Desculpa, eu não sabia não. Dá pra não espaçar essa pedra aqui, não? Agora a gente pode ir. Quem é o corajoso? Que arma é essa aqui? Tem 4x aí, será? Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Valeu, valeu. Mas que porra é essa, mano? Mano, eu acho que eu não comprei meu gelo na loja, mano. Tô com o loja. Não, tem certeza que eu não comprei. Eu comprei, galera, o gelo que eu comprei, né? Ó, o drapeu aqui na água. Eu tenho que ver com a água. Eu tenho que ver com a água. Grosso, e agora? Jogo de M14-3 ou grossa? M14 pra... É, eu acho que... Vai subir, Magno? Logo ou não? Ó a lojinha aí, mano. Ah, não tá no gás, né? Aqui, ó. É sim, ó. É sim. Ah, é lá no gás. Lá embaixo, mano. Tem 600 voedas. Também tem, hein? Mas não vale a pena passar, não. Ixi, mano. Que sempre, hein, mano? Acho melhor nós jogar pela direita aqui, ó. Não, não. Pela direita a gente vai... Os caras vão rotacionar tudo por ali, Bel. Aqui a gente... Por aqui onde a gente tá aqui, ó. Só vai vir o cara lá de cima. Meu Deus. Vocês vão jogar pra cá? Pra essa casa? Aqui, Magão. Onde nós estamos? Você tá sozinho aí embaixo. Tô indo, tô indo. Vem aí, Magno. Espero Magão, mano. Onde eu tá? Vocês vão jogar onde? Pista? Vou dar uma olhada aqui, não, Rio. Tô dando uma olhada aqui, mano. Vamos descer ali embaixo, né? Então, se o assessor descer, eu corto o caminho aqui, pô. Ó, vai cair outra lojinha aí, não? Outra lojinha aí, atrás de vocês. Atrás ali. Vou comprar um pouquinho, mano. Hum, é que eu precisava de 100 moedas pra... Eu tenho. Eu tenho 100 moedas pra comprar munição, rapaziada. Eu não tenho. Eu preciso de um... Eu vou jogar com 5 munição só, viu? Ah, boa, Bel. Tem moeda. Peguei, Magno. Dropei aí, ó. Não, já foi, já foi. Bel com Bel comprou. Eu tenho aqui, Bel. Eu tenho aqui. Magno, aqui, Magno. Mais 10 munição. Aqui, ó. Dropei. Caraca, outro coquinho aí, mano. Peguei não, peguei não. Aqui, toma, toma, Bel. Nossa. Trocação acelerou, ó. Nossa, um novo. Armônio de loot, meu Deus. Não precisa roxar. Não. Não. Zero moedas agora, tá? Se precisar de um milho, nem me chama. Uma munição aqui, mano. Cara na pista. Cara na pista esquerda. Mano, eu preciso de um inalador pra ativar o joystick, senão é... Tem um inalador. Pra pra esse ar, por favor. Eu tenho seis inaladores. Pegar a casinha logo ou não? Não, lá na frente? É? Mano, nem preciso. Ou quer pegar por direita? Vou pegar onde? Se quiser pegar a casinha lá, vamos pegar, mas... Sei lá. Porque a gente joga pela pedra ali depois, se pá. Mas a pedra tem cara a pista. Aí, ó. Já tá atirando. Então, mas pra pegar a casinha, tem cara a pista. Os cara a pista... Vão enjoar, né? Ó, cara, dropa lá, mano. Não dropa, não dropa. Mas tem gente... Tem cara na direita também. Tem gente chegando lá. Tem que decidir. Tem cara na direita também, mano. Não, tem cara na direita também. Tem que jogar por meio das paçoca aqui, mano. Meia laranjada total, mano. Os caras da pista estão trocando. Não, gente. Vai pegar aquela pedra ali. Meio, irmão. Então, deixa eu me acelerar lá. Vou jogar mesmo. Meu drop bem na frente, tá? Meu drop. Os caras da pista estão... Cuidado, mano. SVD, mano. Caraca. Eu tenho que descer. Ó, Magão, você tem quanto gelo, Magão? Dez. Tá, se precisar, você vai fazendo gelo. Tá. Pera aí. Fora esse barril aí, Magno. Vai daí, Cede. Bora, rapaziada. Bora. Bora, bora. Peguei a pedra já. Mirão, tô mirão. Óbvio. Liberação, tem. Deixou o marcado. Defei dois. Linda. Não dá pra jogar, mano. Isso é um problema. Mas eles vão ter que descer. Ah, eles estão ruins. Eles estão ruins. Eu tô com um novo futuro. Boa, boa, boa. Salva, salva. Deitei, irmão. Deitei, irmão. Deitei, irmão. Certo, não gelo. Caramba, mano. Esse cara, ele é... Esse cara, ele é... Muito bom. Valeu. É bugador, mano. Esse cara, é bugador. Merda, mano. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra o gelo, quebra o gelo. Morreu. Calma aí, rapaz. Bora avançando aqui. Boteco de merda. Pera aí, comenta a minha sensa aqui, que eu demorei três minutos pra puxar na cara do vagabundo. Tô com cinco gelo. Tô com oito. Caramba, com a jogada na frente de vocês aí. Vou jogar, viu, Magrinho. Vou começar. Pensei um. Cuidado, Ceará. Tô safe aqui já. Quer jogar drop, Ceará? Quer jogar pro drop? Bora. Ah, o pequeno drop. Tem trocação celeiro, Magrinho. Beleza. Calma, não preciso. Vocês vão ficar no meio dos colegas. Tomei, mano. De baita. Tô com o velho. Tô com o velho do drop. Bota o gelo só pra frente. Pô, cuidado. Cuidado. Tô meio da casa daí, da esquerda. Caralho, Herminho. É um filha da puta, meu irmão. 150 na direita aí. E aí, alto. Todo aqui, alto. Lata, alto. Tomei, tomei. Cậu, cậu, cậu. Tomei, cậu. Prazer. Tomei, cậu. Tomei, cậu. Tomei, cậu. Tomei, cậu. Boa, será? Quebra aqui, será? Quebra aqui! Tá no acelero, acho. Tá no acelero o último. Tá no acelero, tá no acelero. Eu, eu. Mata esses felizes! Mata, mata, mata! Matei, matei. Boa, boa, boa. GG, galera. GG. Nossa senhora. Quantas skills a gente fez, galera? Um pouquinho. Que isso, mano. 6 kills, mano. Ah, calma. É isso, é isso. 6 kills, mano. Vamos mudar a estratégia dessa vez, Magal. Vamos, né? Eu ia falar isso até tu, mas tá sendo muito atraso, né? É, muito atraso. Muito, muito, muito. Se vocês tivessem, tipo, se vocês não morressem e pegassem kills, aí ia ser bom. Mas não tá sendo... É, deixa pra outro dia, então. Outro dia a gente tenta. Qualquer coisa a gente adianta safe mais rápido. Olha o grupo lá da... da... do São Paulo. Calma aí, rebeldeiro. Que foi, rapaz? 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 Viu lá, Magão? Eu vi aqui. Que que eu mandei lá era lá. Bora, 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 galera. Como é a pontuação da skill? Um aqui, um ponto. O Magno rachando o bico, mano. Mano, esse Belzeira... É louco, né? Nossa, mãe, mano. Ô, Belzeira... Não olha não, né? Não olha não, né? Não olha não, né, Belzeira? Ai, caralho. Não tem condição, né, mano? Você viu lá, Magão? Vi mesmo? Ai, caralho. Você viu o que eu escrevi? Aaaaaaah! Estes caras... Meu Deus, mano. Não, mano. É uma pegadinha, né, mano? Esse Bel é um palhaço. Bora, 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 rapaziada. Deixa o likezão. Compartilha a live, minha tropa. Bora! Boia 10, Boia 12, galera. Boia 12 pontos, mano. GG, vocês gostaram dessa partida? Magno tem muita visão de jogo. Magno tem, mano. Por isso que ele é o suportizão bolado, né, tropa? O Magno é um merda! Ah, não. Esse Bel, Magno. Ele tá multado pra variar. Bel, Bel, vou dar um relógio nele, Bel. Pra ver o que que ele vai fazer. Reloguei ele, Bel. Reloguei, reloguei. Será? Não fala no cabrita, não. Oi, rapaz. Por que fez isso? Ô, Bel. Eu faço... É pra você escutar a gente, né? É porque, mano, eu não consigo conversar com o rapaziada. Ai, gostoso! Rapaziada, vocês acreditam que a gente consegue virar esse placar ou não, mano? Fala com a gente. Ah, deixa eu ver se eu clipei. Mano, Bel, M14 na mão do pai. Dagonal só na cara, mano. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora. Quebrei muito esses caras, tá? Hum... Magno, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. É. Bora. E Alan? Tem quantas partidas? Tem mais três, eu acho. Essa é a última, não, né? Não, tem mais três. Nossa, minha cabeça tá coçando. A gente ficou um dia sem jogar, galera. Esse aqui é foda. Será? Pega com o pai. Vem, será? Velho, vou lutar aqui embaixo, Velho. Velho, se puder me dar um pedacinho de chocolate aí desse... 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 Ouro... Ouro, velho. Cara, nós lutinha tudo aqui, pai. Magno deixou a prisão todinha pra mim, mano. Oh. Não, vou subir, vou subir, mano. Velho. Pode ser prisioneiro aí, Belzeira. Obrigado, meu lindo. O equipamento vai ficar também comigo. Rapaz, eu vou ficar quieto, viu? Eu vou ficar quieto. Ok, 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 ok. Eu tô achando que você quer prisionar outra coisa. Ah, aí, Velho. Que isso, hein? Esse cara tá de carrozinho, irmão. Tô falando que o Magno tá... Açaidinho, velho. Você não tá acreditando. Eu acho que nós é igual ele com as manicures. Velho. Aí, mas... Aí, ele apela lá. O Bel apela logo pra o papo da manicure, que sabe quem encabula o Magno, mano. Não, não encabula, não. Eu falo... Eu falo, mas é zoando pra caramba. Ah, não. Poxa, pra quê? Valeu, Jorge. Pelos vintão. Ah, ele é gostoso. Cara, capa três aqui, pai. Já tá o nome desse cara grande, irmão. Vintão da linda. Dá um beijo na boca dele, Bel. Bora. Valeu. Verdade. Isso é peru que eu uso. Tô desonhando em mim. Caraganchinho aqui, ó. É, era boa, pô. Era isso que eu tava procurando, mas não consegui. É. Tá. Tô voando por aí, cheguei rapidinho. Jogando com ele, viu, será? Ele te viu, Bel? Vou chegar aí, Bel. Você já ajudou, gente. Não tem capa nenhum. Tô indo, tô indo. Ah. Nossa, o cara tá com dois mil de fio, velho. Tô chegando, Bel. Tô chegando. Caralho, mano. Que coisa chata, velho. Tô chegando, Bel, já. Tá. Por trás, por trás. Um tiro comigo, um tiro, um tiro. Boa. Tem mais? Tem. Tem, é. É um squad, eu acho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui comigo. Aqui fora. Um tiro aqui. Um tiro aqui. Um tiro. Tomei de outro. Tomei de outro time já. Outro time. Esse aí morreu direto. Esse morreu direto? Morreu direto. Morreu direto. Um tiro marcado. Um tiro, mano. Literalmente. Tá onde? Marcado. Já na casa amarela aqui, tá? Casa amarela? Ah, atrás, atrás. Jogou comigo. Joga pra cá, joga pra cá, velho. Joga pra cá. Vou colar. Se der pula, se der pula. Ele tá freado, ele tá freado. Ele tá freado aqui atrás do jogo. O magão tá contigo. Será, será? Bora, 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 bora. Embaixo de você. Embaixo de você no skip. Feito nele, Bel. Embaixo de você, será? Tá subindo. Cadê ele, Bel? Marquei. Será? Desce que eu tô subindo. Desce que eu tô subindo. Não, não, não. Tô contigo, Bel. Vou salvar aqui, Bel. Esquerda, Bel. Aqui, aqui. Ele pulou. Ele pulou, será? Maquei aqui, ó. Desceu aí, Bel. Ai, que cara merda. Tá aqui comigo ali, Bel. Corre, seu lixo de merda. Tem mais, tem mais. Tem mais. Melhor. O outro boteco. Tem um comigo aqui. Aqui. Bora, eu acho que é isso aí, mano. Acho que é isso aí. Vem cá, vem cá. Farro o horrível do chá, cara. O lixão. Rebola, rebola na cara dele. Bem gostoso. O que é isso aí? Acompanho Pó. Oxi lá. Ele, ó. Bem na cara dele, né. Acompanho Cora Escuta, é alguém puxando a arma. Foi vocês? Foi eu, foi eu. Não. Não, aqui em cima. Não põe agora não. Cuidado aí. Tô sem kit. Mano, tinha que ter uma EV, mano. Esse cara tá agachado por aqui, mano. Não deu pra ele sair da gente ali não, mano. Não, não seja por isso. É, eu jogo o drone aí se quiser. Alguém tem chip, mano, ou não? Tô vendo. Tô sem kit. Tô sem. Tem um set kit. Vem cá, ô... Tem só um, mano. Ceará, vou dropar set aqui. Ou dois, na real. Cab, pode alguém, mano? Não, eu quero... Eu quero... A possibilidade de voar aí, mano. Cab, pode Ceará? E algum dos dois loot tem? E algum dos loot tem? Dropei. Tem uma última, mano. Porque ele voa em mim lá. Não, eu peguei, eu peguei. Eu tava sem, tava sem. Tava com cinco munição, caralho. Eu preciso de kit, mano. Eu tenho só um, só. Para de chamar os caras de lixo, isso é feio. Mano, a gente conhece os caras, mano. Para de se doer, porra. Aqui tem um, ó. Não tem bala, não. Alguém pegou. Eu conheço o cara, mano. O cara é meu amigo. A gente tá se doando, mano. Eu, hein. Meu Deus. Meu Deus. Nem o cara que eu tô chamando de lixo tá se doendo pra tu tá se doendo, pô. Meu Deus. Pits. Olha lá, Magno. Eu marquei um negócio lá. Você não vai pegar, não? O quê? Vou lá. Subi, subi. Voltou a jogar no suave. Raquel aqui veio perguntar o que que era aquilo no grupo. Puta. Eita, Magno. Eu falei, mano. Você não ficar olhando, irmão. Aonde tá? Aonde tá? Onde tá, ô, Bel? Explamação Pix. Bel, Bel. Aonde tá? Ai, perto da escada. Ai, amanhã o Magno não joga, Bel. Aí é dureza. Nossa. Não, mano. Fala onde tá, rapaz. Que ela tá... Escada da direita aí. Ai, calma, Raquel. Em nome do senhor, calma. Escada da direita? É, aquela rampinha da direita aí, meu bom. Ai, ai, ai. Já sei, já sei, já sei. Eita, Magno. Fz. Carapina aí, Bel. Pra comprar. Não, não sei o que eu vou pegar então. Vou comprar ela pra me usar. Compra gostoso, vai. Ai, gostoso. Tem não. Ai. Vai, rindo todo. A graça do x-treino é você papar e o cara não quer que eu chamo o cara de lixo, mano. Porra. Mas tô vendo que tá hoje? Ai, rapaziada. Vamos botar aqui no meu revolver. E a graça do x-treino deu e pode ir pro cara. Será? Pera. O que é, João? Se liga, rapaz. Olha esse cara levando um... Capa três aqui, mano. Capa três aqui. Vou pegar o kit aqui, mano. Tem um kit aqui na frente. Tem alguém que tem gancho ainda? Não, eu tô sem bala de gancho. Achei o gancho, mas eu peguei as balas aqui também. É, eu preciso das balas. Ah, tá bem. Oxe, Nazário, bala o quê, velho? Tá metendo é um. Oi, irmão. Vai pra você ver se eu não pego essas balas. Ah, ele tá vendo, Magno? É, mas Deus é justo. Balbal aqui em cima. Balbal eu quero. Aqui em cima, nessa parte aqui de cima. Tô aqui luteando pra ver se eu acho colete. É um kit. O que é, Bel? Você é merecedor. Na verdade, não. Acho que não vou nem pegar pau pau, mano. Porque... Preciso de um chip, mano. Eu preciso de um chip. Tem uma coisa. Não é pra hoje, não é pra ontem não, viu? Não vai dar nem nada pra você ver, palhaço. É pra hoje. O que é, Bel? Grosso aqui. Lojinha ali, ô, Magno. Bora, vamo ver. Vamo jogar ali. Ó, tinha um chip aqui. Aqui, Magão, olha. Dropa sua arma aqui, Magão. Vem cá, vem cá. Que arma? Aqui, vem cá. Dropa sua arma aqui. Carapina aqui, ó, Magão. Carapina. Eu tô hoje, eu tô. Aqui, ó. Carapina aqui, ó, o Ceará. Ó, vou pegar o Ceará. Nossa senhora! Que que é isso, meu Deus? Que lag é esse? Ó, tipo aqui eu não te marquei aqui, Magão. Tá. Pega o chip aí, será? Por favor. Tem que ser rápido que a gente vai jogar ali em cima. Aonde? Pô, velho. O Magão acabou de comprar. Nossa. Vem, 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 vem. As munição, Magno. As munição, dropei. As munição, hein. Vai lá, pega sua arma lá. Vambora, vambora. Obrigado, amor. Vamos jogar por onde? Pela direita aí mesmo? É, tem que ser rápido. Pra ninguém pegar ali, mano. Pra gente subir. Tá de boa. Já tu de AW já. Aqui, empunhadura pra vocês, ó. Duas empunhadoras, duas empunhadoras, três. Duas empunhadoras, três. Alguém quer uma? Não, já tu de boa. Bora, 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 bora. Comprei meu coquinho já, viu? Meu coquinho já, pegando balão. Vou pegar um pouquinho aqui agora, mano. Ó o cara subindo na máquina. Subindo, subindo. Vai, 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 vai. Ai, mano. Vai, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Confir vocês, bora. Bora, bora. Caralho, mano. Não dá pra usar isso. Eu acho que é um cara só e tá escondido numa casa dessa, tá? Ó lá, ele lá na frente. Desce, é o Neu, bela. Desce, o Bela, desce, é isso, Bela. Desce, dei, desce. Desce, do Occ, reto, pierre, terceiro. Olha o próximo, runo, dupe, 스트�erer. Durpeiro ali,еты. O PO neighbours, joga lá, rapazes daquele dia. Jogando, man. Eu entendi meu духa. Ah mano, passou mais uns 2 mil marks lá, mano. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tem cara batendo loco aqui em cima, mano. Mas eu sou, mano. Que porra é essa, mano? Morri Eu tenho que até morrer, eu só salvo um 150, Magão, 150, marcado Tomei 150 também, tomei 150 Ah, eu tô ligado Não cai, Magão, não cai Vou salvar tu, velho Cadê ele? Tem um comigo também Um tiro, velho Um tiro aqui, Magno, um tiro Acerta ele Clicou, boa Caralho, não vou jogar no MP5 mais não, mano Valeu Granada Sai, Magno, sai Tô de moito, tô de moito Tô precisando, tá aí Tô moito, tô moito, não dá pra me te ajudar Tá aí Um tiro comigo, um tiro Calma, calma que eu tô sem arma Subiu Tem moeda pra salvar o Ceará, não? Tem, 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 tem Acabei de pegar de um loot de alguém Calma, calma Acabou de comprar, acabou de cair, não só a frente Tô te dando cover Tô te dando cover Tô rila, Magno Granada, nós não toma mais não Corta Deitei, deitei Tô rilando Tô rilando, tô rilando Tô rilando, tô rilando Ai, caí Granada, Magno Calma, calma, calma Ai, morri também, mano, granada Ai, mano, não dá pra escutar, é nada, mano Caralho Meu Deus, mano, morrendo Tá horrível, mano Fica aqui, pariu É, mano Não foi doido que faz, não Eu matei o apeludo Matei, matei mais alguém Caraca, velho Como, mano Esse cara é péssimo, mano Eu não entendo Só assim, mano Só assim pra matar, tá ligado Olha, eu matei o apeludo e o motoca Horrível nem troca, mano Jesus, amado Talvez que bate de frente nem clica, mano Tem que pegar no meio da trocação Costa pra fazer alguma coisa, mano Ah, no cu Morrei pra botar Caralho, eu dei muito peito, mano Que merda foi essa? Esses caras jogando E aí, Lucianinho Boa noite Galera, boa noite E aí, quem tá chegando agora, hein Tropa Bora, bora Quem é que tá atacando o lança Não, a caixa É lancinha É lancinha, é lancinha, mano Eu recebi muito lancinha também Muito, muito lancinha, mano Muito lancinha Caraca, mano Que isso, Pacheco Tá legal, pô Olha o motoca Meu Deus Que isso? Só o Pacheco Ih, rapaz Já era Já era, Pacheco Olha, olha Pacheco, Pacheco Poder fazer assim Ué, mas Pular assim no meio da trocação agora da capa, é? Dá, pô Pelo amor de pulinho de mobile Aí Oxe, errou a granada Tá 1x1, mano Caraca Perde não, gostoso Perde não, gostoso É quem? É o Reguí, será? Não sei quem é, não Botou 2 gelo Pra que 2 gelo? Ih, a granadinha É o Reguí Ah, deu Não é não Não é não Nossa, um Caralho Caralho Só vieram falar que o Jota usou SVD, mano E nós? Não sei Mas então a partida, a queda deles não conta, né? Ah, mano, na moral, mano Já devia ter mudado essas regras há muito tempo, mano Porra Moral, mano Papel reto Ih, o bacana dele tava de AW e Barrett Quem? Esse último bacana aí Caralho, é aleatório, pô Isso aqui é foda Não é? Tem muito aleatório no treino Essa é a sexta queda? É a sexta queda Mano, tem que ver se vale a SVD aí Como é que é a situação, mano Eu gosto de jogar de SVD, mano Pergunta pra ele no chat aí agora Se tá valendo SVD Se tiver, eu vou pegar, mano Eu gosto demais de jogar de SVD, mano A moral é muito bom, mano O tirinho dela no peito é 100 É, o Jota usou SVD Tá todo mundo dizendo aqui, mano Não usou mesmo Vamos dar ban nele, troco Não, mano Eu quero aqui botão pra usar, pô Não, vamos dar ban Vou usar SVD, mano Vou usar SVD, então Bora, bora Eu escutei um barulho de lança É, rolou um lança também no cara lá O Jota Choro tava de SVD, né, galera? Este ano virou terra sem lei Deixa eu xingar ele ali Calma aí, deixa eu ver aqui Pergunta pra ele lá se tá valendo, pô Porque eu quero usar Ô, tá valendo o SVD? É, galera É ele Ah, tá porra Tá valendo o SVD? Tá valendo o SVD? Tá valendo um bocado de coisa aí, né? Não tá valendo o lança que a galera tá jogando Tá valendo dos snipers Esse cara é idiota, pô Ele viu alguém matando de SVD? Você usou o SVD Não pode, não pode Não pode, não pode Você não é Xuxa? Ô, avisa a Xuxa aí que, mano Que não pode, não pode Porra Caralho Ah, tá trolando, mano E dureza Ah, o J usou, mano SVD Vou pegar SVD também, mano Não, mas aí pode Ele meteu bala no cara No paraquedas Ele falou que Segundo o rei do X-treino Ele falou que A SVD não pode Varar o gel Mas meter bala nos caras Pode Aí é foda, mano Aí a Xuxa tá Tá diferente Tá com a cabeça maior Agora, não sabia, não Sabia, não Que a Xuxa tava Com a cabeça maior, mano Vou usar essa porra Vou usar também Foda-se, mano O quê? SVD O J usou 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 Ainda falou que 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 não pode É varar gel Ah, não Ele acabou de criar a regra Não, é ele que acabou De criar a regra, filho, né Quando 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 eu tiver morto Não tiver nada Vou pegar o lance também Não pode Não pode Finalizar o cara Derrubar pode Vou meter o louco Ou se ao contrário Eu queria ver Mano A gente é A gente é que é otário, mano Que 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 não Que não trola também, mano Papo reto Os caras trolam mesmo E não tá nem aí, mano Nós que é otário Que não trola, mano Cara, mete o louco E nós que se for Pô, mano O cara tá vindo aí Jogar o bagulho Pediu desculpa lá Vambora, mano Que caralho Meu irmão Já não tem nem time Pra jogar, mano Já cada dia que passa O negócio tá ficando Mais cansado Qual foi, meu Deus Qual foi, Silas? E aí? E aí, Silas? Ai, cara É por isso que dá merda, mano É por isso que dá merda Os caras lá trolam E ninguém fala Aí pode Aí alguém trola Aí quer punir Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Os caras lá trolam Vocês trolam usando SVD E não é punido E não é punido Vou tacar Vou tacar lança Foda-se Esse magro é louco Se vier lança Se preparem Vamos fazer Novas regras Ô, Bel Tô falando sério De última hora Pode SVD De última hora Pode SVD Quando eu decidi Que vale lança Vale lança Agora, viu, mano Rapaziada Vai ser assim agora, mano Quando eu decidi Que vale lança Vale lança, mano Vou meter o lança É isso, mano Mas é o louco, né É, mano Oxi Não é assim, mano Não vale SVD Até agora Aí o Jota decidiu Que vale SVD Tá valendo Que até agora Não vale SVD, mano Pegou SVD Joga no chão Porque não vale Aí o Jota Que é a Xuxa Rainha dos baixinhos Rainha das cabeçonas Pode usar Ah, pelo amor de Deus Eu voto pela penalidade 50 pontos Menos 100 Menos 50 pontos E menos 100 Porque me mutou, mano Eu voto Eu voto Vou encher o saco do ela amanhã E eu ainda vou dar um relógio nele aqui no Discord Só de ruim Quer ver, ó Não, deixa quieto Senão eu vou perder Rápido, rápido, rápido A gente vai pegar os caras de mais elétrico Rápido Ó, lutinha, lutinha Lutinha rápido Pra gente pegar os caras de mais elétrico A gente vai sofrer deles Não, não, galera Agora, quando eu decidi que vale lança, mano Fudeu, irmão Vou meter o lança Vamos ver se eu não vou Vou parar no sério isso Quando eu decidi que vale o talp também Um minuto pra lutear, viu? Um minuto pra lutear Vamos meter o louco, mano Vamos meter o louco, tropa Não, não, não Não vi, não Mas como é que a gente quer ver? Cada um não faz a regra? Bora que bora, então, mano Mas como é que se não renderiza aqui? Claro que renderiza, ô, Magno Poxa Magno, porra 25 anos de free fire É o pior que quando eu fui avançar O Magno falou Volta, volta, volta Volta, eu voltei É, não, não dava não Bom, pior, mano Que eu tinha leitado um E alguém tinha leitado outra Caralho, oh, foi o Bell Aí eu derrubei a Scarlet Aí depois você derrubou o ReiGui Aí foi os outros dois só, mano Se nós jogamos a geral Ele tinha acabado no gancho, mano Já era Tinha acabado com os quadros dele Foda, mano Tá sem som Deve ter mal, galera Pera aí Deve ter esbarrado aqui Sem querer tirar do som 23-11, hein 23-11 a gente mete o pé Eu não vou não Eu também não Vai Se não vai Agora eu quito aqui, rapaz Êêêê Aí, tá vendo? Esse aqui não pode Você não quita merda nenhuma Aham Não tem nem moral pra falar nada E você? E você? Vamos fazer silêncio aí, mano Que eu quero lutear em paz Obrigado Fica tranquila Desliguei meu botão Agora eu ferrei Aí, ó Tá vendo? Ih, mataram aí aqui agora Já não tô enxergando nada Olha lá Tudo foi pra outra Mataram esse cara aqui também Meu Deus, mano Vazou tudo Vazou tudo Vazou 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 Elogia 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 Tem arma Eu tô levando pra alguém Que tiver uma arma pra mim aí Eu tô com... Corri por 40 Jogar de ontem É... Ai, bosta, meu Mag7, Mag7 Tá me perseguindo Eu tenho boca de Mag7 Eu quero essa Balbal, Bel Não Vou jogar agora Então joga com ela Joga com ela Bora, vamo Vem, Bel Vem, Bel Vem, Bel Vem, Bel Tô meio agressivo Nego Não é pra gente ir A gente tem nenhum carro aqui pra me rushar Deu respawn aqui pra gente, mano Foi mesmo, Mag7 Porra É, pra gente ir Tô quer, hein, mano Miau Bundinha 2, boca de 2 e 4x eu tenho Mas não precisa ler Peguei a filha Eu vou querer Vem, Mag7 Tô chegando aí Vou pegar Pegar o Radinha aqui, tô indo Não tem nenhuma arma Não tem nenhum negócio pra nós Não tem nenhum carro pra nós encostar neles, Mag7 Não tem não A gente chega lá Essa arma vermelha aqui é o que? Não sei, Bel Não vi, não É M4 Eu tô com um chip sobrando Deixa eu ver se é um É dois, são dois Eu tô com um chip também Dá esse chip aí, mano Eu só faço um MP5 Ó o carro aí, Bel Ó, na esquerda É, vambora, vambora Vambora Rafa, 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 rafa Mas já pode passar a ponte e jogar esquerda E matar aquele cara que vai rolando lá Pode ser Cuidado que o Jota pega de olho no chat Ah, mas ele não manda em nada aqui, mano Relaxa, galera Se tiver um SVD pra mim É um lança Eu vou pegar, mano Dá o lança nos caras também Foda-se E tirar o ponto da gente Tem que tirar o do Jota também Que atirou desse VD Tem cara aí? Tem cara aí? Cara aonde, Bel? Katelli? Não entendi, não entendi Caralho, na sua frente Ah, tá Agora eu entendi Passou direita, Bel Passou direita aqui, escola Sentindo escola Lá vai, lá no aberto Aí, pegou o render Desceu, desceu, desceu aqui Inimigo à vista Tem garagem ainda? Tem não, tem não É isso aí Deve ser isso aí Ah, mano Saudade da minha Kelly Tem um aqui no container Tem dois no container Vou jogar aqui pra descer Tem aqui no container comigo? Tá descer na nossa esquerda, tá, Ceará? Nossa esquerda, nossa Ai, bugar o pixel do pão, rapaz Olha lá, já tá ali dentro, mano Tá lá dentro Vamos botar esse container aí Ó, o container? Vamos Ah, eu peguei o gelo Derrubei um lá, na, na Dentro da fábrica Marquei, marquei outro, marquei outro Tem dois giros Dois giros, dois giros Estou quebrando o gelo Joga pra minha visão, Ceará Derrubei um Deitei, deitei Boa Derrubei também o outro Tá dentro, tá dentro Tá correndo lá pra outro lado da faculdade Correndo Muito Não vejo Trazei, trazei Joga, joga, joga nele Joga nele Vou curar o Ceará Mel, passa a carro, passa a carro Acabou? Não, aqui Garaz, garaz, garaz Fica comigo Pronto, dentro, dentro Ué É porque eu achei que era Ainda não, ó Não, eu achei que Ai, mas o Ceará falou Cala sua boca, velho Estressa não, mano Boladão já Bora, bora, bora pro rushadão Vamo, 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 vamo Calma Tô, zero de um Tem um oito Tô numa piradeira Que Cê 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 Eu tenho Eu tenho Eu tenho Dropei aqui Do lado O Ceará Pega aqui Ceará Dropei 3 Dropei 3 Dropei 2 Dropei 2 Tô com 6 6 gelo 6 também 6 também Qual bundinha? 3? Boca de 12 Bundinha Vai Me dai Me dai Me dai Dropei 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 A boca Doze Eu peguei Vou jogar Pegar o padrô Aqui em cima Aqui Pegar o padrô Meu capa Tem que tirar Um Então pega Pega Pode pegar Pode pegar Vem esse drone Vem esse drone Tem rajim Aqui Que maravilha Ai Vai esperar Bater Se quiser Não 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 Apa 3 Aqui Mãe Muita moeda Nossa Tem moeda Tô com mil e duzentas Tô com mil e duzentas Alguém consegue abrir transmissão Vossilas Eu, eu, calma aí Deixa eu abrir a tela aqui Represa esquerda? É, a casa azul lá Não, não Lá na Na 3 O drone Depara aí Passar nessa perda aqui Não dá Só dois capa 3 Mano Bora, vamos jogar Represa aqui mesmo Ai, isso aí vai dar merda Tem cara no caso azul Eu acho Nós, nós sobe, mano Vai jogar pra onde? Tem que jogar pra algum canto Joga, joga Pela direita É muito aberto Vamos roxar esses caras aqui já Então, ó Vai, mano Pera, tô ali Tá cara Quatro caras Três caras Vai, ô, ô, Ceará Ceará Cola com o magão Cola com o magão Magão Puxa, puxa magão Tem cara na... Tem cara na esquerda também, rapaziada Qualquer coisa, para a mira aqui, mano Joguei um drop aqui O cara na esquerda também Tá na casa da esquerda O cara tá passando aqui Será a minha frente? Correu Ai, cara Correu aqui, mano Inimigo à vista As azul da lojinha tem cara, viu? É lá É lá, são eles? Tem um cara na esquerda também Inimigo à vista Peraí, peraí, magão Fica aqui, magão Cuidado, magão Tem cara na esquerda, mano Calma, calma Tem cara aqui em cima? Tem Tem Tem? Tem em cima, tem? Não, ô Ah, ele correu Ceará Você olhou tudo aí, Ceará? Olha isso Correndo lá Onde? Meu drop caiu aqui Alp, Alp, ô, Magno Cuidado de outro drop aí, Magno Vai cair Ó, tá trocando na outra casa da sua Vamos ruxar esse cara? Vamos ruxar? Vou jogar meu drop aqui, ó Ai, vamos ruxar, mano Pauta quebrando Ah, eu tô com você, ó Adão Puxei pra cá, oi Bel, Bel, Bel Joga com eles, Bel Bora, 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 bora Deitei um, deitei um, Ceará Na, 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 na Coisa aí Errei a porra da granada Tô subindo, Ceará Tem um cara embaixo, tem um cara embaixo Boa Vou salvar o Ceará Talvez o Ceará Saiu um, saiu um dentro da casa Pulou, pulou, pulou Tem um cara comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Tá comigo Não sei Joga aqui, o outro foi embora O outro foi embora Deu, deu, deu Tomei, tomei Deu outro Deu, deu, deu Tomei Pulou? Pulou, pulou, pulou Acabou? Boa Rapaziada Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Peguei a SVD já Eu, eu Eu tô, eu tô Bele, olhou o seu drop Deixa de ser mentiroso, Bele Trocação na ponte, mano Trocação na ponte Na ponte? Bora pra lá Calma, calma Bora, bora Não, não, atira não Vem embora Deu, derrubei, derrubei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, faz gelo Vai, faz gelo Parei, mira Trabalha aí, Magno Rapidão Na esquerda, Magno Subindo lá a ponte, mano Dois tiros lá, marcado Joga, joga, joga Joga Vamos continuar subindo ou não? É, guareta lá Então joga no regrado aqui Joga no regrado aqui Eu tô sem pisado aqui Isso, isso Deitei um, deitei um Sobe, sobe, sobe aqui Vamos trocar com esse time aqui, Magno Comigo na antena, na antena Isso, isso Joga pra direita Pela direita Pela direita Deitei peito em um Eu Tô tomando ponte Na minha frente tem Na, na Tô jogando Para a mira pra mim, Magno Ah, tô meio da ida Falando Tá na antena, a antena Calma, Bel Calma, Bel Calma, Bel É o J, tá lá na antena Tô vendo Tô vendo Aí, Bel Pega o da antena aí sozinho aqui magra tá voltando comigo comigo tá rushando derrubei um Boa salva, meu Aqui, meu, meu, meu Valeu Acabou minha bala de 12, mano Eu não vi Sim, por isso que eu falei pra jogar direita Ah, aqui é boi Reparador, reparador, rapaziada Preciso, preciso Vem, 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 vou jogar o step aqui, ó Joguei Boa, linda, linda Na ponte, na ponte, na ponte Dei 120, 120 no marcado Dei só 30, galera Ó, tem reset aqui embaixo 85, 85 no marcado Dois aí, magão E um embaixo 120 no marcado Derrubei um, cai pro outro Derrubei um, cai pro outro Derrubei um, cai pro outro Rush aí, Bel, rush aí Tem um caído Tem um caído aí, Bel Nasceu esquerda Boa, deu boa Boa Um pulou, um pulou, um pulou Pela esquerda Um pulou pela esquerda Rilando, Bel, rilando Vai pra palco Vai pra palco Pode SVD? Não, agora pode, pô Segunda, segunda paquita aí, mano Tá valendo SVD, irmão Ó Faz aqui o Magno Magno? Ai Magno Panelinha, panelinha Por que, mano? Nossa senhora Ah, mano Só tem dois vivos Magno, meu jogo Tem muito luta aí Meu jogo É os caras da IEM Cuidado Eles estão Oxe, minha live Fechou Não, não Discorde Minha live Fechou sozinha Foi mal, mano Fechou sozinha Ô Silas, não entendi não Não Pera aí Ô Silas Fechou a live aí, tu viu? Fechou Mas aí você quer que eu abra live novo? 19 kills, galera Entra aqui na sala Entra na sala, Silas O Odeio foi na cara do rei guia de SVD, mano Nossa, eu dei um saco Tá ligado Eu tô esperando alguém falar Algum que falou Vai pela direita Tudo que é pela direita Pra sair do meio, pô Isso Isso é isso, Silas Ué? A direita Tava negativa pra ele Não tinha como Da esquerda acertar Então pega o de cima Da direita Foca em um Deixa ele virar miolo O Jota tem 270 de vida, mano Morre nunca Ó os caras me chamando de lixo Porque eu tava de SVD Quem? Quem? Luciano Quem é esse, mano? Esse é nome de cara que tem um pinto pequeno, mano Pagou o resto Cala a boca, seu merda Quem é você pra me chamar de lixo? Se ponha no seu lugar, seu medíocre Vai lá seguir o Jota Choro Paquita Você é uma paquita, rapaz Rala Criança Vou te mostrar Vou mostrar a criança pra você, seu cagão Ai, cheirão, mod Vou mijar, mano Vou mijar Pedaço de estrume Deixa o like aí, galera Não Vou puxar Magão, 50 reais ou 50 no Pix De estrela te derrubar o Jota de lança Deixa eu pegar o lança, mano Não cria as novas regras, pô? Pronto, foi Não cria as novas regras? Bano Jota Jota 10? Quem que é esse cara? Esse cara tá pedindo pra tirar ele O que é, Magão? Que cê tá resundando aí? O Jota falou comigo no Whats Ele falou? Falou O que que ele falou? O Ridículo Deixa eu ver aqui O Ridículo Fica dando confiança Pra fofoca do chat Vai estragar a porra do bagulho Sabe que não Iria avacalhar A porra do boa Aí você fica dando Confiança Vai ter uma Militando do caralho Enchendo o saco Tão infernizando a Scarlett aqui Já te falei mil vezes Pra não Ler fofoca do chat Que fofoca dele mesmo Que falou que jogou de SVD Mano Aí eu jogo um de SVD E ele me mutou Podendo ter falado comigo Não mano Peguei SVD Dei tiro num paraquedas só Mano Tá tal Na boa Mas não Ele vai e me muta Que nem uma criancinha Ah, foda-se O Jota é muito assim Né mano O Jota é muito assim Ele faz as coisas Aí eu vou lá Ô, porque jogou de SVD Mano Vale SVD agora? Ah, não sei o que Já me mutou Ah, então beleza mano Já que é assim Bora então Porra, vamos fazer a regra Jogar de duas AW agora Aí Duas Barret Pode? Pode Magão É o que? Ô Magno Já começa a pegar duas AW Mano Entendeu? Já começa a pegar duas AW Magno O Magno vai com duas Barret Ou duas AW E o Ceará de duas caras 98 Só eu ruxando Vambora Não, é mano O Jota fala Eu fui falar lá com ele Mano Fui falar E aí Jota? Tá valendo SVD agora? Já me mutou mano De cara Aí falou Aí ele me mutou Aí ele falou logo depois Como é que foi Peguei o SVD Só pra tirar Só pra tirar no cara No paraquedas Não Não vale SVD Não, aí ele falou Não vale SVD Pra varar o gel Mas pra tirar no cara Vale Então pronto Porra Vale SVD mano Porque até onde eu sabia Até onde eu sabia Só valia SVD Quem é mobile E quem tá em live Não, agora eu vi um SVD Eu pego SVD mano Não matou ninguém Puta se Ele atirou Rapaz Não pode mano O Jota tem que dar exemplo Ele é o maior Streamer desse X-Train Mano Ele atirou no cara mano Ele atirou mano Quando eu peguei SVD Tava sem nada Joguei no chão Não atirei no cara Aí o Jota pode atirar E eu não Ah Vai cheirar o mod Rapaz Manda o Jota se lascar Aí mano Oxi Ele atirou no cara Imagina se fosse no meu time Que ele atira Ia ficar por isso mesmo Tá errado mano Tá errado Atirou no cara mano Não Cala a boca Deixa do puto mano Eu quero xingar irmão Mostra o Jota Choro Que você usa whey e creatina É mano Tá ligado E eu vou cair lá na cauda Eles agora mano Vou não Ele vai não 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 E aí E aí oi oi tudo bem opa tá falando comigo é oi ai, é isso que eu falo ai, tu não tem responsabilidade não tem nada mano, eu falei pro bell mano, esse garoto fica trocando de time todo dia todo dia, tá em um time diferente todo dia, tá em um time diferente é mano ó, é dureza o Teará já vai mudar a tag ele já falou que agora vai ficar aí o Teará é o novo contratado? não sei, pergunta a galera o que a galera tá achando Rapaziada, vocês acham que o Ceará deve ser contratado para o time de São Paulo, digita um. Mas o Ceará não tem o que querer não, mano. Se nós mandou, ele é o B10. Caramba, diga aí. Que isso, mano. A culpa é sua, então, Magno. Que já chegou xingando o fone dele, tá? Não finge que eu não esqueci, não, Magno. Magno mete o louco, Bel, tá vendo? É, Bel, é, Bel. É, Magno, você tá de brincadeira, mano. Esse Magno é um brincalhão, irmão. O microfone dele e tudo. Tá porrendo. Não, você falou. E aí, Ceará, esse microfone aí, mano. Pá e tal. Aí o cara chega e ficou todo por fora. Eu perguntei por quê? Olha o Mag7 aqui, ó. Quem tá comigo? Eu já sabia que dava ruim o microfone. Não, Magno. Não se explica, não, Magno. Tem chip aí? Não. Deixa eu ver. Tem, não. Não queima, Magão. Nem falei que cê é o buteco. Pela boca, eu falei com o Magno. Coletão 3 comigo. Eu quero. Marca aí, Magno. Tô indo. Inimigo à vista. Obrigado. E aí, vai carry lá matar os caras ou vai? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Já tô indo. Minha MP5 tá sem nenhum chip, tá? A minha também não. Dropa aí, Magno. Não, não. Pode dar pro Bell. Pode dar pro Bell. Dê pro Bell. Dê pro Bell. Dê pro Bell. Só porque eu tô jogando de MP5. Se liga. Basta ali no paduco. Ali na direita, Bell. Magno, por favor. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou comprar meu gelo. Vou usar o marreco aqui, Magno. É bairro ali aqui. É outro olho aqui, ó. Perto caminhão. Marcado aí no rodo. Então, x-zap, na verdade... Bora, Magno. O Ceará, ele... Vamos passar aquela barrite lá. O Ceará, ele... A gente tá... Pera, ele tem mais aqui, mano. O garoto, ele tem mais aqui, ó. Magno, faz pro Jota. Garoto, não. Aqui só tem homem, tá, migão? Só tem homem. Ah, ai, ai. O caminhão, migão. O caminhão, magão, esquerda, esquerda. Não, calma aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem cara aí, Bell, ou não? Não. Quero uma bomba, mano. Porra, eu tô de MP5 sem chip, meu irmão. Os dois se amam. Eu amo o Jota, mano. Mas ele me ri da tropa. O Jota me irrita, mano. O Jota me tira de sério. Ele quer meter o louco. Eu não usei arma de rush, mano. Juro. Tem uma vex, tô aqui, ó. Mano, lute a arma, lute a arma, mano. Agora, onde que tá? Esses caras podem ter pegado direita lá de novo, tá, mano? A mesma rotação que eles fez, mano. Direita, casinha ali em cima, tá ligado? Pra pegar na crocô. Provavelmente foi isso que eles fez, mano. Não tem ninguém mais, não. É mesmo, Bell. Tem cara ali no Chiara ali? Vambora, vambora. Vamos jogar direita aí. Vai cair um pouquinho aí, cara. E aí, Flavinha? É. Cadê o Jota Choro? Pra dar a opinião dele, mano. Tem cara na ponte, cara na ponte. Dois. Tá de boa. Caralho, dei capa no carro. Vem, seus merda. Me ajuda aqui. Tô atirando no cara, passando. Ah, o cara pegou o meu coquinho aqui, mano. Esse coquinho que tava na ponta era meu. Eu já tava marcando ele já há tempo, mano. Poxa. E da onde eu atirei nos caras, atirei pro couro, velho. Não tinha nem como cair, não. Joga comigo aqui, gente. Um luzinho, pelo menos. Por favor. Tem radinho aqui, ó. A gente tá indo, mano. Dá licença, Bell. Tô aí, não. Não tem ninguém aí, não, Magno. Os caras passaram a ponte. Eu sei mesmo, assim, né? Ó esse Paulo, mano. Paulo, tu quer dar uma sugada aqui, cara. Fala logo, mano. Tu, tu... Ai. Tu quer uma pincelada, mano. Pode me xingar, mano. Pode me xingar, mano. Xinga o pai. Xinga o pai. Aquela, Magno? A mesma. É isso aí, Silas. Silasim. Silas, maravilhoso. Me chama de cachorro. E o filhote? Filhote ou filhota, né? Se Deus quiser, mano. Coisa linda, coisa arada. Bora, bora aqui. Aqui, Magão. Aqui, Magão. Aqui, Magão. Tô indo. Tem que colher três aqui na guarita. Esperar? 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 Tá... Ali é o meio. Espera aí, Magno. Rapidão. Olha os caras aqui. Olha os caras aqui. Olha onde? Não, não atira não, Bel. Aqui não é cal não, cara. Ah, eu tô aqui. Eu tenho moco. Você tá vendo a moco? Você não tem moco, não. É, mas eu tô separado, meu Deus. Não, mas eu tô tranquilo. Eu tô profissional, assim. Cadê, Bel? Cadê, cadê? A lojinha tem uma na caixa de madeira do outro. A lojinha aqui comigo? Não. Não, na direita. Que lojinha, mano? Caixinha, Magão. Caixinha, caixinha. Tá falando de caixinha. Deitei um na esquerda aí, Bel. Nessa casa da esquerda. Indigo à vista. Ai, roxa esse cara aqui, mano. Que merda. Cacete, mano. Deitei o cara já. Tem um cara parado, mira na casa da direita, tá? Cadê o Magão? Tem um cara aí na... Passei aqui com o Bel já. Nossa, que cara... Passei aqui com o Bel já. Deu bem, deu bem. Marcado, deu bem. Marcado, deu bem. Deu bem, deu bem, deu bem. Tô jogando, tô jogando. Tô jogando. Deu bem, veio um. Cala a boca, mano. Me dá... Me dá... Me dá... Me dá uma coisa aí. Me dá uma coisa aqui com você, sua desavosa, com todo mundo. Xinga, xinga, Bel. Xinga eu, Bel. Xinga eu, Bel. Olha onde vocês vieram aí pra ver se tem cara. Não. Chip, vocês têm aí? Pois bem, beleza? Eu acho que eu tenho. Galera, eu tenho não. Empunhadura 3 e... Mãozinha 3. Eu quero, Bel. Ó, coroa... É, colete 4 e... E 3 superkits. Dropa aí, Bel. Vai lá. Dropa aí a empunhadura 3, por favor. Valeu, valeu, valeu. Peguei. Bora, Magno. Bora. Já tô aqui no trem. Já tô aqui no trem. Eu tô com 4 gelo. Vem, Tera. Joga comigo, Tera, por favor. Manda o Bel aí dar uma sugada. Vai dar uma sugada, Bel. Eu, hein. Ó. Fala da minha prima não, rapaz. Que eu arrebento você, não, mano. O Teará, a gente... Eu tenho um pouquinho pra dropar aqui, se alguém quiser. O Teará vem fazer teste. O Teará tá em teste, mano. Se ele passar, ele vai a partir de próxima vez, ganhando 10 mil reais por mês, mano. Nossa, mãe. Vou me matar aqui, vai pra um cara que eu não tenho nada, mano. Na moral, vocês aí vão a merda, mano. Eu tô ali pegando um pouquinho de coisa pra vocês não gostar. Mas não tem ninguém aí, não, Bel. A gente... Espera, não vai, Bel. A gente quer que nós fique tudo no gás. Eu tô com 3 kits só. Se você me pedir as coquinhas do grupo, seu jovem, ele é caro. Ó, você não fala assim do meu CPT, não, rapaz. Nem é assim, não. Cadê a SVD? Alguém tem a SVD aí, mano? Joga outra da SVD só pra... Galera, quem quer que eu jogue a SVD? Digita um aí, tropa. Ai, gostoso. Pedi um drop aqui. Alguém tem mais um chip aí só? Primeiro as costas. Ó, um sendo aqui. Fugue no outro. Tô contigo, tô contigo. Recurre, recurre. Vou jogar por baixo. Vou jogar por baixo, Bel. Tem um full embaixo, Bel. Tem um full embaixo, Bel. Joga, joga. Tem um full embaixo, Bel. Joga, joga. Derrubei, derrubei aqui. Derrubei. Boa, boa. Joga, joga. Farpa aqui, Farpa aqui, Serra. Farpa aqui. Farpa aqui, Serra. Vai, vai. Gente, não Farpa. Não vem aqui. Pedra aqui embaixo. Tem outra aqui embaixo. Vai, 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 Serra. Deixa eu aqui, deixa eu aqui. Marquei. Eu quero ver o Pix. Eu quero ver o Pix. Estão Farpa no Jota. Pedra, 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 pedra. Aqui comigo. Tá pedra? Beleza. Tô jogando direita. Aqui, ó. Tá aqui no R7. Não tem R7. Um tiro, um tiro, um tiro aí. Matei, eu acho. Não, não, matei não, matei não. Tá um tiro aí. Isso, boa. Tomei lá de baixo, tomei lá de baixo. Lá de 120, lá de 120. Tomei. Belo, eu vou subir, eu vou subir pra ver. Eu vou subir pra ver. Sobe, isso, boa. Eu também. Foi mal, foi mal. FBD aqui. Jogando pela esquerda, jogando pela esquerda aqui. Ele vem tiro, ele vem tiro. Tô com cinco giros só, mano. Tô vendo ali, ó. Joga pra cá, mano. Vamos pegar eles ali, ó. Vale, barra. Vale. Tomei capa. Eu ia não. Aqui não. Bora, bora, avançar, Bel. Bora avançar, Bel. Boa, avança mais um. Tô com quatro giros só. Vou avançar, deixa eu avanço. Tá. Acho que eles recuaram, Bel. Recuaram, recuaram. Ruxou costa. Ruxou costa. Tomei muita bala. Bora, bora, bora. Bora jogar neles. Ai, caí, mano. Bota gelo em mim. Ai, caiu pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra escala, pra costa, Bel. Cuidado. Boa. Cuidado que pode ser barra, gente. Tem kit, Bel? Ai, costa também, mano. Costa, Bel. Eu tenho dois gelos só, Bel. Fuda eu. Ajuda nós aqui, por favor. Valeu. Boa. Tá roxando, tá roxando, Bel. Não tenho, não tenho, não tenho. Tá rodando. Fica aí. Deu o meu ruim, cair. Boa, será, boa. Tem outro vilo, tem outro vilo. Tem outro vilo. Boa, será, quebrou. Tá bom, tudo. Boa. Cuidado, Toten. Ai, tô pinando, mano. Bota gelo em mim aqui, galera. Caralho. Tem cura, será? Clica, será, boa. Clica, será, clica. Valeu. Ai, tô pinando tudo, mano. De novo, tomei capa, mano. Caralho. Minha cabeça é muito grande, não é possível, mano. A gente tava trocando com um squad, Bel. Não dá, mano. Então, mas você tá pedindo ajuda. Não dá, Bel, porque a gente tava trocando com um squad já, entendeu? Oi, Bel, mano. Você reclama. Tomei muito capa. Calma, calma, calma. Olha só, olha só, o que aconteceu. Ai, meu Deus. A gente ficou sendo inchado, mano. Já morreu, já perdeu, já era, mano. Já era, já era, já era. Boa, boa, boa. Calma, 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 por aí, senhor. Porra. Você sabe descer e puxar um cara que tá na esquerda, beleza? É porque foi muito time, mano. Os caras subiu, não tinha como adivinhar, irmão. Mas é isso, pô. Eu falei o quê? Olha as costas, por quê? Vai vir, pô. É, não, é. Eu e o Bel rushou lá. Eu tô meio dos caras de onde você estava, mano. Ah, mas então, o certo era todo mundo estar junto e esquecer a costa, mano. É, eu e você foi, velho. Você derrubou um, eu fiquei atirando lá. É, eu fiquei atirando pra tentar finalizar, tentar derrubar o cara que tava passando. Tá aí, tomei capa lá do cara. Se o três rushar e um ficar pra tomar costa e depois ter que voltar, mano, vai ficar no meio de um sanduíche do caralho, mano. É. Porque, porque foi o que fudeu. Quando, quando nós tava matando o cara ali. A cal foi pra frente. Mas ainda assim deu bom, velho. Porque eles mataram dois V4, mano. Não é bom não, mano. Bom é se ganhasse, mano. Aí tinha dado bom. Eles deu dois V4 e mataram os caras tudo ainda, mano. Jogaram muito. Vacilou muito, mano. Perdi a trocação com esses caras, mano. Galera, mas deve ter avançado na esquerda ali. Se quiser, sou ruim, né? Se quiser atrás de Kiel, foi atrás de Kiel e tô boa nas costas. É verdade. Tô falando aí, porque vai chegar uma hora do, do, do... Não pode ter esses erros não, tá vendo? Tá certo, tá certo. É, não. É isso, é isso. Tá certo mesmo. Calma aí, rapidão. Deixa eu relogar. Avisa aí, por favor. Uhum. Verdade. Calma aí, galera. Mano, eu só tomei na cara, galera. Cês irem aí, tropa. Na moral, eu não... Os caras não erraram um capo em mim, mano. E eu pinei todo mundo. É que nós ia tentar fazer as kills ali na esquerda, mano. Jogamos pro CDDQ. Caraca, mano. Não é só isso, não. Olha o tempo da safe, que você ia sair pra depois voltar. Então ele virou um sanduíche. É verdade. Olha o tempo da safe, pra ver se dá. Pensa rápido numa trocação aí. O que eu falo assim, é especial, raciocinado. É só o teórico que a gente vai matar e vamos matar. É. Mas se quiser focar no buia, vai pra mesmo tempo, né? Não posso só pensar e olhar pra frente, não. Usa a cabeça. O tempo que vocês têm. Que é pouco pra raciocinar rápido. É verdade. Galera, não aguento mais jogar de peruca, mano. Minha cabeça tá doendo já, velho. É, tem... É porque tem que parar também, não é? É isso, pô. Para pra raciocinar. Entendeu? Dá um toque, vocês lembram, a cada 20 segundos, dá um toque na cabeça. O que é o toque na cabeça? Para em analisar o mapa, a situação como tá. Pra ver se dá pra fazer um votação diferente ou não. Independente. Cabelo de bluma. Qualquer coisa é um buia, né? Principalmente é um buia. É verdade. Buia que... Você vai contar. Claro que kill conta bastante, não é? Sem dúvida. Mas se fizer o combo... Aí fica lindo. Por isso que estamos lá em duas finais, né? Uma maior. Agora só falta os papitos, né? Só ver os resultados, né? Bora que bora. Bora que bora, mano. Vai dar bom. E domingo presencial. Só que o presencial, o menino vai jogar de casa, né? Felizinho. Felizinho. Deu ruim, tropa. 3Squad já vazou, hein, mano? Já era. Já era. Bora. E vazou já? Que doideira, hein? Deixa eu ver. Time do MTS. Ih, aqui acabou. Claro. Sim, claro. Dá pra brincar. Fica um chadão bravo. É, é, pô. É, pô. Não tem problema não. É, tem problema que essa pessoa vai pra cima. Acabou com tudo e não bumbum. Ai, mano Oh, bora, só bora Tá na paz de Deus Pivando essa tranquilidade na comunidade Atualizo o placar O placar tá atualizado aí, Magno Ninguém, ninguém Não, não Tá ligado Nós é o trein O trein O que? Não, eu não dá pra pegar Eu gosto dele, às vezes muito mais Tá no 240, Magno? Não, tô na minha versão lá Ah, naquele... 4.200 e... É Ah, tô ligado, os primeiros, né? É, aqueles primeiros lá Bem assim, não Mag-7 aqui em cima, viu? Oh... Oh, o celular não Terra Terra Ela não sabe de nada, mano Cala a boca, Belzebra É horrível O teco da Garena O mais gostoso É o Mago É o Mago Pra salvar os bacanas que eu derrubei lá Aquela hora Dentro do CRC O Jota matou todo mundo ali, mano Não Colei três aqui, será? Pulou pra atirar, eu já botei por dentro da lata dele Viu Viu Viu, cuidado aí, velho Que os caras tão querendo... Tão querendo entrosar aí, viu? Na hora que eles vêm, eu já escuto, fi Já pulo pra cima do prédio aqui e sai quebrando É, você é o famoso, né? U... U... A Burã 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 Ei, tomei bala, ó Tô brincando, tomei não Nossa, esse cara, mano Caraca, eu tô com o kit Burã 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 A C-80 aqui. Vai ter alguém? Magnus, você não achou um MP5 ainda? Estou com dois chips já, mano. Se eu achei, não. Nossa, achei um A-3. MP5-3. Ai, gostoso! Dropei aqui a Mag-7. Boca-3. Tudo aqui, né? Ainda tem chips sobrando. Agora você está liberado para jogar, Magão, se você quiser. Oi? Agora você está liberado para jogar MP5 se quiser. Não. Que bicho. Eu te libero, viu? Eu te libero. Não. Ai, Bel, você não manda nem na sua mulher, rapaz. Ah, Bel, eu mando. Não sei, mano. A mulher dá só na sua cara. Eu mando nela. É verdade. Aba o balde, mano. Ah, pois aqui em casa eu não mando não, velho. Eu só ouvi disso, mano. Dureza. Caraca, esses caras estão matando todo mundo. Tá rápido, né? Mano, tem três, três, três kits. Três kits. Três kits e... Vinte e quatro inalador. Bora, prova. Bora, passivo. Pô, só tem que fazer vivo. Eu tenho zero, pessoal. Não, vocês estão aí pensando. Bora, bora, bora. Bora. Vinte e quatro inalador. Vou jogar de um. Tô indo para o ponto de alimentação. Era uma grossa, vê se... Alguém viu o radinho? Radinha? Não. Ali na caixa ali. Pera aí, deixa eu pegar um negócio na caixa aqui. Não, dá licença, eu já vou. Peguei, peguei. Aham, caiu. Peguei já, é a grossa. Peguei já, é a grossa. Você pode rodar um pobre aqui? Vou rodar aqui rapidinho. Nobody on a sea together. E aí, Igor Moreira, maravilhoso. Boa noite, lindão. Vamos rodar aí, quem tem moeda aí? Não. Eu vou rodar. Eu quero, me pode. Subi tudo aqui, ó. Tipo, também. Excuse me, please. Excuse me, please. Excuse me. Vem, SBD aqui. SBD pode ou não pode não, né? Pode, pode. Compre, eu vou convosco jogar. Não, não. Não, não. Ah, Magno. Quer uma barra, gente? Ah, não. Passei. Ué, aí o cara já tá sem nada. Pegaram duas mil moedas aí, mano. Duas mil. Eu tô guardando, tô guardando. Dá aí que eu quero pegar essas moedas aí pra me rodar aí. Compre aí pra pegar ela. Agora eu vou rodar aí. Ah, eu acho que eu vou querer jogar de carga extra, mano. Tá valendo carga extra só pra mim. Meu, meu moedas. Tropei mil moedas. Tropei mil moedas. Aí, aí a moeda aí, ó. Amigo à vista. Esse Magno tá tirando, irmão. Quem é que tá precisando de coquinho? Eu, eu. Eu, 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 eu. Nossa, todo mundo. Não, melhor comprar coquinho na lojinha, Bel. Esquece isso aí, rapaz. Bora, bora, bora. Vamos jogar pela direita aqui. Vamos jogar pela direita. Pela direita. Vem, vem, vem aqui. Direita, direita. Eu sou o trem. Galera, alguém confia no Bui aí, mano? Tem alguém na live? Magno, Magno. Compre aí. Na história? Ai, ai, ai. Galera, quase que eu decido que queria jogar de carga extra. Mas eu só não vou porque o Magno não deixou, mano. Cara, e ainda tem um sumensador também. Sobrou 300 moedas. Eu peguei qualquer coisa. Agora, rápido. Bora. Bora. Olha um drop aí, mano. SVD, mano. E aí, galera? Sim ou não? Digita aí no chat, irmão. É, o que? AX? É não, é não. Não, joga não, joga não, Magno. Joga não, joga não. Tá, já trolei uma vez. Então, um. Você joga, dá permissão para os outros. Caraca, eu estou de 19 gel, meu irmão. Estou com 5 só. Estou com 5 só. Você trolou agora para ser eu ou não? Não. Você trolou um agora é eu. Não, meu Deus. Pega aqui, Magno. Você dá acesso para os outros que eu tenho que ser trolado também. Eu pego. É gelo ou será? Está com quanto será? Você vai ficar brabo. Está com 5? Pega aqui. Valeu. O Magno estava sem gelo. O Magno agora está com 20. Estou com 10. Estou com 10 também. Estou com 9. Tem cara aí em cima. Estou marcando lá, tá? Tem cara marcando já lá. Magno, dá suporte. Estou avançando. Tem. Vai. Morri, morri. Estou de bocão. Se derrubar um de cima, eu consigo quebrar o pau aqui também. Dei uma nele. Dei uma nos dois. Um tiro aqui, Magno. Um tiro comigo. Eu estou tentando, mano. Estou conseguindo acertar ele. Não, estou mais lá de cima. Derrubei. Derrubei o de cima. Não consigo rushar agora. Tem dois me rushando aqui. Socorro. Estou aqui. Você vai ter que atirar no cara de cima. Jogou bomba. Estou tentando. Deu bem. Deu bem um. Deu bem um. Vou jogar lá. Acabou o meu kit. Acabou o meu kit. Estou bem. Estou sem vida, Bel. Sem vida. Pulei. Estava vendo granada. Puxei aqui. Deitei um. Tem uma W aqui no dropper. Topei um. Estou hilando. Traz aí. Fala, rapaziada. Passa a call. Passa a call. Passa a call. Loginha, loginha. E aí 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 Olha, olha, bora, 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 bora. Que isso, eu tô vendo um bandeirão aqui do Ceará farfando os amiguinhos, né? Que isso, hein, Ceará, cê tá meio agressivo, hein? É, os caras farfou gelo, né? Tô com 5 gelo, mano. Tô sem gancho, tô sem gancho, tá? Tô com 15 gelo, ó. Tinha gancho no último loot ali, mano. Esquerda, 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 esquerda. O cara na esquerda ali, ó. Na plataforma da esquerda. Derrubar eu já pulo lá. Fala comigo, Ceará. Calma, calma. Vamos ver, vamos ver primeiro atrás. Mano, tem um cara lá em cima. Marquei, galera. Onde que tá? Lá em cima. Aqui mesmo, na esquerda. Tá vendo lá? Cê tá vendo? Dei dois capas, mano. Dei dois capas no cara. Parabéns, parabéns. Tomou, Ceará? Dei capa em um, Ceará. Dei capa em um tanto CR7. Tô encostando embaixo. Rapaziada, ó. Ninguém vai, ninguém vai, mano. Ninguém vai. Volta, volta. Beleza, beleza. Volta no mundo. Vem, vem, vem. Voltei, Ceará. Isso. Tem essa raça. Rapaziada, alô, alô, alô. Tão voltando já. Tão voltando, Mag. Já estamos aqui. Voltou já, já voltando. Tão me ouvindo? Alô. Alô. Deus a Deus, irmão. Inimigo à vista. Rolete de fato ali, tá, galera? Rolete de fato. Caramba, aqui pra fechar a próxima ali. Vamo, vamo segurar esses caras aqui, Magno. Ó o coquinho aqui, pra quem ficou sem alado. Eu tô, tô de coquinho já. Deixa eu ver seu. Tem alô. Bora juntos! Só um beijo, deixa eu ver seu. Acho que o coisa do Magno bugou. Ô Bel, ô Bel, consegue jogar aqui não, Bel? Tem um squad aqui. Bora juntos! Não, tô descendo, vou descer. Os caras vai descer. O foda é que os caras vai pegar safe aqui ainda, mano. Peguei, peguei, cheguei. . Ó o rei. . . . . . . o jogo tinha acabado, boa mano uma bala boa derrubou o jogo derrubou o jota lojinha tem não precisa não, ta na loja esperando pra salvar comprou dois comprou dois mano olha pro céu ta pra você mano ta indo pra você tem um dentro do gás ainda derrubei um aqui, aqui, aqui como que será derrubou 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 uau bora 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 gg derrubou gg o jota deve ter chorado agora a noite inteira bora ai galera cês tão vendo ai 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 olha o que o jota olha o que o jota vai fazer achando que ta jogando ranqueada tah ele empathic nessa z robbery deve ter mas deixa eu só ajeitar a live aqui rapaziada, vai ter um 4x4 vai ter um 4x4 tá vendo? passei um kit aqui, né? eu já subi aqui na plataforma, tá vendo? cadê? ah, mas o cara tá de pegadinha tô vendo já nossa senhora caraca grudou logo dois, cara não eita, desigão entendeu? a mira não tava nem na cabeça puxou, mano cadê o bacana? vai criar ou não? cadê, 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 cadê? GG, tropa GG, deixa eu ver se vai ter o 4x4 galera, querem assistir o 4x4 sim ou não, tropa? cadê, mano? é o M&M, manda mensagem no WhatsApp mandei, mandei, mandei mandei, ele falou que vai criar ua lá tá boa é, full personagem é normal, né? é morou mudar aqui as habilidades muda, Bel, muda que você é merecedor obrigado sem nada ei, o jato tá bolado com o meio ei, o jato tá bolado, o jato tá bolado vê se tá bom essa skin aqui, ó calma aí, deixa eu olhar aí não, calma aí, deixa eu montar a minha skin aqui, Bel, rapidão não, não, aí você entra aqui, olha é aqui pra você ver nossa senhora tá lindo, mano tá lindo coisa linda que usará rapaziada 4x4, mano vai rolar o 4x4, ó o placar deve tá aí atualizar aí ai, cali, cali, cali oxe, é meia noite ainda, mano caraca, o x-training começou quase 9 horas quase não, começou de 9 horas até porque tá sendo bem rápido sai de grupo aí vocês, sai de grupo sai de grupo, sai de grupo calma, calma você tá querendo entrar aqui com nós? é só pedir, oi é, mano eu, hein não, não, eu tô na sala aqui, o MMA me chamou já não, ninguém liga então eu tô indo dormir, valeu não, não, que isso, mano aí, tá vendo? é isso aqui não pode não, 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 vai deixa de conversa é, tem que ir dormir, né, Magno já que não faz outras coisas, mano é bom ir dormir mesmo você vai apanhar isso, vacilão não, não, não olha aqui, ela me mandou eu vou mandar pra vocês olha lá, olha lá no grupo lá mano, eu vou botar uma skin gemadaça aqui agora, cara, olha lá calma aí, calma aí, não, meu Deus quer jogar com os caras, é, Magno? não, não, mano, ainda não tem condição, não cadê? quem tá faltando aqui? o melhor do mundo, graças a Deus é o boteco que tá faltando aqui é assim, né? então, mano, eu vou dormir aqui também é, eu vou dormir agora olha lá, olha lá do grupo lá que minha esposa me mandou calma aí, deixa eu só botar uma deixa eu mandar deixa eu colocar o Angelical aqui, por favor, rápido ai, meu Deus ai, mano, eu vou com a skin toda zoada que eu não tô achando o Angelical, velho caramba, mano, cadê essa desgrama, mano? cadê, Magno? deixa eu ver lá qual que foi a treta quem é que tá me flodando aqui, irmão? ela falou assim vou fazer um teste de gravidez aqui nossa ai, ela foi nossa ai, meu coração gelou cadê, cadê? me chama aí, Magno e aí, Magno? não, ai, ela falou ai, é dois pra dar, mano ficou só um não, foi dois ali, ó só que ele tá ali ela pegou ela pegou ela pegou na internet essa aí é o real nossa, Magno olha o real aí, ó olha lá o real não tem nenhum botãozinho do Magno chega deu por isso que é é ele passou foi mal, mano Magno, você não pode passar esse susto não, mano é, você já tá mais de idade você já tá ali, idade o que que tá acontecendo aí pra gente dar gol ele quer ele quer apostar no 500 bora, bora, bel 500, tem meu sem teu tem do Magno e 200 do Ceará bora salva aí é nóis, mano leva nóis aí pra Nova York e aí, Jesse nossa, quase que eu falei é mal ali bom tratado pelo quentão, quentão se a gente perder o Magno paga bora o Magno não me dá dinheiro o Bel, o Bel ou, ou o Bel ou o Ceará ô Silas tá aí? ô Silas quer assistir Silas? ai, tá mutado tá mutado tá mutado eu não gosto de ver coisa de boteco o Bel e aí o Bel quem perder manda foto do BOGA valendo? ai, vambora valendo aí eu quero ver é, a nossa comunicação a gente tá acertando ainda apesar tem muita coisa que tem que acertar tem que Eu vou ensinar o que seu nome morre. Eu me treino para essa Bermuda. Nossa, você tem sete. Não. Eu coloquei a lock ainda. Aí o M&M passa até mal. Ai, mano. Vem comigo, tá? Com medo da esquerda, mano. Será que pode ter passado? Peguei esquerda, bro. Eu vou beber uma água, mano, porque esses mobiles não rusham nunca. O cara já tinha me atirado aqui atrás da casa. Trás da casa tinha um parado mira aqui, Magno, na minha frente. 90 no marcado. Vou pegar um Costa aqui. Um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado. Um tiro. Ah, pulando ele, pulando ele. Tá um tiro. Boa, boa. Cuidado, Costa. Um, dois. Atrás... Pô, velho. Atrás do meu... Meu. Ai, morri, morri, morri. Nossa. Nossa, mano. Quem foi que me derrubou, hein? O cara é costa, ainda morreu, Magão. Não, Magão é um boteco. Oxe, ele tava do analógico, irmão. Ah... Tadão. Porra, mano. Que possível, mano. Caramba, na moral. Velho, olha a minha skin. Tá linda ou não? Fala a verdade. Isso aí, pra mim tá bem branca aqui com um capuz. Galera, de 0 a 10 aí, uma nota nessa skin aqui agora, tropa. Eu acho que vale 12. Meu irmão, essa skin tá muito linda, mano. Na moral mesmo. Papo reto, galera. Quem não falar que não, tá invejando. Ai, errei o rolo. Socorro, socorro, tô morto. Tem um cara jogando em mim aqui, mano. Duraço. Meio, Magão. Traz o meu gelo aqui. Correu pra direita. Jogou direita. Ai, morri com esse lixo, mano. Ele passou a calça, tá no parado. Vel, Vel, comigo, 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 Vel. Aqui na frente, tá na frente. 2, 2, Vel. Mano, eu vou ter que aumentar pra 10 aqui. Um, dois, dois. Mas eu peguei, eu fui ruxar meio, mano. O cara ruxou em mim, porra. Eu tava sem nada. O cara me ruxou aí e ninguém fez nada, mano. Esse time é lixo. Eu vi, velho. Mas aí quando eu tava indo, o cara meteu o bala em mim e me ruxou. Caraca, mano. Não, se eu perder pra esses mobile, eu desinstalo o jogo. Jogou um direito, jogou um direito. Caralho, mano. Ó o cara ruxando aí, mano. Tem um que passou já, tá? Um que passou. Dois capa não marcada. Um capa aqui. Dois comigo, dois comigo. Joga aí, joga aí. Trancou aí, Magal. Ele tem marcado. Aí tá aqui, será? Pula nele. Não salva, não salva, será? Cuidado, vai ruxar, vai ruxar, será? Boa, será? Ah, o cara ruxou em mim, mano. Ruxou aqui no meu pé, no meu pé, no meu pé. Ah, eu é mesmo aqui, mano. Tá salvando aqui, Bel. Não, tá jogando aí, tá jogando aí. Tudo aí, Bel. Ai, linda, Bel. Linda, linda, linda. Caralho, eu dei só na cara, mas com... Pudeu, vou ter que desinstalar o jogo, não vai perder. O pior, né, mano? Que eu apostei o boga, mano. É por isso que o Bel tá entregando aqui, apostei o boga, troca. É eu que tô entregando? Certo? Não sou eu? Aham. Tem cara jogando em mim, mano. Dei capa em um. Derrubei aqui já. Caralho, mano. Marcado aqui, marcado. Mas eu vou treinar. Três, três. Três aqui, três. Tem o meu corpo. Mano, eu dei capa no cara. Aqui deu capa, mano. Calma, Sela. Calma, Sela. Calma, calma. Calma, calma. Não, Bel. Você vai ganhar agora, mano. É a sua obrigação, mano. Eu não quero mandar a foto do boga pro cara, irmão. Vou parar a mira. Vou parar a mira. Passa aqui. Joga a costa, joga a costa. Joga a costa, Bel. Joga a costa. Derrubei um, derrubei um. Boa. Marquei outro, marquei outro. Dei tiro. Vou pular nele. Boa, teammate. Lá na frente, lá na frente. Marquei. Tem gelo. Vou pular nele, Bel. Vou pular nele. Que isso, Magno? Pule em mim também, Magno. Ah, cadê aí, rapaz? Tá entregando aí, safado. Horrível. Que isso, irmão? Eu dei... Eu tirei o capa desse cara tudo, cara. Que aí? Ai, galera. Tá vendo, mano? Meu time me odeia, irmão. Não, Magno, eu vou sozinho, mano. Nós ali quebrando o pau ali, derrubando os carinhas lá, entregando. Você tem que pular em mim, Bel. Bora, bora. Confia, confia. Nós é o time da virada. O ladrão tá ligando muito. Eu preciso relogar, mano. Jogou meio. Joguei o meio, mano. Socorro. Dois aí, Magão. Beleza. Ai, meu Deus. Jogou comigo aqui. Questa, questa. Tá atrás. Socorro, socorro. Socorro, será? Encosta, encosta. Magão, um tiro, um tiro isso aí, Magão. Não acertei um tiro nesse desgraçado. Ai, eu deitei, mano. Tá pegando como que a mina tá na cara e não gruda. Tá salvando aqui, mano. Tá salvando. Vai salvar aqui também. Vai salvar aqui. Que atrás, que atrás. Aí, ó. Ah, eu tô nervoso. Brilha, será? Ai, Magão, Magão. Não, não dá pra salvar. Não dá pra salvar. Não, o cara não tava um tiro, mano. Papo reto. Eu acertei o tiro nele. Não, que isso. Tava muito alfa. Eu dei cabo 75 e o arrajadão nele, mano. Alguém compra o colete pra mim, por favor. Preciso de equipamento. Que mentira, mano. Caraca, eu acertei um tiro nesse cara, não? Não, irmão. É o sono. É o meu também. Passou garagem, mano. Passou garagem. Eu tava lançando garagem meia. Tem quantos aqui na direita? Tem um no celeiro. Um celeiro. Colado no celeiro já. Jogando esquerda. Três de esquerda. Três de esquerda, rapaziada. Três de esquerda, rapaziada. Dois celeiro. Dois celeiro. Vem primeiro. Vem primeiro. Vem primeiro. Vem primeiro. Vem primeiro. Ah, tá ligado. Um tiro. Pua, pua, velho. Peteu aqui. Ele não consegue passar. Ele não consegue passar. Ele não consegue passar. Ele não consegue passar. Tá salvando. Tá salvando. Cadê o último? Tá aqui. Tá aqui no galera. Tô saindo com o Bell. Tô chegando. Não cai. Eu não tenho avisar. Tá no parquinho, Magal. Coloca ele pra trás. Pulei botando. Pulei botando. Parece até que faz piada esse merda. Oxi. Só na cara, cara. Só na cara, cara. Receba, graças a Deus. Pegaram 12 não, né? Pegaram 12 não, né? Tocou duas 12. Oxi. Mobile é bom. Você que é ruim. Nós que é ruim, na verdade. Nós é o caralho. Você é ruim, Bell. Olha lá. Você é péssimo. É horrível, é. É pior do que o planeta Terra, irmão. Pular de sua casa aí. Tranta o gelo aí, será? Tranta o gelo. Bota o gelo aqui, Bell. Pariu. Eu peguei uma ruta. Ah, eu tiro aqui com os gringos dentro. Eu dei um dentro, dei muito capo. Tem dois capos. Um caiu, um tá embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Tem dois capos. Um... 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 Caiu, mano. Passa... Ah... Não é possível, meu irmão. Não, agora eu estou jogando sério, mano. Agora eu estou jogando sério. Passado, mano. Preciso de equipamento Vamo pra ai Vou jogar pela esquerda Jogar com o Magma Cara, aleatório Jogando bandeirão em nós Não é possível Ficar pra lá, mano No marcado, 47 Eu acho que eles vão rushar em você, mano Ai, tem um aqui já, Magno Para a mira pra mim, Magno Que isso, Bão Ah, para a mira pra mim, mano Dois aqui, mano Olha ali, olha ali Tá avançando aí, avança aí Tem dois caras jogando no Magno Ué, nós estamos parados na mira, porra Faz o que? Dois capas no mercado, porra Tem um cara rushado aí já Dois, tá? Ai, mano Deu capa mesmo Olha esses caras Só estreifa, mano Meu Deus, mano Porra Não é possível, velho Que vai... Bora, 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 bora Vou confiar na virada Ah, meu analógico Tá bugando Passou um direitonado É, o M&M Apoio de dois velhos Decaf1 Um tiro, com um tiro Quebra aí Quebra esse gelo Tirou a vista Deitei, deitei Eu derrubei lá mano, só tem mais um Só tem mais um Tô rilando, tô rilando Tô levantando não Tô levantando não Um tiro, um tiro Caralho, pulei botando mano, né esses dois caras Caralho, caralho, pulei botando Marquei Esse cara da esquerda tá sozinho aí? Tá, mas não dá pra ruxar ele Ah, esse cara vai jogar no gás, véi Se der uma pegada aqui vai ganhar força Tem um cara desceu aqui direita Marquei, marquei, desceu Subiu de novo Dei capa nele Dois brigados aqui nas costas Dois aqui, dois comigo, dois aqui Tô jogando aí Joga lá pelo, joga lá pelo Deitei um, deitei um, marcada Deu comigo, comigo, dei um Joga aqui pelo Dei capa aqui mano, cadê você? Tá um tiro Boa Oxe, eu dei capa nele, você deu quantos capa nele Valeu Dei capa aqui A última aqui é menos 100, menos 100 Tá neutralizando Menos 100 Opa 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 Parcou do nosso amigo rapaz Oxe É o Ceará É Foi mal Ceará Eu esqueci mano, achei que era o inimigo Pega Pega a esquerda Pega a esquerda Pega a esquerda Tima Joga contigo ou não? Não, 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 deixa eu sozinho, deixe eu sozinho Tore velone Tore velone Que ótimo do planeta Tô aqui lá atrás Nem, 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 nem aqui Um tiro marcado, nossa, como que esse cara não caiu mano Não, não, não tem um aqui Será que eu tomo delay de queda aqui, se eu pular aqui mano? Pulou na caixa, pulou na caixa Ah mano Dei capa ai no marcado Dei capa ai no marcado Ai tomei das costas, tomei das costas, bota gelo aqui Gelo direita Boa boa Clicou Valeu Dei muito peito ai no marcado Magno Tranca Magno, tranca Tranca mano Tô sem gelo pô Nossa mano, que desgraça mano Caraca irmão Ai meu Deus mano, não é possível Véi Nem noé mano Nem noé carrega esse time mano Mano Ô Bel, mano Caraca Nós vai perder o A foto do A foto do boga 500 conto E eu ainda vou ter que desinstalar o jogo Se nós perder mano Oxi, olha só o que eu fiz ai então Olha a clipada ai galera Se liga nessa clipada mano, e o cara não morreu Como é que pode mano? Olha aqui galera, olha isso ai mano Esse cara ta usando Esse cara ta usando o hack de não cair mano Olha ai Bel, ta vendo Bel, olha isso Um tiro marcado Nossa, como que esse cara não Ta usando o Ofra mano Ta usando o Ofra irmão Não valeu não galera Aí mano Caraca Para de usar hack Mobile Filha da Xuxa Não 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 Se eu perder Não vou pagar hein Se eu perder não vou pagar mano Tem condição não mano O cara tomou 50 capa e não morreu Fafada boa Fafada de mobile É coisa linda Bora, 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 cadê o Ceará? Tô entrando de lado Capa 3, quem viu mano? Vou mostrar de novo ai troca Calma ai deixa eu relogar o emulador também por favor Pede ai velho pra esperar Calma ai rapaziada Deixa eu relogar esse emulador aqui mano Que não tem condição um negócio desse não Isso dai é fake news mano 5 mil capa dei no cara Faz nem que o direito Ah esse cara mano Não viu que eu matei 7 boneco não Seu merda Metendo louco Esse cara mano Matei 7 boneco na partida Mesmo brincando Ai ai Vem jogar aqui então no meu lugar profissional Ô Bel, manda o IDC ai pro Everton jogar aqui mano Ele é a lenda do 4x4 Ele é a lenda ai do 4x4 que ninguém nunca ouviu falar Me chamar imagina por favor Bora 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 que eu loguei no outro emulador Agora agora Olha o Akatsis E aí Akatsis Vem vem joga aqui mano No meu lugar ai ó 6 kills 5 capa mano Que eu só dou na cara irmão Ah Se a gente perder cobra esse Everton ai viu Magno O cara é o próprio patrocinador aqui mano Ai caramba Contrata ele pro time mano Que ele vai jogar no meu lugar essa lenda É possível mano O cara é um profissional aqui que ninguém nunca ouviu falar meu irmão Bora começa logo rapaz Da goa ai mano Que eu já to quase dormindo aqui no Pô vou ter que logar no mobile aqui pra bater nesses cara De marola Olha o NP querendo que eu faça live de peruca Ai se pensado irmão Eu vou acabar com esse MN agora mano Eu me treinei meu para essa Bermuda Que força mano Que porra né O que é pra isso mano eigenlijk é um cara muito maravilhoso Os caras não estão me xingando do J mano Então eu tenho que banir esses cara Olha o cara não cai, mano Ai tomei peito mano, morri Cadê o daí de trás, tá onde? Um tiro mano, o cara não cai velho, tá um tiro marcado velho, um tiro, dei capa nele Ah, o cara me deu peito e me matou Caralho, como é que esse boteco Ai não mano, não, não Esse halder era nosso Não Tá somando direita Desceu um baixo, tá ruxando baixo Tá ficando aí, Madrão, cuidado Dei capa nele, dei capa nele Ah mano, tá um tiro esse cara mano, joga nesse lado, tá um tiro velho Tá marcado Ah, tomei nas costas Ah, os outros também não jogam Puta pariu velho Olha isso mano, olha o cara que me deitou irmão Porra Dei dois, dei um capa nele e ninguém Será que meu capa não contou mano? Porra Engole eles pela direita ali rapaziada Bora, bora, bora Engolei eles aqui Passou dois esquerda Dei capa ali não passando Marcado um aí ó Marcado um aí ó Marcado casa L Mano, roxa mano, vambora De capa Ruxando dois em mim Ruxa aí, joga aí rápido Jogou dois em mim, corri Dei muito capa no marcado mano Muito mesmo Dois comigo Ah, dois caras jogando comigo mano Aí, aleluia Finalmente Comigo aqui, comigo aqui Tá de dois, cuidado Boa, boa Tem dois no meu corpo lá Tem pra banda de onde eu tava Pô, o Ceará tá com três de vida Ai, deu ruim Valeu Nossa De novo você tá sozinho Mas mano, eu corri dos caras Véi Porra, por que no Ruxa três Vê dois mano Vocês ganharam a trocação Morreu depois mano Para de querer ficar me culpando Porra Oxi, mas eu corri mano Assim como os caras Tavam correndo Eu também mano Meus caras Não atrapalhou vocês não Os caras que estavam Correndo atrás de mim Não atrapalhou vocês não Se vocês perderam Eu troco ação Três de dois Bom, ganhou Mas aí Os dois caras Que estavam me matando Matou vocês Passou um, acho Deitei, deitei Tem um meio aqui mano Tem um passando na esquerda já Deitei um Bora, bora, bora Meu passinho Derrubei, derrubei, derrubei Tão voltando dois Um tiro mano Perdi x1 aqui Joga aí que tem três aí só Três aí e um aqui comigo Joga aí rápido Joga aí rápido Tem um cara à costa Tem um cara que me matou Que tá por aí Perdido no mapa Cuidado Taca um bell Marcado um Boa, boa Quebrou Joga todo mundo no meio Rapaziada Bora, bora Bora, bora Preciso de equipar Não, não, não Precisa não Peguei aqui Beleza Tá só um só Tem um direita Tem, tem um direita Engola esse cara Direita Mano, um tiro comigo Tá sozinho Tá sozinho Ele tá aqui na base Que que manda jogar meio Véi Não ganhou a guia Falei, falei 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 Bebeio Correu, cara Correu Jogar atentado Não dá Isso aqui é foda Alguém pegou 12 Oh, compra um pra mim Vai lá Um colete aí pra mim Por favor Alguém pegou 12 Alguém consegue Comprar um colete Ai, valeu Ai, cali Olha os caras Me hateando no chat Bora, bora, bora Vai virar, rapaziada Peguei a esquerda Peguei a esquerda, rapaziada Boa, boa Avancei Recoei Fora Quanto peito nele Dá pra salvar? Ó com quanto eu fiquei de vida Ai, mano Que porra foi essa, véi? Vira atirando Acerta a capa Tá, na bola Cara, é muito bom, filho Cê é louco, mano Papo reto, João Paulo Esses caras Acha que me prejudica Dando um hate, mano Tem capinho Quanto mais hate É melhor Três, três Tô com três Tô com três Cadê o NP? Ai, caí, mano Dá pra salvar? Tô corando Tem que vir rápido Tem que vir rápido Tem uma na base Não Rapaziada Joga Tem três esquerdas aqui, rapaziada Um já jogou um roceleiro Tô jogando aqui, Magno Ah, esse cara ia morrer muito, Magno Ah, o cara pulou na cerca e me matou, mano Caralho, mané O cara pulou na cerca e me matou, velho Muita mira, muita mira, mano Do 4x4, mano Joga por baixo, meu Deus Tá bem De capa no marcado Calma, calma, Gal Cadê os outros? De capa no meio Deu, veio um Valeu Fecha a porta Apaga a luz Concentra aí Nossa senhora O pai voltou agora, tá? Estrilhares, mano Estrilhares, mano Estilo 2x9 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 Perdei um Dei capa, perdi meu capa também, mano Caraca, velho Boa, boa Joga nele, joga nele Valeu Deve tá na nossa base, deve ter jogado tudo por trás Tá correndo, tá correndo Tá correndo Motou o gelo aí Muito peito nele Dei muito peito nele, boa, boa Esta porra Apaga a luz Valeu Ai, cali, cam E aí Passou um direito Marquei um aí, muito peito Dois comigo Joga aí, joga aí Tem dois comigo Dois comigo Deitei um Só tem um aí Só tem um aí Aí nasceu uma na casa no meio Comigo Um tiro Deitei três capa nele Boa, boa Três não Um capa na raiva Caraca, mano Aí, tá vendo? Dois caras jogaram em mim, mano Só que dessas vezes Vocês cobraram Bonito Joga dois Dois, mano Vamos 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 Vou jogar aqui Diga Vou jogar Esquerda Fecha A porta Esquerda Estou indo Ai, calica Mais um, magão Mais um Ok Calma, magão Calma, magão Se avançar Se avançar aí Avisa Viu, bro Que ele vai me pegar A costa aí De boa Acho que eles vão jogar Pra cá Então Estão querendo jogar Pra cá Bugando o pixel Não cai, magão Se cai Fodeu Tem dois Ah, eu quero Olha isso Olha isso O cara Pulei Me botou Já Acho que eles vão Só vão jogar Lá, magão É, que eu botei Sigilo aí É, vão jogar aí Eles vão jogar aí Voltei, 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 Magão Tá, tô indo Jogou aqui Dei capim, voltei Dei capim, voltei Jogou aqui Jogou aqui Atrás de vocês Atrás, atrás Atrás, rapaziada Socorro Socorro, magão Mira pra mim, magão Não tá roxando Magão Ai, doido, mano Doido Avisei Avisei, legal É, fizada Foi boa É Boa, rapaziada A gente tem que treinar Mais A gente tem que treinar Mais 4x4, mano Nós pede pra todo mundo Valeu, valeu, gente Valeu, valeu Boa noite Valeu, valeu Rapaziada Vou ter que mandar A foto do boga, mano Vou ter que desinstalar o jogo E vou E alguém aí do chat Vai pagar 500 pro MM Manda o Pix Ai, não, mano Perdemo, galera Digitar efeito Valeu, valeu João Paulo Deus abençoe você também Meu lindão Eu banei esse Esse fracassado aqui Desse raí Vou dar um banzinho aqui Valeu, João Paulo Pelas estrelinhas Agora que eu vi Perdi, galera Perdi, mano Acontece Eu vou dar um banzinho aqui Valeu galera, é isso mano Vou parar né Cinco horinhas e quase seis horas de live Amo vocês mano, valeu galera Amanhã a gente tá aí, valeu Tamo junto, se cuidem mano Beijão, boa noite Amanhã tamo aí se Deus quiser mano, graças a Deus Mais uma livezinha do mês de setembro Primeira live do mês Foi maravilhosa, agradeço a cada um que brotou Tamo junto galera, fiquem com Deus aí Fiquem bem, vou postar umas clipadinhas Lá no insta, valeu tropa Um beijão aí pra vocês mano Uma ótima noite de descanso aí pra vocês galera Uma noite maravilhosa De descanso aí mano, pra todo mundo Uma ótima sexta-feira pra vocês também Valeu mano Ai calica